Olá, meus queridos, eu sou o Dimitri Cosma e eu sou o Felipe Guerra e este é o podcast sem freio, descendo uma madeira desgovernado. Vamos lá? Hoje o papo vai ser muito bacana, vou conversar com o Felipe Guerra, que produz cinema independente de baixo orçamento desde os tempos do VHS, em que distribuía seus filmes pelo correio, né, Felipe, inclusive? Tu acabou de entregar a idade de nós dois, só nessas duas palavras, VHS e VHS. Esse correio tu já nos entregou, porque são dois velhos, né? Dois velhos, pois é. Não vai fazer o menor sentido para a molecada que estiver assistindo o vídeo, mas sim... Vamos explicar, pelo menos, o pessoal vai entender. Tu também começou por essa época, né? Também, também, tem muita história dessa época. Antes até disso, acho que a gente vai contar até umas histórias disso daí que vai ser bem interessante. Bom, além de produzir cinema, o Felipe também é jornalista e escreve sobre o assunto. Ele é fã declarado do gênero de trash, de terror também, mas também conhece muito, muito sobre os outros gêneros cinematográficos. Então vai ser um papo muito legal, que a gente vai conversar de tudo no universo do cinema. Certo, Felipe? Vamos lá. E olha, eu acho que vai ser uma conversa longa, inclusive. Então se preparem, peguem a pipoca e vamos lá, vamos conversar. É isso aí. Vamos embora. Bom, deixa eu só fazer o jabá antes de começar a conversa e de soltar o freio. Aí depois a gente já desengata direto. A gente está disponível em vídeo no youtube.com.br Dimitri Cosma e também em áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. Você segue a gente lá para receber o aviso dos programas novos que são lançados aqui semanalmente. Você encontra também esse podcast, além de muitos outros trabalhos meus como filmes, games, artes, no dimitricosma.com. Lá está tudo organizado, então fica mais fácil. Todos os meus canais, todos os games que eu tenho disponíveis, artes, onde você vai poder ver as artes. Então está tudo fácil lá para vocês verem. E mais uma dica aqui, não menos importante, se você se considerou tornar-se membro aqui do canal, para você ter acesso imediato a muito conteúdo meu exclusivo, que você só vai acessar aqui sendo membro. Como, por exemplo, meus curtas-metragens, documentários que só estão disponíveis para os membros. Muita coisa. Tem, por exemplo, não sei se o Felipe assistiu o meu curta Horário Nobre, o Banquete para Urubu. Você assistiu, né, Felipe? Assisti no Cinema de Bordas, quando passou lá em São Paulo. Cinema de Bordas. Vale a pena, vale a pena, hein? Pois é. O único lugar está disponível só aqui para os membros. Porque não dá... Assim, não tem como a gente liberar esse filme. Não tem como soltar no YouTube. Porque vai dar problema. Não, esse é uma bomba, esse é uma bomba. Esse você só vê se o diretor liberar mesmo. Não adianta procurar, porque não tem para baixar, não tem para piratear por aí, não. Não existe lugar nenhum. Pois é. Inclusive, eu estou preparando, ainda não está no ar, mas vai estar no ar em breve, o making-off desse curta-metrage. Acho que é muito legal também. Às vezes, Felipe, eu não sei você, às vezes eu gosto... Tem filme que eu gosto até mais, assim, o making-off do que o filme em si. Cara, todos os meus filmes é assim, na verdade. Eu prefiro lembrar deles da filmagem, da festa que a gente fazia e tal, do que do filme pronto. O filme pronto me traz até, às vezes, algumas más recordações. Porque eu lembro de como eu podia ter feito melhor, como eu gastei dinheiro com aquilo e não ganhei nada, sabe? Mas aí eu vejo o material bruto, eu vejo as filmagens, aí todo mundo se dividindo. Divertindo e rindo e brincando. E, pô, me dá todo um novo ânimo, assim. Aconteceu agora com o meu filme Entrei em Pânico ao Saber, o que vocês fizeram, na sexta-feira 13, de verão passado, né? Que é um filme que eu nunca gostei. Ironicamente, é o meu filme que o pessoal mais conhece, mais lembra. E eu resolvi reeditar ele todo para lançar no Fantaspo, agora em abril desse ano. E vendo o material em bruto, assim, pela primeira vez em 20 anos, eu peguei aquelas fitas e comecei a ver. Nossa, eu me diverti muito, sabe? E comecei até a gostar um pouco mais do filme, que eu ainda não gosto tanto, sabe? Mas vendo aquelas imagens, eu disse, olha só essa molecada fazendo cinema, filmando de madrugada, sabe? Na época, ninguém pensava que um dia ia ser casado, ter filho, etc. E não ia mais conseguir tempo para fazer isso, né? Todo mundo descompromissado, desimpedido, filmando duas, três da manhã, sem reclamar, entendeu? Então, nossa, eu vi aquilo, cara, ele deu um saudosismo, sabe? Eu disse, puta merda, é muito mais divertido fazer do que ver o troço pronto. Por isso que eu sempre recomendo a todos, façam seus próprios filmes, tentem, nem que fique uma merda depois, mas o processo de fazer é muito legal, aproxima você dos seus amigos. Me aproximou, inclusive, da minha família, vocês vão ver, a gente provavelmente vai falar ao longo desse bate-papo aqui, mas me aproximou bastante da minha família, o processo de fazer filmes. Então, recomendo a todos, assim, que tentem, pelo menos. Pois é, pois é. A gente vai entrar nesse assunto em detalhes, eu quero passar pela sua carreira, a gente vai falar, vai ser interessante porque vai pontuar a coisa e a gente vai conseguir contar histórias bem interessantes sobre isso, né? E o lance do make-off é exatamente isso que você falou, a gente se projeta de novo. Vou dar mais um exemplo. Tem também para os membros, mas é um exemplo jabá aqui, mas acho que vale a pena ter a ver o que você falou. O nosso longa-metragem Desamantes, né? Você assistiu, inclusive, né? Eu vi, eu vi. Mandei uma crítica até para a Geisa, não sei se ela passou para você. Sim, sim, eu vi. Opa! Depois a gente vai conversar também sobre isso. Daqui a pouco a gente vai entrar no assunto. Mas uma coisa interessante é que eu peguei agora, depois de vários anos, para editar esse make-off, né? Sim. Em forma de documentário mesmo. E você realmente se projeta naquela empolgação do momento. É muito legal. Você eterniza isso daí. Acho que mais eternizado do que o filme é o make-off, né? Exato, exato. Eu adoraria, sabe, que todo filme famoso, todo filme clássico tivesse um making-off com o mesmo tempo do filme, sabe? Eu adoraria ver, por exemplo, eu adoraria ver a filmagem do 2001, sabe? Nossa, eu li o livro. Eu não lembro quem foi que escreveu, mas tem um livro enorme sobre a filmagem de 2001. Eu ficava encantado lendo aquilo, sabe? Dizia, olha a loucura que esses caras fizeram, meu. Eu imagino ficar um dia só ali acompanhando esses caras. E eu queria ver, principalmente, a filmagem do Plan 9 from Outer Space, sabe? Aquilo deve ter sido tão caótico. Nossa, imagina! Imagina um documentário sobre isso. Só que as pessoas não registravam naquela época, né? Elas não tinham essa mentalidade que a gente tem hoje, nem essa facilidade, né? Vamos dizer assim. Porque na época você tinha que filmar em película, né? Então você, pô, já tava filmando filme em película e você ia ainda gastar película com o making-off, que era caro, né? Então hoje é tudo muito mais fácil. Mas, nossa, imagina se os caras tivessem registrado esse processo de criação, né? Você sabe que o 2001 não tem, mas o Iluminado tem, né? Você sabe? O Iluminado tem, o Iluminado tem. Que é incrível, né? Que é incrível o making-off do Iluminado. A filha do Kubrick, né? Que fez. Essa época já tava um pouco mais acessível a coisa toda, entendeu? Mas imagina, por exemplo, você ver um making-off do Metrópolis, do Fritz Lang, sabe? Porque tem fotos incríveis dos caras filmando aquilo, mas imagina tu ver cenas daquilo sendo, pá, era tudo que eu queria da vida, sabe? Ver um destroço, alguém encontrasse um material, ó, encontramos uma película que tem os caras filmando o Metrópolis, o Nosferatu, entendeu? É que as pessoas não valorizavam, não pensavam que isso, que o processo era interessante também, né? Exato. E não só isso, né, Dimit? Naquela época, é bom até lembrar isso, naquela época as pessoas não tinham uma ideia de que o filme iria durar, entendeu? Elas faziam o filme pra estrear, então tinha aquela passagem pelo cinema e depois sumia, a pessoa não ia, eles achavam que a pessoa não ia ver o filme de novo. Principalmente no começo dos cinemas, os primeiros filmes mudos, né? Era um troço meio descartável, o cara passava e jogava fora, entendeu? E isso é horrível, tu imagina quanto filme se perdeu nessa história, sabe? Porque, realmente, depois que tu passa o filme, eles não tinham essa mentalidade que no futuro as pessoas iriam ter primeiro o vídeo, né? Depois DVD, e hoje internet, pra você ver tudo outra vez. Então, era aquela coisa, faz o filme, joga fora, faz outro, né? Porque ninguém vai querer ver de novo a mesma coisa. Quem vai querer ver de novo, exatamente. Exato. É uma mentalidade parecida com a TV brasileira também, durante muito tempo, eles filmavam sobre as mesmas fitas, né? Então, por exemplo, aquele seriado do Mojica dos anos 60 e 70 perdeu-se tudo, né? Porque eles aproveitavam as mesmas fitas. É horrível isso. É horrível de cima, é muito triste isso. A gente já descambou na conversa aqui, deixa eu te perguntar também, eu tava fazendo um jabá aqui, deixa eu te perguntar antes da gente soltar de vez, você tem algum jabá? Já faz no começo um jabá, depois a gente vai falar mais, mas já faz agora também, onde a pessoa pode te encontrar, que jabá você quer fazer, fica à vontade aí. Bom, eu, ao contrário de você, eu sou péssimo em me vender, né, cara? Então, eu ainda não consegui fazer algo assim pra me, digamos, que eu conseguisse tirar alguma coisa do meu trabalho. Então, eu tenho tudo meio liberado, assim, pra quem quiser ver, eu tenho um blog que fala sobre cinema principalmente independente, principalmente filmes bizarros, que chama Filmes Paradoidos. E espetacular, hein? Ó, quem não conhece, vai lá. Eu aposentei ele porque realmente ficou muito difícil de eu manter essa produção gratuitamente, entendeu? Porque são uns textos enormes, é tipo 20 páginas de Word pra cada texto, e eu tava fazendo isso tudo de graça, não dava mais, eu não consegui monetizar, porque o blogger não deixa monetizar sites que tenham conteúdo violento, pornográfico, etc. Ah, é? Sério? É, não deixa. Nossa. E muitos filmes que eu trato aí são, né, meio pra essa pegada, mas tá tudo lá, tudo grátis, tem 12 anos de textos, 400 textos, até tô pensando em fazer um livro com isso a qualquer hora. Então, isso que eu ia te sugerir, você tem um conteúdo já pronto, você não tem nem muita coisa em cima. Já pensei, já pensei. Coloca na Amazon, né, coloca pra vender digital também. Eu fico sempre nessa coisa meio assim que eu sempre acho que ninguém lê, né, até que aparece um monte de gente dizendo que lê o blog e tal, mas eu sempre tenho essa impressão que ninguém lê, até que as pessoas me dizem, ó, eu leio, eu leio e tal. Mas, enfim, tem esse blog que tá lá, tá paradinho, mas tem muito material. É filmespradores.blogspot.com. Eu tenho um Medium, que agora eu tô escrevendo em inglês, né, porque essa foi a única coisa amiga que eu consegui monetizar na vida. Você, se você ler lá os textos, você dá alguns centavinhos pra mim, sabe, toda vez. Então, só que são textos em inglês daí, porque os gringos, eles têm uma propensão maior a pagar por conteúdo cultural do que os nossos amigos brasileiros. Eu não lembro agora o endereço, mas se você procurar felipe.m.guerra no Medium, aparece. Tá aqui no post, inclusive. Tá tudo aqui que você tá falando. Ah, beleza, beleza. Tá na descrição, tá? Eu tenho muita coisa no YouTube. Eu nem chamo de canal, sabe, porque é uma zona aquilo. Eu boto tudo que eu produzo ali, então eu costumo chamar de canal. Mas tem curtas, tem trailers falsos que eu faço, tem entrevistas com diretores que eu já fiz, que eu acho sempre interessante de divulgar o trabalho de outros diretores independentes. Então, quando eu participava mais ativamente do Fantaspoa, que é um festival que tem ainda lá em Porto Alegre, eu entrevistava diretores e postei muitas dessas entrevistas ali. Então, também tem vasto material ali pra quem quiser analisar e ver meu trabalho gratuitamente. Tá tudo aqui nos links comentados. O pessoal já... Beleza. O pessoal acessa aqui e já vai ver direto. Inclusive, você tá no seu canal, eu lembro que você fez uma entrevista, tava na minha pauta aqui, já tô atropelando, mas é a vida. Você fez uma entrevista com o Mojica, muito longa também. Fiz. Essa foi pro MIS, foi pro projeto do Museu da Embarca do Som de São Paulo. Era um projeto muito legal, cara. Eu morava lá em São Paulo nessa época. Eu fiquei quatro anos lá em São Paulo. E é uma pena não ter vingado, porque eu até gostava muito de São Paulo. Eu sei que hoje não é mais o São Paulo da minha época ali, né? Que foi 2010, 2011. Mas gostava muito. E aí o MIS fez um projeto pra recuperar essa memória da boca do lixo, sabe? Tava se perdendo tudo, as pessoas estavam morrendo e ninguém nunca se entrevistou, nunca registrou essa memória. Então, eles tinham uma pauta lá pra entrevistar tipo umas 100 pessoas. No fim, acho que foram poucos, não foram tantas, foram umas 30 no máximo. Porque eu não sei se acabou o dinheiro ou se acabou, sei lá, acabou o fôlego. Algo acabou, porque não seguiu, sabe? Mas eu tive a sorte de entrevistar o Mojica. E eles me convidaram pra entrevistar o Mojica justamente porque eles queriam alguém que fizesse umas perguntas diferentes, sabe? Porque toda vez que se entrevista o Mojica, pode procurar, assim, as perguntas que se faz pro Mojica toda vez. Então, eu entrevistei ele sobre coisas que ele nunca falava, tipo os pornôs dele, sabe? Essa obra mais desconhecida dele. Desconhecida até pra ele, cara, isso é engraçado. Ele não lembrava das coisas mais, porque ele nunca falava sobre isso, né? Então, ele começou a atropelar a informação, começou a... Às vezes eu corrigia ele. É engraçado você corrigir o cara que fez as coisas, né? Mas, enfim, mas foi uma entrevista longa. Acho que tem quase duas horas aquilo. Isso tá no... Acho que tu vai botar o link também depois. Tá no link. É, tá aqui embaixo também. Foi uma coisa recompensadora, assim, e inclusive é uma grande frustração da minha vida, sabe? Não ter feito mais coisas com o Mojica, que infelizmente nos deixou, né, no ano passado. Porque antes de eu ir embora de São Paulo, eu tentei fazer um documentário sobre o A Meia Noite, Levarei Sua Alma. Que naquela época ele ia fazer 50 anos, né? Foi em 2014 isso. Eu tava indo embora de São Paulo e eu lembrei, puta merda, vai fazer 50 anos, é o primeiro filme de terror brasileiro, é o começo do Mojica e tal, tinha mil histórias pra contar, e eu lembro que eu apresentei esse projeto pra algumas pessoas que eu tinha contato na época em São Paulo, e todo mundo ficou meio assim, não queriam fazer independente, entendeu? Queriam tentar entrar em edital e coisa, mas, pô, se você entra no edital, você filma só quando faz 100 anos o filme. E o Mojica já tava, né, 2011, por exemplo, a saúde dele já tava começando, ele ainda tava bem, né? Ainda tava bem. Exato, foi antes daquele piripaque mais grave que ele teve, ele ainda tava lúcido, entendeu? Sim. E, poxa, seria maravilhoso ter feito isso. Aí eu não fiz, desisti, né, porque ninguém quis fazer comigo, e aí eu pensei, bom, mas vai, tá tudo certo, porque todo mundo vai lembrar dessa data e vai fazer. Ninguém fez, enfim, né, e deixaram o cara morrer sem ter feito. Então, nossa, que frustração isso. Caramba, é. É isso, né? E não adianta, documentários, não precisa de muita verba mesmo, é guerrilha mesmo, né? Por isso que eu me arrependo, sabe? Devia ter insistido, porque depois disso eu fiz vários documentários com o pessoal do Fantaspoa, sobre diretores mais famosos até, e foi nesse esquema, sabe? Bota o cara sentado, liga a câmera, conversa com o cara e depois você... Depois vê o que faz. Corrige na edição, entendeu? Você tem entrevista com o cara, depois você faz o que você quer, né? A gente vai falar daqui a pouco também, inclusive, do Deodato, esse grande gênio também. Daqui a pouco a gente vai entrar... Olha aí, olha, peraí, mostra bem no meio, fica bem no meio da tela. Deodato Holocausto, olha isso. Meu primeiro filme é ter lançamento comercial. Muito bom, isso também, eu quero falar também sobre isso também, tá na minha pauta aqui. Vamos lá, tem assunto, hein? Tem assunto. Seguinte, vamos... Vamos pro começo, então, vamos pro começo, vamos tentar, não vamos seguir, mas vamos tentar seguir cronologicamente alguma coisa, pelo menos, pelo menos pra tentar organizar, aqui o nosso caos, mas, de qualquer jeito, o pessoal já conhece o nosso esquema aqui. Lembrou do assunto no meio, interrompe e vamos pro outro assunto, não tem problema. Não, vamos fazer hiperlink, né? Você vai de um assunto pro outro e volta, né? É exatamente assim que funciona a conversa aqui, em forma de hiperlink. Bom, vamos pro começo, Felipe. A sua formação, você tem formação de jornalista, né? Mas você começou a fazer filme antes disso, né? Conta aí pra gente como começou. Na verdade, eu tive uma vida atípica, assim. Eu acho que eu vou ser daqueles caras que, se um dia eu for famoso e tal, as pessoas vão olhar pra trás e vão dizer, nossa, esse cara teve uma vida meio estranha, né? Porque eu comecei a trabalhar no jornal da minha... Eu nasci numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, né? Cidade de 15 mil habitantes na época. Então, imagina o que era uma cidadezinha desse tamanho. E eu tive a sorte de começar a trabalhar no jornal da cidadezinha com 12 anos de idade, sabe? É incrível isso. Mas, porque naquela época eu já escrevia muito. Eu sempre tive essa coisa de ler muito e assistir muito filme. Então, eu era tipo... Pros padrões da cidadezinha, que era uma cidadezinha pequena, eu era tipo um superdotado, assim, sabe? Eu era um cara que já tinha uma bagagem cultural muito grande, entendeu? Então, como eu participava dos concursos literários, que tinha nessa época concursos literários. Veja quanto tempo estamos falando. Nem sei mais se existe isso nas cidades, mas, enfim. Fazia um concurso literário e a gente participava na escola. O concurso era na cidade mesmo? Na cidade, é. Na escola, sabe? Tipo, era o concurso da escola, depois tinha o concurso da cidade. Era uma loucura isso. Você ganhava medalha pra escrever, sabe? Acho que não tem mais isso, né? Não existe mais, né? Não valoriza. É que, assim, pensar não tem... Opa, bati no microfone. Pensar não tem muito valor hoje em dia. Então, não vamos ajudar a criançada a pensar. É melhor não ajudar. Mas o que é engraçado, né, Dmitry, só uma parte antes e depois a gente volta. É hiperlink, né? A gente sempre fica pensando nisso. Eu também tenho essa visão muito crítica de que hoje as pessoas não pensam, não escrevem, não leem mais. Mas é engraçado porque eu acho que as pessoas, na verdade, nunca escreveram tanto e leram tanto quanto agora. Por causa da internet, o cara produz uma quantidade absurda de texto. Isso qualquer pessoa, entendeu? Se o cara tem rede social ali, só em tweet e tal, tu pega, por exemplo, a cobertura que algumas pessoas fazem do Big Brother, sabe? Os caras ficam postando minuto em minuto ali. E isso, querendo ou não, eu particularmente não acompanho, mas é uma produção textual, entendeu? O que o cara tá fazendo. Então, na verdade, as pessoas estão escrevendo muito. Talvez falte um senso crítico ou uma curadoria, mas... Bagagem, né? É, mas de fato, talvez as pessoas estejam escrevendo mais que na nossa época, até, entendeu? Porque na nossa época, o pessoal não gostava de escrever mesmo, sabe? Hoje, talvez, todo mundo esteja escrevendo demais, mas, enfim, estão escrevendo. Escrevendo mais, não discutimos a qualidade, pelo menos. Talvez estão escrevendo o que não deveriam também, entendeu? Mas, enfim. Mas, naquela época, então, tinha isso. As pessoas faziam concurso literário. E eu ganhava sempre, eu ganhava uma medalhinha. Nunca ganhei dinheiro, mas ganhava uma medalhinha. Ficava meio... Era conhecido como o cara da escola que ganhava concurso literário. Então, consegui essa vaga no jornal da minha cidade. E eu comecei como revisor de texto, sabe? Porque eu era bom de português. Olha, que loucura pensar isso hoje. Então, eu revisava o texto e corrigia textos dos caras com 40 anos. Eu com 12 anos de idade, sabe? É uma loucura. E aí, eu fui ficando, entendeu? Eu fui revisando. Eu comecei a escrever uma coisinha ou outra. Para tapar buraco, entendeu? Escrevia até horóscopo, uma época, porque eu tenho uma ideia. Aleatório, né? Você escrevia... Como é que era isso? Não, não. A gente comprava as revistinhas do João Bidu, tu lembra? João Bidu, opa. E aí, tu pegava e resumia aquilo e fazia um troço. Mas, enfim. Até isso se fazia. Olha, você fazia ainda com ciência por trás. Sim, pegava um especialista, né? Mas, enfim. Eu tive essa trajetória no jornal e aí que comecei a estudar jornalismo. Veio, obviamente, essa ideia de estudar jornalismo na faculdade, porque eu não sabia fazer outra coisa. E por volta dos 90... 1995, 96. Então, eu comecei a alimentar essa ideia de fazer cinema, né? Tu também é dessa geração, né? Acho que tu começou por ali também, ou não? Pelo menos até a ideia de fazer. 96, você falou, né? Assim, eu, desde pequeno, eu fazia. Eu fazia com meus primos, criançados. Eu tenho milhões de curtinhas que eu fazia com os crianças. Aí, o primeiro que eu fiz, inclusive, o primeiro que eu fiz mais sério, já mais adolescente mesmo, foi em 97. Então, foi mais ou menos a mesma sua época. Eu fiz o Prazer Macabro, meu. Olha, ele... Primeiro filme. Então, na verdade, eu tenho inveja de você, cara. Porque eu fazia em vídeo mesmo. Ou tu usava Super 8? Não, fazia em VHS mesmo. Ah, VHS. VHS, o mesmo esquema seu. Eu tenho inveja de você, porque quando eu era criança, eu também, eu sempre gostei de cinema, sempre, desde criança, sempre quis, talvez, fazer cinema sem saber até, mas a minha família não tinha câmera, sabe? Naquela época, era muito difícil as famílias terem câmera ainda. Tu tinha na cidade, talvez, duas ou três pessoas que tinham aquelas câmeras maiores que botavam no ombro, né? Essa que eu usava. Isso. Eu era criança. Não, mas assim, eu enchi tanto o saco do meu pai, mas tanto o saco. Eu acho que eu tinha 10 anos quando eu ganhei. Assim, eu não queria mais nada. Eu falei, ó, não precisa dar presente pro resto da minha vida. Eu não preciso. Eu só quero essa câmera. Ele comprou uma ousada lá, um VHSzão gigante. E aí... Era meu sonho, sabe? Era meu sonho quando eu era criança. Então, as pessoas... E as pessoas que tinham essa câmera não usavam. Elas filmavam, tipo, a festa de aniversário do neto, a primeira comunhão do sobrinho. E nunca mais viam esses filmagens depois, sabe? Era um troço ridículo. E aí eu tinha um amigo, o pai dele tinha câmera, e a gente ficava enchendo o saco dele pra filmar coisas, então. Então, os meus primeiros projetos foram brincadeiras que a gente fazia com a câmera desse meu amigo, né? Que eu nem considero filmes. Eram tipo umas brincadeirinhas bobas, assim mesmo. Que a gente se reunia, fazia... Editava na própria câmera, né? Digamos, agora. Cena 1, pá! Filmava, cena 2. Então... Eu fiz... Felipe, eu fiz um longa nesse esquema. De editar na própria câmera. Loucura, isso. O amuleto do demônio. Era um longa. Não, agora tá na hora de fazer um longa. Já tenho uma experiência na própria câmera. E aí você ia enrolando, né? Você ia enrolando pra dar o tempo do longa. Mas tu tem isso? Tu tem isso? Tenho? Opa! Inclusive, ó, eu tô também atropelando, mas o seu Redux me deu vontade de fazer um Redux com esse longa aí. Faça, meu. Faça. Porque é muito bom. Tu consegue corrigir coisas que não dava na época, entendeu? Eu, na época do Entrei em Pânico I, que já é 2001, é muito tempo depois até, eu tinha filmado muita coisa legal que eu não usei porque não dava pra editar. Editar de um vídeo de cassete pro outro, você tinha que fazer o corte muito rápido, né? Então não era como você editar no computador. Não era preciso, né? Pra quem não... Vamos tentar resumir pra molecada como é que se fazia. Você tinha que botar um vídeo... Você tinha dois vídeos de cassete. Então no primeiro você passava a fita. No segundo você gravava o filme editado, né? Então primeiro você botava o material bruto, dava play, aí achava mais ou menos o pedaço. Quando tava no pedaço, embaixo você dava rec, né? Pra gravar. Só que o que acontecia? Às vezes você pegava o negócio pela... A pessoa começou a falar já, né? Você pegou na metade. Ou ficava um tempinho antes da pessoa falar, então ela ficava olhando pra câmera e virava e falava. Nossa, isso era muito ruim de editar. E assim, a fala, só tinha a fala que tá na cena, né? É, exato. Você não corta uma... Se a fala você não continua na hora da cena. Não, não dava pra fazer. Você tinha que ser um mestre do pause rec ali pra conseguir fazer isso. Pra conseguir parar num ponto e começar a retomar do outro. Se não, não dava mesmo. Nessa minha época do VHS, eu só editei um filme assim. Que eu fiz com meu tio. Meu tio ajudou lá a fazer. Dois vídeos. A gente editou. O resto era só na própria câmera. Errou. Alguém errou lá a fala, você volta e gravava em cima. E é triste, né? É triste. Você perde, é. É o que a gente estava falando. Eu queria... Olha, eu pagaria o que fosse pra ver esses make-offs desses antigos. Ia ser muito mais legal do que o filme em si, sem dúvida. Pois então, eu fiz duas cagadas nessa mesma linha aí. O meu primeiro troço que eu considero um filme parecido... Pelo menos algo parecido com o filme. Eu nem falo muito. Mas já que estamos falando dessas bobagens, vou até falar. Em primeira mão, ó. Em primeira mão. Foi em 95. A gente fez um curta chamado A Noite da Punheta Assassina. Olha que poético. Muito bom. Que eram os caras que se masturbavam até morrer e voltavam como zumbis. Não era nada explícito, óbvio. Era só de bobagem. Não mostrava nada, digamos. Mas deixava a sugestão de que os caras eram punheteiros e morriam de tanto se masturbar. Então, foi o curta que eu fiz mais perto de um curta que tinha uma história linear. E eu editei o filme em dois vídeos e usei cenas de outros filmes pra tapar os buracos. Então, tipo, aí uma hora aparecem os caras morrendo, né? Aí eu cortava pro filme do Ed Wood lá, o Plan 9, que tem uma cena de funeral. E aí cortava pra isso pra fazer de conta que era o funeral dos caras. Era tudo montado com outros filmes, assim. Eu fiz isso também. Eu usava cenas de outros filmes. Eu lembro que eu usei muito o Django. O Django eu fiz um... Um atuando... Eu fiz o personagem atuando com o Django, assim. Foi uma coisa... Puts, isso é muito legal. Só que essa fita... Tinha uma fita só, obviamente, né? Começou a circular entre os amigos do colégio, né? Porque a gente tá falando ainda de tempos de ensino médio, assim. Isso. E começou a circular. E os caras que fizeram o filme, que interpretaram os punheteiros, repito, embora não apareça nada explícito, não apareça ninguém pelado, nem nada parecido, eles começaram a se sentir envergonhados com aquilo, né? Ah! Fazendo de conta que eu tô me masturbando, que tu pagando um mico do caralho ali, que era pra ser algo feito só entre nós, e tá circulando pelo colégio, e era uma fita só, entendeu? Alguém sumiu com a fita em algum momento, sabe? Eu até desconfio que ele foi, mas... Sério? Não existe mais? Não, não existe mais. É um filme que eu, tipo, queria muito ver hoje, sabe? Porque era muito engraçado ver esses caras, que hoje são pais de família, empresários, e tal, fazendo... Que estavam se masturbando. Acho que eles não iam gostar muito de ver hoje em dia. Não, eles não. Eu até desconfio que foi por isso que um deles sumiu com a fita, porque imaginou que se fosse hoje, isso ia estar no YouTube e tal, entendeu? E você sabe quem foi? Você desconfia? Não, eu desconfio. Desconfio quem foi, mas nunca queria, assim, nunca confiei o cara por isso. Mas aí só tinha essa fita. E a outra coisa que eu me arrependo foi... O meu primeiro curta, então, fora esse, que eu fiz pensando em fazer um curta mesmo, e filmei tudo, assim, e tentei contar uma história de ganhar, foi um curta chamado Ponto de Ebulição. Olha que doideira. Legal, legal. Era pra ser uma homenagem a esse filme tipo Tarantino, John Woo, sabe? Era um filme policial, digamos, uma história policial. Que virou uma comédia involuntária, claro. Isso que é o legal, né? O legal é que quando a gente tenta levar a sério, e aí sai... Não, era sério. É, era sério. Bando e moleque brincando com arma, e era arma de verdade, né? Olha, filha. No interior do Rio Grande do Sul... É isso que eu vi. Um pausa. Eu vi no Entrei em Pânico, eu vi também tinha arma de verdade também. É, uma arma de verdade, exato. Uma arma de meu pai, né? Obviamente tudo descarregado, né? Claro. Hoje tu vê isso, é super politicamente incorreto, né? E a gente filmou isso, e o que eu fiz? Eu filmei, eu editei o filme, então eu guardei o curta editado, né? Só que aí, eu não lembro por que diabos eu fiz isso, mas eu comecei a fazer cópia da cópia da cópia, do curta, entendeu? Então hoje ele só existe nessa qualidade super ruim, porque o vídeo, quando você ia fazendo novas cópias, ao contrário do digital, você vai fudendo a qualidade mais do troço, né? Então tá num ponto que é tipo a sexta cópia do original. Então tá tudo meio quadriculado, o áudio tá baixo, e essa é a cópia que sobrou. E o material bruto eu gravei por cima, cara. Eu gravei coisa por cima. Então, nossa, eu não posso nem remontar mais o troço hoje. Ah, mas você tem, pelo menos. Tem mesmo qualidade. É, tem o curtinha pronto, mas não tem mais as cenas brutas pra remontar o material hoje, se eu quisesse fazer um redux, digamos. Ah, é triste isso, né? Esse tá disponível no seu canal ou não? Não, não, não. Esse tá... Porque, como eu falei, a qualidade tá tão ruim que eu teria que ou botar a legenda ou dublar, sabe? Ele não dá nem pra ouvir mais. O áudio tá super baixo. Eu lembro que na TV a gente tinha que botar no volume 63 pra ouvir. Por isso, a cópia da cópia... Até dá, né? Eu consegui fazer uns milagres aí e recuperei alguns áudios que estavam... Sim, talvez no computador agora. Eu nunca mexi nele, mas talvez dê pra mexer no áudio. Mas é ruim por isso, porque eu tenho certeza que se eu tivesse o material bruto, teria umas cenas um pouco melhores pra meter no meio, entendeu? Mas quem sabe um dia eu faço, só por curiosidade. É, pelo menos pelo histórico, né? É, é. Eu não diria histórico, porque eu não sou famoso, né? Mas histórico... Eu acho que é importante essa preservação. É muito bacana. Isso... Eu, assim... Eu coloco os meus... Eu coloco esses curtas, alguns curtas desses, eu tô colocando no ar. numa sessão de baú do Dimitri, né? E aí eu coloco... E, assim... Se a pessoa quer assistir ou não, não me interessa muito. Eu quero eu colocar lá pra preservar também. É, que exato. Que fique isso na nuvem, digamos, né? Que fique eternizado, porque essas fitas todas acabam estragando. É um problema. Até isso que tu mencionou antes, né? Eu peguei... Antes de me mudar, eu digitalizei todas as minhas fitas. Não as VHS de filme, de locadora, digamos, mas todas as minhas fitinhas com gravações... Porque eu tinha... Nossa, eu tinha centenas de fitas, né? Com gravações de... Até de bobagens, de festa com os amigos, de passeios pelo interior, de cachoeira, essas coisas. Então, eu digitalizei tudo e hoje eu poderia montar filmes só com essas coisas que eu tenho, sabe? Que é uma doideira, assim. Se meus amigos não me processassem, eu poderia fazer filmes inteiros com o que a gente fazia de bobagem em churrasco e coisas, sabe? Olha aí. Tem esse o problema. Tem gente que a gente nem fala mais, nem brigou. Cara, para a gente ter uma ideia do Entrem Pânico 1 que passou no Fantaspoa, né? Que acaba hoje as exibições, inclusive hoje domingo. É hoje quando a gente está gravando aqui, né? É, hoje... Inclusive, é, eu quero entrar nesse detalhe também, porque você não está mais deixando ele disponível, né? Não, depois eu vou ver o que eu vou fazer com ele ainda. Se eu vou botar no YouTube, se eu vou tentar fazer alguma coisa com ele, não sei. É legal porque esse filme ficou escondido, tipo, 20 anos, sabe? É um filme que não caiu na internet, né? Como ele era em VHS, ele foi vendido em VHS, não tinha DVD, as pessoas não conseguiam piratear. Então, é um filme que ficou escondido e eu quero manter essa aura de filme misterioso. Talvez eu deixe ele escondido até os 30 anos. Ó, uma ideia... Estão até atropelando aqui, porque eu ia falar com você depois disso também. Você viu que eu comentei o lance do sistema de membros aqui do canal, né? Sim, sim, sim. Por que você não faz alguma coisa parecida? Isso é bem legal. Então, eu vou ter que pesquisar, cara. Eu nunca vi, na verdade, isso. Eu sei que tem alguns diretores que eles têm plataformas também que eles botam seus filmes e eles conseguem monetizar, né? Então, tudo bem. Também é uma ideia. Você sabe que eu até pensei em criar uma plataforma e chamar os nossos amigos diretores e tal para colocar esses filmes. Eu estava até pensando nisso, conversei até com um programador e tal para a gente fazer. A gente já tinha uma base, pronto. Mas eu pensei, você vai ter que meio que recriar a roda. Você vai ir na roda. Exato. E o YouTube já tem isso pronto. Entendeu? Então, assim, a pessoa paga uma mensalidade muito pequena, muito pequena, que você decide, quem decide, entendeu? Quanto vai ser e tal. Pode ser maior, depende. Você pode criar níveis, inclusive. E aí, assim, e aí você deixa disponível, imediatamente a pessoa já assina, ela já tem uma playlist disponível para ela, exclusiva, fechada. Entendeu? E você pode ir colocando coisas novas e a pessoa continua. É recorrente, né? A pessoa continua lá dentro para receber esse conteúdo novo. Eu acho que é legal isso. Eu vou pesquisar isso. Eu sempre fui meio preguiçoso nessa coisa, sabe? Eu nunca... Essa coisa de ganhar dinheiro na internet sempre me pareceu muito uma coisa muito distante, sabe? Olha, ganhar dinheiro não tenha tanta esperança. Ganhar qualquer coisa, hein? Qualquer coisa. O que acontece é que, assim, é uma forma muito legal. Porque o cara que gosta do seu trabalho, ele vai te prestigiar, vai ter acesso a esse conteúdo, entendeu? E a única forma... Por exemplo, tem um monte de filme meu que é o único jeito de eu deixar online é esse. Não tem outro jeito. Tipo Horário Nobre. Não tem como deixar de outra forma. E curta-metragem que não tem acesso, né? Curta-metragem é pior ainda. E eu acho justo, sabe, que as pessoas paguem, sei lá, cara, 50 centavos que seja, sabe? Porque é independente, entendeu? Não é o Snyder Cut da Liga da Justiça, que é um negócio que já está pago. O Snyder Cut, inclusive, o pessoal paga para assistir. Exato. Então, por que você não dá 50 centavos que seja para um independente que precisa autofinanciar a sua obra, entendeu? Não é um cara que está ganhando dinheiro com aquilo. Às vezes... Até tem gente que está ganhando já, mas, pô... Ah, só para concluir aquele negócio que você falou antes, que tem gente que você nem fala mais. Não entrei em pânico, né? Que passou agora no Fantaspoa. Tem pelo menos umas quatro pessoas aí que eu não falo mais desde a época, 20 anos atrás. E eu nem falei para elas que eu ia lançar o filme de novo, que se virem, se não quiserem. Se não quiserem, eu não tenho contrato nem nada assinado, mas eu tenho elas falando para a câmera que estão fazendo filme de livro espontânea vontade. Já é o contrato. Sim, sempre fui muito inteligente de fazer isso, né? Olha, não quis isso, hein? Olha, olha só. Você me deixou... Agora me deixou até com medo, porque eu nunca fiz isso. É muito difícil dar problema, na verdade, porque qualquer... Se você levar esse caso a julgamento, digamos, a pessoa vai ver que tal ator não está fazendo aquilo à força, entendeu? Ele está fazendo porque ele quer. Então, pô... Não, não é como se fosse... Não, vide a Xuxa. Vide a Xuxa, né? Então, assim, não dá para arriscar, né? Não dá. E pelo menos uma pessoa... Pelo menos um ator... Pelo menos uma pessoa que aparece no... Eu não falo ator, eu falo sempre entre aspas, né? Porque ninguém ali era ator. Pessoas bem intencionadas querendo fazer filme, né? Pelo menos uma pessoa que aparece no Entrem Pânico, hoje, acho que odiaria ver o filme, porque aparece a sua versão de 20 anos atrás, com a camisa do Che Guevara, a bandeira de Cuba no quarto, e hoje é Bolsa Minion, confesso. Ai, caramba! Certamente, ele não ia gostar de ver a sua versão. Mas você tem contato? Tem, tem. Tem você no Facebook e tudo? Sim, sim. Não, não. É uma pessoa muito próxima, inclusive. Então ele sabe que foi lançado. Então ele sabe. Não pode fazer nada, é só lamentar. Então, em cima disso, mais um motivo, talvez, de você não deixar aberto, entendeu? Deixar para os membros, entendeu? Eu acho que é um caminho. Pensa nisso. Se você quiser, eu até te ajudo em off depois. Eu te farei. Vamos falar depois. Porque, pá, não é o bicho de sete cabeças, é uma coisa bem tranquila e acho que vale a pena. Você tem bastante fã, entendeu? O pessoal gosta do seu trabalho e tal. Eu acho que o pessoal vai querer prestigiar isso, entendeu? Acho que vale a pena. Tomara, tomara, porque, se não, caso contrário, esses times perdem, né? Porque é tal da coisa. O que não está liberado no YouTube está guardado por mim, entendeu? Então... Vai perder, um dia vai sumir, né? Um dia vai se perder. E mais uma coisa importante, eu sempre digo, tá? Assim, até aqui no canal, quando eu falo do sistema de membros, mais importante do que receber o conteúdo extra que a pessoa vai receber, a pessoa gosta de mostrar a apreciação pelo seu trabalho, entendeu? Exato. O que mais importante do que ele vai ganhar é mostrar, porque esse dinheiro não vai fazer, assim, não é uma coisa que vai fazer diferença nem para a gente, nem para a pessoa, mas é uma forma física da pessoa mostrar que gosta do seu trabalho. Valorização, né? Valorização, exatamente. Valorização do seu trabalho, é. Pensa nisso, pensa nisso, e a gente pode conversar em off depois. Claro, pensarei, pensarei. Eu explico como é que funciona, porque é bem tranquilo mesmo. Bom, vamos voltar aqui na... cronologicamente aqui. Eu estava vendo no seu IMDB o seu primeiro longa foi o Patrícia Genisse, né? É isso. Foi, então, depois desses dois curtas que eu fiz aí, que foram mais brincadeiras de amigos, mais bobagem, eu resolvi levar a sério a coisa, né? E o que me inspirou mesmo a fazer longas, eu sempre falo isso toda vez, e ele adora que eu fale, inclusive porque é propaganda para ele, foi o cineasta catarinense Peter Baistoff, que eu sei que você também conhece, né? Vou fazer, eu quero fazer um programa com ele também. O Insá tem inspirado você também em um momento, não sei. Mas naquela época, e a gente está falando dos anos 90 ainda, ele era o único cara no Brasil que estava fazendo filme de horror em VHS e vendendo as fitas e conseguindo se sustentar com isso, entendeu? E a gente está falando de uma época que não tinha gente fazendo filme de terror no Brasil at all. Não tinha, Mojica não estava fazendo filme, Ivan Cardoso não estava... Ninguém estava fazendo filme de terror nessa época. Em filme, eu falo filme profissional, em película, entendeu? Com distribuição comercial, não tinha cinema comercial. Acho que nem a palavra nem marginalizado funcionava para o terror, porque o terror simplesmente não existia. Não existia. Digamos que o cinema brasileiro em geral estava super... Foi na época, logo depois que o Collor fechou o Embrafilme, que meio que quebrou o cinema nacional. Aí, a partir de 95, teve o que chamam de retomada, né? Que foi pequenos filmes, tipo o Quatrilho, depois o Que é Isso, Companheiro, mas muito poucos filmes sendo produzidos e fazendo ressurgir cinema. Mas filme de terror demorou, tipo, muito tempo para voltar, sabe? Uma produção comercial, uma produção em película, digamos, desses filmes. E durante esse tempo, o único que estava fazendo era o Peter, sabe? Isso no interior de Santa Catarina, numa cidade menor que a minha. Acho que a cidade dele tinha nove, dez mil habitantes. e fazendo com câmera de vídeo, fazendo filme de terror, fazendo filme de monstro extraterrestre, sabe? Nossa, é uma coisa... Eu acho que ele tem menos reconhecimento do que deveria, até, Pedro, por essa coisa que ele salvou o cinema de gênero nacional durante uma década. Inclusive, um outro detalhe, sem internet, né? Sem internet, isso que é o mais incrível. Eu fiquei sabendo do Peter porque eu vi uma reportagem na Folha de São Paulo que eu acho que o Peter deveria, inclusive, acender uma vela para a Folha de São Paulo todo dia, porque por conta dessa reportagem muita gente conheceu ele, né? Aí eu comprei uma fita de um filme dele chamado Eles Come Sua Carne. Eu vi o filme, eu disse, nossa, achei tosco, obviamente, porque era, né? Era editado naquela coisa de edição de VHS, mas achei, porra, isso dá para fazer, entendeu? Você consegue fazer um filme e acho que você consegue fazer um filme que chegue em um público maior, porque a gente está falando do trabalho do Peter, era um trabalho super de nicho, né? Eram filmes extremamente violentos, tinha Mulher Pelada, tinha coisa mais pesada, tinha gente comendo cocô, tinha gente comendo cadáver, e tal, as coisas super fortes que não é para todos os públicos, né? Mesmo que seja tosco e tal, e eu queria levar, isso sempre foi uma coisa que eu tive muito presente, assim, para mim, sabe? Levar o cinema independente para um nível mais comercial, mesmo que não fosse, então, para alcançar um público maior. Então, Patrícia Genisse, por exemplo, que é o meu primeiro longa, inspirado no trabalho do Peter, eu tentei fazer uma comédia romântica, que tanto a minha mãe pudesse assistir, quanto esses caras que viam os filmes do Baistorf, né? Porque, embora seja uma comédia, ele tem tiroteio, tem sangue, tem tortura, entendeu? É uma comédia romântica meio inspirada nos filmes da época, do Robert Rodrigues, do Tarantino, entendeu? Então, tem essa pegada, mas foi realmente uma tentativa de tentar tirar o cinema independente da marginalidade, digamos, dessa coisa de nicho, dessa coisa de, ah, só quem gosta de filme extremo vai assistir. Não, eu queria que realmente um público maior assistisse, eu acho que chegou a um público maior, assim, fiquei feliz, né? Como vocês faziam a distribuição? Porque, assim, sem internet, qual que era a mídia para a pessoa saber que existia, né? Como ele funcionava? O Patrícia Genisse, ele foi um filme muito localizado, assim, porque, inclusive, esse é um filme que eu teria que reeditar totalmente hoje, porque ele não faz o menor sentido se você não conhece a cidade onde a gente morava lá. Ele tem muitas referências da cidade, eu costumo dizer que ele é o... Você conhece o Depois de Horas, né, do Scorsese? Sim. É um dos meus filmes preferidos, da vida, assim. E o filme é meio isso, é sobre um cara que ele marca encontro com uma menina nessa cidade, que é mencionada o tempo inteiro, e aí ele marca o encontro para tal hora, acho que é meia-noite, e ele tenta o filme inteiro chegar na casa dela, mas sempre acontece alguma coisa no caminho, ele se envolve em várias confusões e tal. Então, muita coisa ele menciona, ah, eu vou na casa de fulano de tal, eu vou na rua tal, eu vou no bar tal, porque se você não conhece a história por trás dessas coisas, não faz sentido, entendeu? e mesmo... Mas você acha que não faz... Assim, você não vai entender o bar tal, mas você consegue entender a narrativa, né? Um pouco, cara, é que tipo, é muito... Tipo assim, o bar esse que menciona é um bar... Não existe mais, né? Era um bar meio underground lá da cidade, então era um bar mal visto, entendeu? Então, o fato da pessoa estar indo naquele bar é uma coisa negativa, mas para a pessoa... Você tem que entender que... E a mesma coisa para a localização geográfica da coisa, porque cada vez você percebe, se você conhece a cidade, que o cara está mais longe da casa da menina que ele tem que chegar. Então, isso teria que ser feito, talvez, usando... Um mapa. GPS, é, para mostrar... É um GPS, é legal, é. Se é para esculhambar, fazer uma coisa que eu meio Indiana Jones, né? Exato, exato. É um filme que eu gostaria de reeditar, assim. Então, esse filme, ele é considerado, até hoje, um clássico lá na região, porque as pessoas entendem as piadas, né? Mas não saiu muito fora disso, assim, sabe? Ele passou uma vez numa sessão especial do Fantaspor e teve essa questão que as pessoas não entendiam direito as piadas, né? Então, ah, ele passou no cinema de bordas também em São Paulo. Isso que é incrível. E as pessoas não entendiam, mas tinham as piadas mais universais, né? Mas esse... E não está mais disponível também, né? Você também deixou... Eu tinha botado ele no YouTube, mas o YouTube derrubou por conta da trilha sonora, que na época a gente usava música de todo mundo, né? Você tem a versão sem a trilha? Eu vou ter que reeditar tudo de novo, né? Mas você tem, mas você tem esse conteúdo. É, o material bruto tem. legal. É que... Eu lembro, na época a gente usava música de qualquer um, né? Não tinha preocupação com direitos autorais, aí eu botei no YouTube e o YouTube tirou o áudio, então ficava o vídeo sem o áudio, aí não dá pra ver. Já é complicado entender como o áudio fica pior, né? Mas aí esse filme, então ele fez sucesso na região ali, entendeu? Eu lembro que as pessoas pegavam fitas pra passar no seu bar, né? Não tinha cinemas pra passar a VHS, então elas botavam uma TV no bar e passavam o filme pra pras pessoas verem. Olha que loucura, né? Olha que loucura disso. E a partir do sucesso desse filme, a gente pensou em fazer um filme depois maior em tudo, assim. Isso a gente tá falando em 98, tá? Olha quanto tempo faz, né? A gente pensou em fazer em 99 um filme que era maior em tudo, maior em escala, assim, que ia ser também uma comédia romântica chamada Escrito nas Estrelas. Olha aí. E foi a coisa mais bizarra que eu já escrevi na vida, porque, tipo, hoje eu lendo o roteiro e eu digo, mas, nossa, o que eu tava usando na época pra escrever isso? Porque não faz sentido algum, sabe? É uma história simples de um cara que é jornalista, talvez porque eu era também, e conhece uma menina e ele tenta manipular ela pra gostar dele através do horóscopo, sabe? Olha o que a gente falou antes do horóscopo. Legal, hein? A premissa é boa. É. Ele escrevia o horóscopo do jornal e, então, ele tentava manipular ela pra gostar dele pelo horóscopo. Só que isso... Rapaz! Às vezes, essa ideia é muito genial. Isso é muito... Não, mas, então, isso era ponto do iceberg, sabe? Porque tinha... O roteiro vai avançando, começa a virar uma coisa meio tarantino, meio Kill Bill, sabe? Antes existia o Kill Bill. E começa a entrar um monte de personagem estranho, uns assassinos profissionais, um amigo viciado em drogas, outra mulher, uma lésbica, um monte de coisa que não tem motivo, sabe? E a coisa vai ficando mais confusa. E eu lembro que a gente começou a filmar isso, aí a gente começou a construir cenários pra fazer o filme. Olha que mentalidade, né? Construir cenários na nossa casa, assim, sabe? Aqui é o quarto de fulano. Aí fazia um quarto lá na sala da casa. Filmamos algumas cenas, só que aí começamos a pensar, nossa, isso vai dar um trabalho do cão, né? Porque tinha perseguição de carro, tinha tiroteio, sabe? Era um negócio absurdo. E aí eu disse, não, não vai dar. Não, e outra, eu não lembro o que aconteceu na época, mas eu tava tipo Stanley Kubrick, assim, sabe? Eu filmava 40 takes de cada coisa. Eita! Certamente foi a coisa mais perfeccionista que eu fiz na vida. E era VHS que a gente tá falando. Então eu filmava 40 takes, aí tinha uma cena lá que eu queria fazer em plano de sequência. Eu fiz os caras decorar cinco minutos de diálogo, aí sempre erravam no meio, começava tudo novo. Uma loucura, assim. E eu tenho, sobrou meia hora de filmagem bruta disso, assim. E aí a gente desistiu porque tava todo mundo ficando louco, assim. Não ia dar, né? E da frustração com esse projeto nasceu o Entrei em Pânico dois anos depois, né? Como uma coisa mais fácil, mais bobageada, mais trash, né? Que fosse pra filmar, assim, sem grandes preocupações. Mas sobrou essa meia hora desse filme que é uma loucura, assim. Essa meia hora que eu tenho, que sobrou, acho que dá dois minutos de filme pronto, se fosse... Daria talvez um documentário, você fala, você mostrando, você usando. Olha, isso seria, tipo, como você pode ficar louco fazendo cinema, acho que daria mesmo. Tem coisa lá que é tipo assim, é só o cara datilografando, meu. Máquina de escrever, sabe? O cara tava escrevendo uma máquina de escrever, tá filmado em tudo que é ângulo, tá filmado debaixo da máquina pra cima pelo meio das teclas, sabe? Tudo que era jeito eu filmava. Uma doideira aquilo. Eu não sei por que que eu tava tão malucão, sabe? Mas você queria fazer um filme sério? Assim, sério no sentido... Não levar por trash, apesar de ser de humor e tal. Pretencioso é a palavra. Pretencioso é a palavra. Pretencioso. É, porque eu queria fazer uma comédia, mas eu queria que fosse super bem dirigido, entendeu? Porque os filmes anteriores tinham um monte de defeitos, eles tinham problemas, aquela coisa de filmar muito no tesão, mas sem ter habilidade, sem pensar no quadro, sem dirigir propriamente, entendeu? Então eu queria que esse fosse algo que eu penso de dizer assim, não, esse eu dirigi, esse eu construí o cenário, fiz direção de arte, esse eu botei o ator no lugar certo pra ele falar, entendeu? Com marcação, porque o resto é tudo uma zona. Tudo que eu fiz depois disso, até pelo trauma, talvez, sabe? É meio que uma zona, assim, sabe? O cara sai do quadro aqui, vai entrar lá, enfim. Eu nunca mais... Mas isso é uma marca legal, essa coisa ficou uma marca interessante. É, eu nunca mais tive a mesma paciência, digamos, de fazer essa coisa tão louca, assim, tão... Por isso que eu acho que, dada essa experiência, eu nunca conseguiria fazer um filme pra um estúdio, sabe? Um filme profissional, digamos assim, não ia funcionar, porque eu fiquei muito obcecado pela... Eu falei do Kubrick brincando, mas era uma mentalidade meio assim, sabe? Eu quero fazer a coisa perfeita em VHS, que era um lixo, sabe? Como é que pode? E você levava a sério, né? Eu passei também muito por isso. O pessoal, os atores, já estavam meio na brincadeira, na zoeira. Não, eu estou fazendo um negócio sério, cacete. É, pô, presta atenção, meu. E, tipo, tinha uma coisa louca daquela época, que a câmera VHS, ela tinha o foco automático, não sei se você lembra disso. Sim. Então, eu fiz um esquema lá, ainda falando desse escrito nas estrelas, né? Eu fiz um lance lá que eu começava a cena em tal ponto, pra quando eu virasse a câmera pra cá, tipo, entrasse no foco devagarzinho, assim. Só que pra conseguir acertar esse movimento, eu fiquei, tipo, 90 vezes. Nossa. Opa, não deu. Ou não foi o tempo certo. Sabe? Um louco tava. Não tem ator que aguente, né? Não tem jeito. Ainda bem que eu parei com isso, meu, porque eu ia ser o diretor mais chato hoje. Mais odiado da história. É, certamente. Tipo, baixou o Tarkovski no cara fazendo filme de VHS. Você fazendo aquele VHS menor, era o VHS-C, né? Que você usava? É, aí já era o menor, já era a camerazinha. Eu nunca, aquela câmera grande só filmei quando, com essa câmera que o pai do meu amigo tinha. Mas depois que eu mesmo comprei, eram aquelas menorzinhas, né? É, a minha, porque você falou do foco automático, eu lembrei, a menorzinha era foco automático mesmo. Eu acho que até tinha de uma gambiarra pra você fazer foco, mas era difícil. É, tinha, mas era difícil. Mas a grandona, meu trambolhão que eu tinha era com foco. Então eu fazia essas brincadeiras de foco. E era legal dessa camerazinha menor porque ela permitia que você fizesse uns movimentos, tipo, né? Mas se você tivesse que filmar algo parado, era super difícil de você não tremer, né? Porque a gente não usava tripé, eu achava tripé chato, sabe? Eu achava, não gostava. Mas pra segurar aquilo firme, meu amigo, nossa, era horrível. Tinha que segurar duas nozes, segurando o corpo e tal, mas pra fazer cenas assim era super bom, né? E a menor, então, você falou exatamente, a menor tinha menos estabilidade. Porque a grandona ainda você conseguia, ela ainda ficava mais firme. Como ela era muito pequena, ela não tinha peso e tal, então, ou era no tripé mesmo ou era na mão e assume a tremida. E uma coisa ruim dessas câmeras pequenininhas é que você podia até fazer os movimentos assim, né? Mas saia do foco daí. Saia do foco muito rápido porque era foco de marco. Então, nossa, isso era uma zona, estragava muita cena por causa dessa coisa do foco. Pois é. eram tempos difíceis, não vou dizer que tudo era diversão porque, nossa, isso, Dmitry, é uma coisa que eu sempre falo, se me permite abrir espaço pra falar isso agora, eu acho assim, não precisa gostar de mim, não precisa gostar dos meus filmes e tal, mas dizer que eu não amava cinema, fazendo essas coisas do jeito que a gente fazia, com tão pouco recurso e fazendo esse trabalhão todo e tentando fazer filme desse jeito, é justo. É só por amor, na verdade. Tem que ser muito apaixonado, entendeu? e ficar editando um filme de duas horas em dois vídeos de casseta, puta merda. Olha, eu vou te falar a verdade, até hoje, até hoje, você, acho que você deu mais sorte que eu com o filme, porque assim, você ainda ganhou, ganhou alguma coisa, ainda até hoje, eu não ganhei porra nenhuma com meus filmes, entendeu? Nem com Desamantes, assim, foi uma merreca, o negócio foi pra Amazon Prime e não ganhou porra nenhuma, entendeu? e eu vou continuar fazendo por amor, por quê? Não sei, porque eu sou idiota, não sei. Eu dei muita sorte, na verdade, porque assim, como eu era jornalista, o Entrei em Pânico, que foi em 2001, meu segundo longa, ele foi um projeto pensado, primeiro, com esse trauma do filme que não deu certo ali, queria fazer uma coisa mais divertida e tal, mais descompromissada, mas foi um filme pensado, assim, desde o começo, desde o ponto zero, em ser um filme que ia, entendeu? Ia gerar interesse, ia gerar, as pessoas iam querer comprar, os jornalistas iam querer falar sobre ele, como eu era jornalista, eu sabia como você podia criar fatos, entendeu? Pra pautas, o filme era uma pauta ambulante, primeiro, era um filme slash, um filme de terror, feito por os moleques no interior do Rio Grande do Sul, entendeu? Custava 250 reais, lembrando que o salário mínimo daquela época era 180, então, você já tem ali, sabe, duas baita pautas, porque não são coisas que se vê todo dia, ao menos naquela época não era, hoje com a câmera digital fica mais fácil, todo mundo tá fazendo filme, mas na época não faziam, e aí você tem esse título estúpido, longo, imbecil, entendeu? Que era por si só um chamariz pras pessoas falarem, porque as pessoas ficavam, sabe, aquilo explodia a mente das pessoas que havia um filme com título tão longo, embora tenha filmes com títulos mais longos, não fui eu que inventei essas leiras, tem filmes com títulos muito mais longos, inclusive, mas o fato de haver isso, essa conjunção de fatores, sabe, um filme baratíssimo, filmado em VHS, no interior do Rio Grande do Sul, com um título longo e estúpido desse, e na época que o Pânico tava super na moda, ainda era uma febre, não sei se tu lembra, a febre do Pânico e tal, isso era uma pauta ambulante, entendeu? Então saiu em tudo que é jornal, em tudo que é revista, saiu no Fantástico, na Globo, no Caldeirão do Hulk, e as pessoas queriam comprar o filme, elas queriam ver o filme, entendeu? Então mesmo não tendo internet, eu conseguia essa janela de, digamos, eu viralizei antes de existir o viralizar, sabe? Foi algo que eu fiz pensado, e eu nunca mais consegui, não penso que eu consegui repetir isso, foi, o raio só caiu uma vez, não sei se eu não sei. A conjunção foi naquele momento, a viralização antes, antes da, a viralização analógica, vamos chamar assim, pode ser. O mais perto que eu consegui disso, depois foi o Estripador do Augusto, né? Aí conta muito da presença da Mônica Matos, mas que aí também saiu em tudo que é mídia, assim, mas... Jesus, também a Mônica Matos foi estrategicamente também pensada pra isso. foi, exato, exato. Mas é muito difícil, sabe, você repetir essa febre do Entrei em Pânico Parte 1, que eu sempre falo assim, é contra a minha vontade, porque eu não gosto muito do filme, mas foi um dos filmes independentes brasileiros mais conhecidos da sua época, sabe? Tanto que agora, quando teve esse relançamento, muita gente postou ou no Twitter, ou pra mim mesmo, falou, nossa, sempre quis ver esse filme, é 20 anos que eu tô querendo ver esse filme e agora eu posso ver. Eu também, eu também, eu fui no Um Doce. Há muito tempo. Mas ele vendeu muita fita, sabe? Eu tava até comentando esses dias em uma outra entrevista, que entre vender fita, veja bem, entre vender fitas do filme e distribuir, porque eu mandei pra tudo que era revista e jornal também, foram 1.500, no mínimo, assim. Olha. Então você imagina que você tinha que gravar essas fitas, não é que nem no computador você grava os arquivos em segundos, mas a fita você tinha que gravar em tempo real. Então o filme tinha duas horas, a sua primeira versão, 1.500 vezes 2, 3.000 horas, né? É isso, né? Nossa. Sim. Só foi de maneira forte. Mas enfim. Por aí. Imagina o tempo que meus videocassetes funcionaram pra gravar a cópia desse troço. Nossa, que loucura. Que tempo. E aí, assim, as pessoas sabiam por causa da mídia, por causa do jornal e tal, e no jornal tinha o contato lá, eles iam atrás. É isso? É. Porque o que aconteceu foi isso. Como eu criei o projeto pra viralizar, pra viralizar, nem era a palavra, eu criei o projeto pra mesmo tentar chegar longe, dentro desse meu projeto que eu falei antes, de tentar transformar o cinema independente numa coisa menos de nicho e mais comercial. Então, eu fiz o filme, eu lancei no cinema da minha cidade. Nessa época, eu lembro que já tinha uns negócios que a gente chamava de data show, não lembro qual é o nome disso, mas você podia ligar o videocassete no data show e projetar na tela grande, né? Então, eu já consegui projetar esse no cinema da minha cidade, que tinha uma salinha de cinema. Então, já foi um estouro, assim, foi super diferente, né? Porque, nossa, você tá passando um filme no cinema, né? Que loucura. E aí, depois disso, eu comecei a pegar e gravar fitas e mandar pra tudo que era lugar, sabe? Eu mandei pra revistas, eu mandei pra jornais, teve... Aí, e loucura isso, né? Porque na época, você tinha que pesquisar os endereços na lista telefônica, né? Não era que nem hoje que tá tudo na internet. Então, eu mandei... A maioria nunca me respondeu, entendeu? Mas alguns lugares viram e responderam. Lembro que saiu na revista Sete, né? Que era a principal revista de cinema daquela época. A gente tá falando num período que você queria saber sobre cinema e você comprava uma revista, né? Você não entrava em sites. Comprava uma revista, né? Isso, assim, isso foi em 2001, né? 2001, é. Aí já é 2002, né? Porque o filme foi lançado no Natal de 2001. Olha lá que loucura. Dia 23 de dezembro de 2001. Foi véspera de Natal e lotou a sessão, meu. Caramba. Que coisa louca. É, era a novidade da cidade, né? Era o acontecimento. Ué, tipo, parou a cidade, assim. E aí, em 2002 inteiro, eu fiquei mandando a fita pra tudo que era lugar, assim. E eu lembro que teve até uma crítica num... Essa eu nunca entendi como eu consegui, sabe? Até hoje é um mistério, assim. Numa revista espanhola chamada Fabulando Espantos. E eu mandei a fita pra eles. Eles entraram em contato comigo por e-mail. Não sei como eles descobriram, não lembro. E aí eu mandei a fita pra eles. Imagina o quanto eu não paguei pra fazer isso. A fita sem legenda, né? Porque era fita VHS, não dava nem pra botar legenda. E os caras detonaram, fizeram uma crítica detonando. O filme, óbvio, não entenderam, pô. Ué, mas saiu, né? Fala mal, mas fala de mim. Eu tenho guardado aí na revista. Foi algo assim que pra nós parecia o auge das nossas carreiras, mas depois fomos ainda muito mais longe que isso. Saiu até no Fantástico, né? Foi, foi. Porque... E aí foi quase um ano depois que eu lancei o filme, assim. Aí saiu no Fantástico por conta, eu acho, até da Revista 7, né? Que a partir daí... Uma coisa leva a outra, né? Isso é impressionante. Nessa época, eu acho que eu passei por uma coisa muito parecida com você. Desculpa interromper, mas já interrompendo, dando uma desculpa. Não, não, não. Com o meu jogo. Nessa época que eu tava lançando ele, ele também saiu, ele saiu na folha, numa matéria de capa. Aí começa a vir um monte de coisa, uma atrás da outra, né? É. É bem assim mesmo. Mas fala aí do Fantástico. Não, foi por isso. Passou no Fantástico e a partir daí, isso a gente tá falando em 2002 já, né? A partir daí começou, tipo, a minha vida mudou, assim, porque primeiro eu era o herói da cidadezinha, né? Cidadezinha, de repente, você tem um cara que apareceu no horário nobre da Globo, entendeu? E começou a surgir proposta, só que eu era muito bobo naquela época. Eu era um jovem de 22 para 23 anos e eu meio que tinha medo, sabe, de... Nossa, cinema ainda era um pouco uma brincadeira pra mim. Eu não achava que, de fato, era possível viver disso no Brasil, né? Então, eu meio que não explorei essa fama, digamos, que eu tive na época. E surgiram algumas propostas. Eu lembro que teve uma banda que na época era muito conhecida em Porto Alegre, mas não sei no resto do Brasil, chamava Maria do Relento. E eles me convidaram pra fazer um clipe pra eles com essa estética de terror em VHS. Eles queriam que fosse feito em VHS mesmo. E eu não fiz. Eu troquei ideia pros caras, mas acabei não fazendo. E é uma coisa que hoje eu me arrependo, sabe? Então, eu não soube aproveitar a fama, né? E aí veio o convite do Luciano Huck pra fazer o quadro no programa dele, do Caldeirão do Huck, em 2003. E foi muito divertido porque ele veio à nossa cidade, do interior, pra participar de um filme nosso, feito do nosso jeito, da nossa maneira, como a gente fazia. Porque ele queria mostrar isso, como a gente fazia os filmes. E aí ele ia estrelar o filme que chamou O Semistério na Colônia. Vocês podem encontrar no YouTube, volta e meia, esse troço viraliza, né? Porque algum canal do YouTube descobre, se curta, começa a falar dele e viraliza, assim. Começa a surgir um monte de curtida, comentário. É engraçado, volta e meia, é cíclico isso, parece. Então, tem esse episódio que o Luciano Huck foi até lá. Como que foi? Eles se deixaram livre pra criar? Como é que foi isso? Porque a Globo tem todo o padrãozinho deles, né? Como é que funcionou isso? Foi um processo curioso, porque assim, ó, eu tudo tratei com a produção do Huck, sabe? Ele, eu só encontrei no dia que ele chegou lá pra filmar mesmo. Nunca falei com ele antes. Então, tudo eu tratei com a produção. Eles me pediram pra escrever vários argumentos que aí eles iam escolher um. Aí eu lembro que eu escrevi um argumento que o Luciano Huck era um agente secreto, sabe? Tipo o James Bond, que ainda bem que não escolheram isso, que era muito ruim. Aí eu fiz um horror mais avacalhado, fiz um horror mais sério, entendeu? E no fim, eles não quiseram nem uma coisa nem outra. E aí eu escrevi algo misturando as coisas, fazendo um horror. tipo bem trash, assim, sabe? Que era um termo que eu não gosto muito, mas que eles associavam essa coisa do ah, se tem muito sangue, se tem muita coisa, é trash. Eu quero uma coisa assim. Então eu fiz um roteiro assim, né? Que mesmo assim não tinha tanta bobagem quanto o que vocês vêem no Curta Pronto. Porque o Luciano não improvisou muita coisa e avacalhou mais do que a gente quis. Enfim, ele era o comandante do show ali, né? E aí eu mandei o roteiro e disse assim, tá bom. Aí a gente fez toda a pré-produção e tal. A equipe dele veio antes lá para a nossa cidade filmar. Era uma equipe bem grande, isso que era engraçado, porque era só eu filmando e eles com uma equipe de tipo 30 pessoas ao meu redor. Boom! Duas ou três câmeras, caras segurando luz, entendeu? Produtores. Então era meio opressivo, digamos assim, porque era eu trabalhando sozinho e 30 caras ao meu redor. Aí eles filmaram toda a pré-produção, eu ensaiando com o elenco e tal, coisa toda. E aí no dia tal o Luciano chegou lá para filmar o filme só. Tipo, não teve grandes conversas com ele, grandes interações. Foi algo que, digamos, tudo que ele fez foi para o quadro do Caldeiro do Hulk. Não teve nada assim na amizade, digamos, que as pessoas sempre confundem. o cara é gente boa, chegou lá, interagiu com a molecada. Não foi bem assim, foi super profissional. Chegou, fez o troço, foi embora, entendeu? Foi isso. Foi a participação dele. Nunca tive muito contato, nunca parei para falar com ele, sabe? Então foi bem isso e foi divertido porque a gente conseguiu embora seja uma cidade pequena e onde a gente está falando de um tempo antes de internet, WhatsApp e tal, a coisa se espalhava muito rápido na fofoca, sabe? Tipo, o Dmitri está na janela lá e Luciano Huck ali espalha para todo mundo por telefone e tal. Mas a gente tem muita sorte que ninguém comentou na época, ninguém meio que percebeu o que estava acontecendo, sabe? Embora tivesse carro com o logotipo da Globo e um monte de gente com câmera e tal, ninguém percebeu que a gente estava fazendo um filme com o Luciano Huck e as poucas pessoas que viram, porque a gente filmou uma cena no centro da minha cidadezinha, sabe? Bem no centrão, assim. Eu quis fazer só de... para mostrar para todo mundo, né? Eu estava fazendo um filme. Luciano Huck. Exato, exato. E as pessoas não percebiam, sabe? Elas não vinham. Alguma que a outra olhava, né? Parece o Luciano Huck, mas ninguém realmente parou para... do que se fosse algo, digamos, que fosse divulgado na mídia, sabe? Porque aí ia ter um tumulto mesmo. Mas não chegou a ter isso. Foi super tranquilo o processo todo. E aí, a segunda parte do curta, que é onde começa mesmo o sangue e as mortes, a gente filmou no interior mesmo, no meio do mato, assim, sabe? para ninguém incomodar, ninguém ficar enchendo o sarco. E aí foi mais livre tudo, mais divertido, mas... E tivemos a oportunidade de dar um banho de sangue e falso no Luciano Huck, que é algo que eu gosto de ter para a vida, assim. Troféu, né? Foi curioso. Foi curioso o processo, sabe? Porque, como eu disse, era eu filmando sozinho, tomando todas as decisões ali, e ele com uma equipe enorme ao meu redor. Então, é um filme que... Isso sim funciona mais pelo making of do que se tu ver o filme pronto. É curta, pronto e chato até, é besta. Mas se tu ver a reportagem que saiu no caderno do Hulk, que o YouTube não me deixa colocar, eu já postei várias vezes e a Globo pede para tirar. Ah! Olha aí! Mais uma para membros, ó. Se for membro, está liberado. Não tem esse problema, né? Não tem esse problema. Olha aí. Isso queria... Não tem como assistir a matéria inteira, não tem como assistir. Agora, mesmo. Eu tenho ela digitalizada, mas o YouTube não me deixa postar, infelizmente. Deu umas três vezes. Olha só. Qual foi a repercussão depois disso? Você acabou... Você estava falando, né? Que você não... Você ganhou essa visibilidade muito grande, essa exposição muito grande rapidamente, e você não soube aproveitar. Foi. Mas, assim, por exemplo, no caso do Hulk aí, qual foi a repercussão que você teve? Você teve alguma oportunidade perdida aí? O que você acha? Então, eu acho assim, ó. Como eu falei antes e repito agora, eu era muito bobo na época, sabe? Eu era tão imaturo, talvez você já falava certo. Eu tinha medo, né, de tentar construir uma carreira em cima disso. Esse era o momento quando passou no Caldeirão do Hulk, ali, que teve toda aquela publicidade grátis pra mim, era o momento pra ter ido pra São Paulo, sabe? Ou pro Rio de Janeiro, sei lá. Pelo menos pra Porto Alegre, entendeu? Que é o grande centro ali do Rio Grande do Sul. Mas eu não fiz nada, cara. Eu fiquei meio que... Não sei se me assustei, sabe? Não sei... Perdido, talvez. Perdido. Fiquei perdido. Talvez, como tu mesmo disse, talvez tenha sido muito rápido e eu não tenha sabido explorar aquilo. Hoje eu faria diferente, sabe? Mas não dá mais, né? Mas, tipo, eu virei herói da minha cidadezinha de novo, pela segunda vez, né? Mas, de fato, não tive propostas porque as pessoas não tinham como me encontrar, né? Não é como se você estivesse num grande centro trabalhando pra uma produtora, sei lá. E era o momento pra talvez eu ter tentado, né? Fazer algo. Pelo menos ter... Porque eu tenho certeza que se eu tivesse ido pra São Paulo, por exemplo, tentado algo, pelo menos eu teria essa coisa. Ó, fiz esse curta com o Luciano Huck. Que isso é o que eu posso fazer de brincadeira, entendeu? Imagina o que eu posso fazer trabalhando sério, né? Então, era o momento. Não soube explorar novamente. E aí, eu dei outro azar porque a gente resolveu, ainda em 2003, foi quando saiu esse curta e tava tudo muito fervendo, assim, fervilhando, e eu resolvi fazer um longa novo, assim, com meus amigos, lá na minha cidade. Tu vê que eu evito falar o nome da minha cidade muito, né? Depois, ao final dessa entrevista, mencionarei o porquê, mas eu não gosto mais de citar o nome da cidade. Então, eu... Ah, no Entrei em Pânico, acho que fala, não fala? Fala, não fala. Todos os meus filmes acabam falando. Eu, particularmente, não gosto mais de mencionar porque eu acabei virando persona não grata na cidade, então, eu não gosto de falar mais. Depois a gente entra nesse assunto que é divertido. Aí, eu resolvi fazer um outro longa lá, então, e era pra ser uma comédia também, né? Na Canibais e Solidão, que é o meu filme que, particularmente, eu mais gosto. Não sei se chegou a ver esse. Esse, eu acho que eu vi, mas talvez tenha feito faz muito tempo. Eu não lembro direito, mas eu acho que... Não sei se eu assisti o filme inteiro ou assisti algumas partes. Eu lembro dele. Então, quem viu gosta muito. O pessoal fala, é o Porques brasileiro, é o American Pie brasileiro, e era essa mesmo a minha intenção, fazer um filme que eu acho que é uma coisa que na época não tinha e até hoje não tem. As pessoas não investiram nesse nicho, sabe? Da comédia adolescente, né? Desses adolescentes mongoloides tentando perder a virgindade, etc. Essas questões mais adolescentes, que era uma coisa que fazia muito sucesso naquele período. E o cinema brasileiro oficial, comercial, nunca explorou isso, sabe? Eu acho absurdo nunca ter feito. E o Canibais e Solidão era isso. E era um filme que eu postei muito, sabe? Eu gastei muito dinheiro. É o meu filme que eu mais gosto até hoje. É o meu preferido, sabe? Embora ele tenha mil problemas, e foi um filme que me deu muito azar, sabe? Foi aí que eu comecei a pensar até em desistir de continuar, porque a gente começou a filmar em 2003, a gente filmou, tipo, quase todo o filme e aí um dos atores principais desistiu de fazer o filme. Porque ligou com a namorada, a namorada era uma das atrizes, entendeu? Então, tipo, fudeu tudo, assim. E aí eu só tinha duas opções que eu podia tomar. Ou eu cancelava, fazia outra coisa, ou eu começava tudo de novo. E eu... Nossa, não dava pra... Não dava pra usar o que você fez com ele, por exemplo, não dava. Não dava porque a gente não tinha, digamos, um fechamento pro... A gente sempre filmou fora de ordem, né? Então você tinha, tipo, você não tinha começo, meio e fim. Você tinha algumas cenas aleatórias ali, mas não dava pra... E era realmente o personagem principal, não dava pra você cortar, sabe? Era aqueles três moleques e ele era um dos três. Então ele tava presente, tipo, quase todo filme. Nossa. Não tinha como nem aproveitar, né? E eu também não queria aproveitar, porque o cara, de fato, nos deixou em uma situação ruim, né? Não queria deixar ele no filme depois. Então eu tomei essa decisão, porque eu gostava muito do filme, acreditava muito no filme, de fazer tudo de novo. Coloquei um outro ator no lugar dele, filmamos tudo de novo. Aí, sem o mesmo tesão, né? Todo mundo tava fazendo meio de saco cheio. Repetir tudo de novo, né? Nossa. Tudo de novo. E é engraçado, porque até hoje eu digitalizei tudo, então eu tenho tanto as cenas desse cara quanto as cenas novas. Então daria pra fazer até um documentário sobre isso, mostrando as duas coisas. E muita coisa a gente nem fez de novo, sabe? Eu cortei, simplesmente fui tirando. Não, isso eu não vou fazer de novo. Tirar. Cenas engraçadíssimas, sabe? Porque hoje eu assisto, nossa, por que eu não fiz isso de novo? Uma cena que... Uma das cenas que eu não gravei de novo, por exemplo, era esse moleque que desistiu de fazer o filme e tal, ele vai espiar umas meninas que elas estão conversando na casa de uma delas, sabe? Aquela cena clássica do moleque que tenta espiar, as meninas tirando a roupa e tal. Só que dá tudo errado, as meninas meio que subvertem a coisa e o moleque que se foda. Então, nossa, era super engraçado, viu? E essa cena a gente não filmou de novo porque eu tava de saco cheio mesmo. Eu queria acabar o troço. E foi um processo que se alongou por três anos, sabe? O filme só foi lançado em 2006. Então, foi tipo anos perdidos ali. Quando eu deveria estar explorando a fama, eu tava me fudendo fazendo esse troço, entendeu? E é exaustivo mesmo, né? Quando você não consegue terminar um filme, eu passo por isso eternamente, tá? Não é? Sei exatamente o que você tá falando. Faço um filme... E era um VHS. Eu só consigo lançar ele dez anos depois, sei lá. Isso é exaustivo mesmo. Você não aguenta nem ver mais aquilo. E esse é um filme que... Foi o meu último filme gravado em VHS, mas foi o primeiro que eu editei no computador. Então, eu consegui digitalizar as fitas e editei. Só que eu editei com um programa da época, né? A gente tá falando de 2006. Era super limitado. Era difícil de editar, dava pau toda hora, travava, caía, entendeu? Então, ele também é um filme que eu não gosto do jeito que ele tá agora. Eu teria que editar ele todo de novo e é algo que eu pretendo fazer ainda. Porque, como eu disse, é o filme que eu mais gosto. Olha aí. Então, vamos lá. Olha aí. Bom. Bom saber. Teremos um Redux também dele, então. Esse vai ter. E acho que é merecido. E é um filme... Esse aqui, ó. Bate na mesa, assina o que vocês quiserem. Esse é um filme que eu digo, garanto, sabe, que se tivesse sido filmado nas condições corretas, sei lá, em película ou em digital com uma resolução melhor, é um filme que teria feito sucesso de bilheteria. Eu acredito mesmo, assim, porque todo mundo que viu, pessoas totalmente diferentes, assim, não pessoas de nicho, não pessoas meus amigos, entendeu? Mas, em geral, todo mundo que viu gosta muito do filme, sabe? Nossa, esse filme é muito bom, sabe? A trilha é boa, as piadas são engraçadas, é o filme que funciona. Eu lembro, inclusive, que... Eu fiz uma exibição de teste na cidade vizinha da minha, logo que o filme estava pronto, assim. Então, eu juntei um grupo de jovens, assim, não eram meus amigos, eram pessoas conhecidas, né? Para ver o filme, para ver sem ter nenhuma influência porque conhecia as pessoas, entende? pessoas neutras. Isso é legal. Isso é importante, inclusive, né? É importantíssimo. E aí tem uma cena do filme que acontece algo com o personagem, ele está sofrendo, ele está chorando e tal, porque ele, tipo, levou um fora da menina e toca uma música super triste que hoje eu nem teria os direitos para usar. E eu, de repente, olho para o lado, e uma dessas meninas que está lá, que não conhecia os atores, não me conhecia, não conhecia nada, está chorando também, entendeu? Eu disse, nossa, ganhei, sabe? Isso, para mim, é melhor que ganhar o Oscar. Está pago, está pago o filme, pois é. Então, eu acho, olha, esse filme, se eu tivesse feito certo, do jeito certo, tivesse feito, sei lá, com um ator de verdade, ou com uma câmera melhor, eu acho que ele teria sido um sucesso, sabe? Mas, de repente, o Redux dá essa nova vida para ele que ele merecia, nova visibilidade, talvez. A vida é essa, né? É difícil, sabe? Você não consegue mais... Você não consegue mais... Isso é engraçado. Enquanto eu estava fazendo o Redux do Entrei em Pânico, eu tentei melhorar algumas cenas que estavam muito escuras. Aí, jogando no computador e tal, eu tentava jogar um filtro para fazer a luz, só que não adiantava, né? Porque não tem definição. O VHS não é digital. Piora, né? Piora. Fica tudo branco daí, não fica tudo preto. Fica tudo branco. Não tem... Você até colocou umas... É. Colocou umas coisas de... De videogame, assim, também e tal. Isso tinha no original, não? Não tinha. Isso é uma coisa até que eu tirei agora, porque, sabe, eu tentei fazer essa experiência para melhorar uma cena que estava ruim. Mas toda a crítica que eu leio diz que não tem nada a ver isso aí. Eu percebi a luta lá, né? É isso. A piada é engraçada, mas não tem nada a ver com o momento, porque videogame, entendeu? E aí eu tirei agora da versão... Ficou meio... Descontextualizou a coisa, né? Sim. Porque eu estou... Agora que acabou o Fantaspoa, eu estou... Eu botei o filme de novo para dar mais uma mexidinha, eu tirei aquelas músicas que eu não tenho os direitos, sabe? Que eu deixei algumas, né? Eu deixei algumas pela nostalgia, mas aí agora eu tirei elas para poder, sei lá, se um dia eu botar no YouTube e tal, não dá problema. E aí agora eu botei tudo, música royalties free, né? E aproveitei para tirar. Inclusive faz uma... Não sei se você fez isso, já estou dando palpite aqui, mas assim, salva uma faixa sem a música. Só o áudio, não precisa nem do filme. Só um áudio, pelo menos, sem a música para você ter isso daí. Não, isso eu tenho. Isso é algo que eu comecei a pensar muito depois de todas as cagadas que eu fiz na vida. Hoje eu faço isso muito. Eu vou editando o filme em pedaços, assim, aí eu finalizo cena 1, eu exporto a cena 1 e deixo lá, entendeu? E depois eu boto todas as cenas, já mexo mais um pouco. É mais fácil de trabalhar, né? Em blocos, assim, que você tem todos aqueles pedacinhos que às vezes você se confunde e tal e erra coisa. Mas é meio gratificante você mexer nesses filmes. Eu recomendo que você faça, sabe? Você mexer nesses filmes antigos e tentar melhorar eles e salvar. É um túnel do tempo, assim, né? Também tem essa coisa da nostalgia, mas você consegue hoje fazer coisas que na época não dava, né? E isso é muito bom, sempre. Eu entendo, mas é que tem muito filme meu que eu cheguei a fazer isso com o meu prazer macabro. Eu fiz isso há um bom tempo. Eu até fiz um upscale. Ele não foi feito em VHS, ele foi feito em Super VHS. Ô, caramba! Assim, a qualidade era a mesma, viu? Não espere grande coisa. É só o Super do nome, mas não faz muita diferença. E aí depois eu dei um upscale nele. E fiz alguma mudançazinha. Eu acho que eu adicionei uma cena que tinha ficado de fora, que a gente editou numa ilha do Amiga. Eu fiz ele na faculdade, só pra você ter uma ideia. Nossa! E editou na ilha do Amiga. Mas também era tudo a mesma coisa. Não linear, não. Linear, né? Tudo a mesma coisa. E aí eu fiz também. É interessante. Você dá uma nova vida, mas é legal você preservar a versão original também. Eu não sei. Eu gosto das duas ideias. Não, eu tenho tudo salvo. Eu tenho aquela versão de duas horas, entrei em pânico, eu tenho salvo. E eu nunca vou assistir isso. Mas tá aqui, tá guardado tudo. Ah, e uma coisa que você mencionou agora desse negócio de adicionar cenas, eu fiz isso muito no Entrei em Pânico, porque quando eu vi que o meu material bruto já não dava pra salvar algumas coisas, eu comecei a mendigar cenas antigas pro Peter Weistorf, por exemplo. Eu falava com ele... Ah, isso que eu vou perguntar, porque eu vi nos créditos isso, que as cenas adicionais... O que era isso? Explica aí. Porque assim, tinha momentos, por exemplo, que eu filmava uma cena de assassinato e eu pensava assim, bom, em VHS é isso que eu posso fazer, então vai ser isso, entendeu? Mas hoje no computador você já consegue fazer uma edição mais dinâmica, então aquilo já não serve mais. Então eu tinha uma cena que o assassino ficava dando um faconacho assim, e só mostra sangue esguichando nele, mas não mostra o que ele tá fazendo, não mostrava o contraplano da cena. Então eu comecei a pensar, porra, o que eu faço com isso, né? Se eu tivesse uma cena da faca acertando qualquer coisa, eu já fazia o contraplano disso, né? Pra não ficar tão chato. E eu não tinha. Aí eu lembrei que o Peter fez muito filme em VHS também naquela época, eu comecei a entrar em contato com ele e disse, Peter, tu tem algumas cenas aí talvez com faca cortando carne ou coisa assim, sangue esguichando pra me emprestar? E aí foi super engraçado que ele não só gostou da ideia, como ele começou a assistir os filmes velhos dele pra procurar coisa. Então ele dizia, ó, aos 30 segundos de tal filme tem tal cena que você pode pegar e me deixou usar, sabe? De boas, assim. Obrigado, Peter, pela sua colaboração que foi legal porque eu comecei a fazer filme inspirado nele, né? E depois ele me ajudando a completar filmes de 20 anos atrás. É tipo fechar um círculo, né? Então eu peguei isso, eu peguei cenas de filmes dele que tem sangue esguichando a parede, por exemplo, tem a faca passando numa barriga de alguém, sangue esguichando. E aí tem isso, tem o assassino, passa a faca, corta pro filme do Peter, volta pra assassino, corta pra sangue esguichando. É incrível o que o computador permite que você faça hoje, sabe? Eu percebi em alguns momentos, tinha umas outras cenas, eu tava imaginando que tinha sido isso mesmo, propositadamente. Ficou bem legal. Não, e outra coisa também, tem uma cena lá, por exemplo, que uma menina tá falando do telefone e aí ela tá olhando pra fora e a cena era longa e tal, né? E tem um momento que ela meio que dá uma olhada pra câmera, assim, né? E aí, nossa, antigamente eu deixei, não tinha o que fazer, né? E aí eu pensei, pô, o que eu faço pra cortar aqui, botar alguma coisa nesse ponto, né? Aí eu fui no Internet Archive, que você deve conhecer, que é um lugar que tem tudo que é filme de domínio público já e cena de domínio público, e achei lá um filme de lobisomem, de, sei lá, há 50 anos atrás, que já tá em domínio público, e baixei o filme, cortei lá um pedaço com a lua cheia, meti ali no meio, entendeu? Então fica, parece que ela tá olhando pra lua e tal. Pô, aí eu tive essa ideia de, me entrei muito louco, inclusive, de, talvez hoje seja possível você fazer filmes inteiros sem filmar absolutamente nada, entendeu? Só usando cena de domínio público. Você poderia fazer um filme inteiro, assim, e comecei a pensar... É isso, hein? Isso é interessante. Comecei a pensar em fazer experiências assim, né? Já que tá todo mundo meio lockdown e meio afastado por causa do coronavírus, por que não fazer esses experimentos, um curto, sei lá, mas pode ser um longa também, né? É, se a coisa ficar dinâmica, né? Pode render, é. Aí você dubla, entendeu? Você dubla a faixa original pra fazer uma história nova, mas você pode construir uma história inteira só com cena de arquivo, entendeu? Eu acho que seria uma experiência muito gratificante de fazer. Hoje o computador permite que você faça isso, né? É. E aí você não vai ter problema nenhum de direitos, é bem... Teve uma hora no filme que eu vi um... Tinha uns raios, assim, aquilo foi na época, foi depois? Ah, isso... Então, isso não foi filmado pro filme, tá? Mas faz parte de muitas... Porque naquela época do VHS, eu andava sempre com a minha câmera, entendeu? Eu ia passear e eu levava a câmera. Eu sempre fui meio disso de gravar stock footage, entendeu? Pra usar no futuro, né? Então um dia deu essa tempestade lá e eu filmei lá da janela da minha casa, mas nunca usei, né? Então, nesse exercício de capturar minhas fitinhas antigas, eu encontrei esse material e disse, nossa, eu vou usar isso aqui, né? Porque dá realmente um clima de que vai acontecer uma desgraça ali, um troço meio de filme de horror e talvez até eu tenha usado demais, né? Porque tem muito raiva. Mas ficou... Aquelas cenas estavam tão boas que eu nunca tinha usado antes e eu meti ali, mano. Isso não estava no filme originalmente. De fato, foi colocado ali. E muitas cenas também que mostram os rapazes lá passeando pela cidade, que mostram a cidade. Também são cenas que eu filmei naquela época quando eu estava passeando ali sem pretensões de usar em filme, mas eu achava legal mostrar a minha cidade de 20 anos atrás, né? Porque é uma cidade que não existe mais. A cidade mudou, ela está maior, ela está mais estúpida. Então eu queria mostrar essa cidade nostálgica, essa cidade mais inocente de 20 anos atrás, né? Não essa cidade... Isso não tinha no filme original que você colocou agora. Prontinho. É, eu coloquei agora. Então são coisas que a edição no computador permite que você faça, sabe? Você pode ficar brincando com essas coisas todas. E eu tenho certeza que se eu tivesse tempo e disposição, eu poderia até filmar coisas para adicionar. Eu poderia filmar coisas hoje. Aliás, tem uma cena curiosa aí, Dmitry, essa eu tenho que contar, né? Que eu acho que é o... Os professores de edição e montagem deviam usar essas coisas, né? Tinha uma cena no filme original que o personagem principal, que é meu irmão, ele está falando com o Jason, que é o colega dele, pelo telefone. E a gente filmou isso sem filmar o contraplano do personagem. Era só o meu irmão falando. Ô, Jason, como é que está? Tu vem na festa hoje? Ah, tu vem? Então tá. Então tá bom. É tal hora. Mas não tinha o outro lado, né? Da conversa. Eu não lembro por que que a gente não filmou. Mas não tem. Então, editando aqui, eu pensei, nossa, isso está muito chato, né? Só o meu irmão no telefone falando, pô, que chato. Vou cortar pra outra coisa. Aí eu achei também no Internet Archive um vídeo dos anos 50 filmado em película que mostrava... Era sobre telecomunicações, né? Então tinha uma sombra lá de um cara falando no telefone. Nossa, vou usar isso. Vou pegar isso. Peguei, cortei ali e cortei ali, né? Botei ali como se o meu irmão estivesse falando com o personagem finalmente, né? Que a gente não tinha filmado. Mas como eu vou fazer o cara falar, né? Aí entrei em contato com o ator 20 anos depois. Disse, cara, fala três coisas aí pra mim. Manda por áudio do WhatsApp. Isso, 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 isso. Tá, mas o que que é isso? Não, tu tá falando com o Goti naquele filme que a gente fez 20 anos atrás. Não, não acredito que tu vai fazer isso. Sim. Tu tá falando contigo. Tu tá falando com o passado, meu. Olha que coisa louca. Tu tá falando 20 anos passado. E eu botei isso no filme, meu. Ninguém disse que não foi feito naquele momento, sabe? Olha, genial, genial. Eu lembro dessa cena claramente. Você fez o negócio da sombra, meio que insinua que ele é alguma coisa do tipo... Ele é o vilão, exatamente. Que genial. E agora, o lance do áudio, de você ter gravado, nova, um negócio inacreditável. Não, e isso me deu uma ideia até de qualquer hora fazer um curto, entendeu? Um curto, sei lá, uma coisa mais experimental que seja tipo ou eu ou algum dos meus atores, antigamente, conversando com ele mesmo no passado, porque daria pra fazer esse jogo, né? Nossa. Depois que eu fiz isso, eu pensei, pô, tanta coisa que tu pode fazer nessa mesma linha, entendeu? Isso é legal. Eu já vi algum... Eu não sei se você conhece. É um canal, um cara que tem um canal chamado Angry Video Game Nerd. Conheço, conheço. E ele já fez umas brincadeiras assim. O canal dele tem, sei lá, 15 anos. Ele conversando com ele há 15 anos atrás, assim. Nossa, meu. Que joia. Um dos muitos projetos engavetados que eu tenho, que eu nunca filmei, mas adoraria ter filmado, era uma comédia sobre viagem no tempo, né? Então, isso nos tempos do VHS. Imagina a loucura. Aí, olha qual que era o projeto. Era uma história sobre um cara que fazia uma máquina do tempo pra voltar no passado, mas não um passado longo, passado tipo 5 anos. No passado. Porque ele queria, ele tinha brigado com a namorada dele, que era o grande amor da vida dele, e eles nunca mais se reconciliaram. Então, ele queria voltar 5 anos passados pra não brigar com ela, entendeu? E poder estar com ela no futuro, né? Então, olha a loucura que a gente tinha planejado. Primeiro, a gente ia filmar todas as cenas, digamos, do cara voltando no tempo, né? Então, a gente ia filmar tipo o cara passeando na frente de um prédio que tá em construção, né? Aí, o cara, ah, voltei no tempo. Olha, esse prédio aqui, no meu futuro, já tá construído, sabe? E aí, a gente ia esperar anos até aquilo tá pronto pra filmar as cenas do futuro, digamos. Que é o cara, né? Já pensou a loucura de fazer isso? Isso ia ser inacreditável fazer um negócio desse. Inacreditável. Ó, eu tô com um projeto, não é de viagem no tempo, mas vai ser meio parecido. Lembra que eu falei que tem coisa que eu abandonei há 10 anos? Tem um curta que eu tava fazendo com o meu filho que era nenenzinho. Nenezinho. Eu gravei as cenas dele nenenzinho. Só que eu não finalizei. E agora eu tô querendo finalizar isso. Falta pouca coisa pra finalizar, precisa de uns efeitos especiais e tal, mas eu tô querendo fazer um insert 10 anos depois. Tipo o boyhood. Tipo o boyhood. Não tem... É mais ou menos isso. Vai parecer que foi proposital, inclusive. Exato. Mas aí é isso, né, Dmitry. A gente cancelou o projeto porque pensamos que ia dar um trabalho do cão fazer. Precisava de um planejamento absurdo pra te conseguir fazer isso, pensar em cenas que tu ia ter que filmar depois de, sei lá, dois ou três. Se perder alguma coisa, já era. É. Não, morresse alguém, entendeu? Acabava tudo. E aí eu não fiz. E um tempo depois disso, acho que uns 5 ou 6 anos, saiu aquele filme O Homem do Futuro com o Wagner Moura, que é mais ou menos a mesma história, né? Então eu disse, ah, aí me fudeu porque eu não posso mais nem fazer agora. Mas enfim. Apesar de ele não ter usado essa técnica aí. É. Pois é. Essa ideia. Pois é. E também, depois do boyhood, também acaba dando, é complicando também. É. Mas é. Uma coisa que eu gostei, a gente tá no Redux aqui falando do Entrei em Pânico. Redux, vamos falar mais um pouco dele? Vamos. Porque me deu vontade essa coisa. Quando eu tava assistindo, eu assisti essa semana, me deu vontade de voltar a fazer filme, filme despretensioso, fazer pela zoeira, né? Assim, é uma coisa que eu, você vê muito no filme, né? Que o pessoal tá curtindo muito aquilo, né? Sim, sim. Tá pela zoeira mesmo. Tipo, eu não quero entregar ninguém, assim, mas teve cenas ali que visivelmente tu vê que o pessoal está embriagado ou sob efeito de entorpecentes, né? Tipo, não dá pra encenar aquilo, sabe? É mesmo, entendeu? E eu não vou citar quais cenas são, mas dá pra perceber. Acho que eu tenho ideia. É, então. De fato, era um clima muito de festa aquilo, sabe? Porque como eu falei, era tudo descompromissado, era gente que não tinha grandes compromissos da vida, não tinha ninguém casado ali e tal. E é engraçado que eu tava trabalhando com uma turma mais nova, né? Do que a minha. Tipo, os meus amigos já eram velhos demais pra fazer essas coisas, eles não queriam mais. Então, é um, uns jovens da, amigos dos meus irmãos mais novos, entendeu? Então, digamos, pessoas três ou quatro anos mais novas que eu. Então, eles já tinham essa disposição toda, mais, entendeu? Eu sempre fui meio bobalhão, assim, sabe? De sempre ser meio hiperativo e eles eram naturalmente novinhos, então, tipo, era esse clima de festa sempre, assim. E era, sabe? Tipo, sempre, não tem um momento que eu me lembro, assim, que estavam as pessoas fazendo de má vontade ou fazendo obrigado. Era mesmo muita diversão, mesmo quando se sujavam de sangue, eles ficavam tudo se divertindo, depois saíam sujos na rua, entendeu? Pra assustar as pessoas. Então, nossa, era muito legal. inclusive quando a gente filmava na madrugada, porque a minha vida nessa época se resumia ao seguinte, eu já trabalhava, eu trabalhava no jornal, então, manhã e tarde eu trabalhava, aí eu saía às seis horas, eu pegava ônibus pra ir pra faculdade, ficava a noite inteira na faculdade, voltava pra casa tipo onze da noite, ligava meus amigos, ligava pra casa meus amigos, ah, vamos filmar a cena tal, vamos lá, vamos lá. E a gente ficava até tipo três da manhã, sabe, filmando, no dia seguinte tinha que trabalhar, aí aquela coisa, nossa, quem é que tem disponível? Quem é que tem disposição hoje pra fazer isso, sabe? Eu teria, eu confesso, eu teria, entendeu? Eu hoje, se tivesse uma turma tão unida quanto aquela, eu, eu, eu por mim, eu fico dois dias filmando direto, assim, sem parar, sabe? Fica possuído, né? Eu também, só assim, se eu tô filmando, eu tô possuído. Mas, de fato, é difícil tu achar pessoas comprometidas hoje, principalmente se tu não paga, né? Porque, afinal... Aí, ferrou, Pois é. É, pois é isso. A minha intenção toda de lançar o Entrei em Pânico agora, além dessa coisa óbvia, de tentar corrigir uma cagada que eu fiz 20 anos atrás, foi de tentar dar essa, tentar fazer as pessoas, pô, façam seus filmes, entendeu? Era tudo tão difícil naquela época que a gente fazia, por que hoje que é fácil você não faz? Pô, você pode filmar com o seu celular em Full HD, meu, que é melhor que o VHS que a gente usava. Filme qualquer coisa, faça com seus amigos, sabe? Pô, por que não? Joga no YouTube, talvez você viraliza, sabe? Você consegue monetizar, não tem por que não fazer, sabe? Falta essa disposição mesmo, falta o punch, né, da pessoa ir atrás. Às vezes falta empurrão, às vezes o cara quer fazer, ele acha que é difícil, ele acha que não dá, ele acha que não vai dar nada, e eu sempre põe esse filme como exemplo, foi uma bobagem que a gente fez, mesmo, descompromissada e tal, custou 250 reais, olha o que que ele fez, a trajetória que ele teve, sabe? E tá agora sendo redescoberto 20 anos depois, as pessoas realmente, isso admitem, foi uma coisa assim, eu falo sem medo de passar vergonha, mas teve momentos que eu fiquei com os olhos marejados, quase chorei mesmo, lendo os comentários das pessoas 20 anos depois de um troço que eu não gosto, elas falaram, nossa, adorei, achei muito engraçado, melhor filme que já vi, quero fazer meu filme, nossa, ficava abobado, né, porque tem o, tu conhece o Leatherbox, né? Sim. O Leatherbox é a rede social de filmes, onde as pessoas vão lá e fazem reviews dos filmes que viram, e os caras são extremamente exigentes, pra não dizer cri-cri mesmo, são extremamente exigentes, os caras fazem críticas, nossa, detonam o filme e tal, e as críticas do Entrei e Pânico são super maravilhosas, são lindas, sabe? Os caras estão entrando no espírito daquilo, e eu li aquilo dizendo, não acredito, sabe? Não acredito. Eu achei que os caras iam me detonar, achei que o filme seria tipo uma piada de mau gosto, que as pessoas iam ver e, ah, filha da puta, fez esse filme, perdi o tempo, mas não. É que assim, é importante, as pessoas já estão entendendo o contexto, o contexto. E isso é importante, é. É, é, muito legal. Sabe uma coisa que eu me lembrei muito? Eu fiz um, eu acho que todos os filmes que eu vi também vieram nessa vibe, né? Mas eu me lembrei muito do Horror Capial que eu fiz, não sei se você chegou a assistir. Sim, eu vi, tem duas versões desse filme, inclusive, né? É, duas edições, cada um editou de um jeito. Agora eu tô na dúvida qual que eu vi. Você viu do Cinema de Bordas? Vi, é. o Cinema de Bordas foi a minha versão, acho. Eu até escrevi na época, não sei se você lembra, eu escrevi um, no blog, até eu escrevi um review dos filmes que eu tinha visto, eu acho que eu escrevi sobre esses filmes. Olha, eu não lembro, no seu blog? Eu vou procurar lá. Procura aí depois, é, então, eu lembro que eu... Nossa, eu vou recapiar o filme pra doidos, é que deve achar se tem. Vou dar uma olhada, vou dar uma olhada. Deixa eu ver aqui. Vou ver também, que agora fiquei curioso. Tem tempo real aqui, peraí. Tempo real, tu vê que é bom que os caras estão fazendo aqui, estão gravando um vídeo aqui e estão olhando no computador aqui o negócio. É, tempo real a coisa, peraí. É isso, como é que é? Se vira nos 30, quem sabe faz ao vivo, peraí. E era louco esses tempos, né? Os filmes chegavam no cinema de bordas, as pessoas viam, comentavam, sabe? Hoje tem uma cacetada de filmes sendo feitos, ninguém comenta, ninguém escreve, ninguém vê, sabe? Pô, que coisa. Até aqui, achei. Eu acho que tem muito, eu acho que o problema hoje é isso, é muita variedade, é muita opção. Ah, tá aqui, achei. Achou já? Achei, opa. Olha aí, rapaz, vou até pôr no post aqui também. Eu não lembro se eu não falei mal, depois eu vou até olhar. Deve ter falado mal, hein? Não vai cortar não, não vale, pode falar mal à vontade. O horror campeão foi o seguinte, a gente tava no intervalo da gravação pra um curta da Liz, da Liz Marinho. Foi, foi, foi. E aí assim, a gente não tinha o que fazer lá, não tem o que fazer aqui, tem que ficar te esperando, não tinha o que fazer, tinha que gravar de noite o filme. Aí a gente falou, vamos fazer uma zoeira aqui, peguei todo mundo que tava lá e inventamos lá na hora o negócio, não tinha nem sangue, nem sangue tinha pra fazer. É, isso tá escrito na crítica aqui, inclusive. Isso tá escrito aqui, só peca mesmo pela falta de gordo, já que não aparece nenhuma mísera gotinha de sangue falda. Olha ali, não tinha, não tinha uma, uma groselha lá pra gente usar. É, é. E eu, eu tô, eu comparei com o Roca Piau, que eu acho que foi um dos que abriu porta pra mim, do meu jeito que abriu pra você o Entrei Pânico, porque participou do cinema de bordas e tal. Então é um filme que eu não gosto, eu não gosto desse filme. Mas assim, ele abriu muita porta. Eu conheci o pessoal, entendeu? E a gente começou a produzir mais coisas depois do contato que eu tive por causa desse filme. Então é isso meio que se relaciona, né? Produz, produz e depois vê, né? Depois vê o que se faz. Isso é uma coisa muito legal. É um produto primeiro, né? Exato. Isso é uma coisa muito legal dessa época, que, por sinal, eu tava morando em São Paulo, foi bem nessa mesma época, né? Foi a fase talvez mais criativa, assim, minha em termos de produção de cinema, porque eu tava em São Paulo, e em São Paulo tinha muitos caras malucos, tipo eu, assim, que tava fazendo os seus próprios filmes, e a gente conseguia se juntar, entendeu? Porque na minha cidade, já era difícil de eu convencer as pessoas a fazer os filmes, mas ali tinha gente que, tipo, tu ia no bar, tomar cerveja, cara, não vou ter um filme, amanhã, vem ele em casa, vou, 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 leva a câmera, eu levo luz, entendeu? Cada um parecia, sabe, quando tu ouve aquelas histórias da boca do lixo, os caras combinavam o filme, o Mojica convidava o cara na hora, o cara ia, parecia isso mesmo, sabe? A gente fazia, eu conheci muita gente, fiz muito filme, aparecia em filme do Rubens Melo, né, que tu citou ali. Grande Rubão. Tu, eu não tive contato ali, não sei se tu ainda tava em São Paulo nessa época, ou qual que foi, mas eu trabalhei com a Geisa. Então, não, quando você tava em São Paulo, é aí que tá, eu, eu, você reclamou que você não aproveitou, não surfou na onda do Entrei em Pânico, eu tive o mesmo problema que você, exatamente o mesmo problema, porque quando estourou o Horror Capial, estourou, né, estourou entre mil aspas aí, por favor. Mas assim, quando ele ia abrir oportunidades, né, o que que aconteceu? Eu vim pro Canadá. Ah. Aí, entendeu? Aí meio que ferrou. Eu voltei a produzir no Brasil quando eu ia, né, então eu produzi, acho que eu voltei pro Brasil pra visitar, acho que em 2011, 2012, acho que você até tava. A Geisa tinha acabado de produzir como o seu estripador. Ah, então. Eu não lembro nem se você tava nessa época no Brasil, não, nem em São Paulo, né, mas... Eu voltei, eu voltei pro Sul no final de 2012. Ah, tá, então talvez, é, talvez você tivesse ainda. Eu lembro que ela tinha acabado de produzir, tanto é que eu produzi com a Geislu Necrochorume, nessa, nessa minha, nessa minha ida. Produzi no Horário Nobre também, acho que foi dessa vez. E... Então... Nos desencontramos, então. Nos desencontramos. Nos desencontramos em São Paulo. Foi, pois é, pois é. Mas foi a época mais rica, assim, da minha produção, porque eu encontrava esses caras, aí tinha o Festival Cinema de Bordas, que era do cinema independente, você conhecia pessoas ali, você marcava pra fazer filmes, as pessoas realmente iam, e era um sistema meio de cooperativa, sabe, que eu nunca mais vi isso se repetir. Você falava, o Joel Caetano tava lá, ô Joel, vamos fazer um curta lá, minha avó vai tá aqui em São Paulo, vamos fazer um curta lá no meu apartamento, vamos lá, eu levo a câmera, eu levo luz, eu levo o boom, sabe, vamos lá, e o Rodrigo Aragão, nessa época, que tava começando a fazer filme, ele fez o sangue falso, pra nós botar no curta, entendeu? Era tudo uma loucura assim, sabe, um ajudava o outro, é uma coisa tão bonita, sabe, e nunca mais se repetiu, eu acho, eu fico até meio entristecido por isso, e depois, quando eu voltei a Porto Alegre, foi pior ainda, porque Porto Alegre, sabe, é onde tem a cena de cinema independente, mais cruzona, talvez, do Brasil inteiro, é tudo panelinha, sabe, fulano de tal, só trabalha com fulano de tal, o Beltrano, só trabalha com o Beltrano, não consegue entrar em nenhuma delas, tu não consegue juntar tudo, nossa, eu acho muito ridículo isso, sabe, as pessoas fazem como se fosse todo mundo concorrente, parece que tem indústria no Brasil, parece que tá todo mundo ganhando dinheiro, né, todo mundo milionário, porra, não junta, caralho, por que não faz as coisas, se ajudam, faz os projetos conjuntos, eu sempre fui da ideia que você tinha que juntar os iguais, entendeu, cada um trabalha, faz uma coisa, ajuda numa coisa, e aí você não precisa, de fato, investir muito dinheiro, o Dimitri dita, a Geisa filma, sabe, eu apareço, sei lá, de cueca no filme, pronto, e pronto, um ajuda o outro, sabe, eu fui à toa no filme do Rubens, apareci lá tomando banho, sabe, por que não fazer essas coisas, e ninguém tava ganhando dinheiro. E você sabe que, talvez seja bem icônico isso que você tá falando, porque assim, talvez isso ser, pra gente, como a gente tava no meio lá, a gente não percebe, mas isso é um, talvez tenha sido um renascimento mesmo, e talvez no futuro isso vai entrar pra história, vai entrar pra livro, não sei, talvez, entendeu? Eu acho que esse momento vai ser estudado ainda, sabe? É uma pena que não vingou, entendeu? Porque logo, tipo, nasceu muito rápido e morreu muito rápido, mas é uma pena. O cinema de bordas ali, acho que foi um negócio que ainda vai ter que ser estudado, a influência que isso teve em toda uma nova, uma nova geração, digamos, de realizadores, e como ajudou pessoas a fazerem seus próprios projetos ali, né? Eu lembro que um rapaz chamado Gabriel Carneiro, não sei se chegou a conhecê-lo. Gabriel Carneiro, conheço. Ele começou a fazer curtas por conta dessa troca de ideias no cinema de bordas, ele sempre foi cinéfilo, sempre foi crítico de cinema, e ele começou a fazer seus próprios filmes por conta disso, e me convidou pra ser ator no primeiro curta que ele fez, que foi Morte e Morte de Johnny Zombie, o Joel era zumbi, e teve tudo isso. Conheço, já assisti. É, e foi isso, todo mundo fazendo de graça, entendeu? Nossa, era muito legal essa época. E aí, só pra exemplificar essa questão de como fora de São Paulo não era mais a mesma coisa, quando eu voltei pro Sul, teve um projeto que na teoria, na concepção, era muito lindo, que eram três histórias estranhas, não sei se tu ouviu falar desse projeto. Sim. Que era um projeto... Do Gheorghe. Gheorghe. Foi isso, do Gheorghe. Era um projeto juntando cineastas gaúchos, catarinenses e paranaenses, todo o Sul do Brasil e tal, só independentes e tal, uma antologia, 13 episódios, também cada um fazendo o seu, um ajudando o outro, o Gheorghe fez a maquiagem do meu episódio, eu emprestei a minha casa e os meus atores pra ele fazer o dele, e era assim, era tudo meio cooperativo, né? Aí o que acontece? O filme tá pronto, passa em festival, depois os diretores começam a brigar entre si, tudo aquela fogueira das vaidades, ah, eu não quero participar de um festival tal, porque tem que pagar pra escrever, eu não quero ajudar a lançar DVD, porque eu não quero pagar, e o filme foi engavetado, né, meu? Porque, tipo, não tem união, né, sabe? É cada um por si, então... Mas era pra ser estrutura de cooperativa, o filme ia ser de todo mundo. Na teoria era, mas aí chegou um ponto que os caras fizeram os filmes, entendeu? Não queriam mais envolvimento nenhum, ah, se vocês quiserem lançar um DVD, vocês lançam, eu não vou pagar, entendeu? Sabe aquela coisa? Mas aí não dá, né, é sacanagem, pô. Todo mundo, você quer ganhar, mas não quer pagar. ficamos discutindo por meses, no fim, concordamos em discordar, o filme foi engavetado, e ficou por assim, mas é um desperdício, sabe? aí algumas pessoas começaram a pegar seus curtas e explorar independente, né? E assim foi, mas o longa mesmo, ele teve uma vida muito curta, assim. Ele foi engavetado, nunca foi lançado, de jeito nenhum, e alguns curtas sobrevivem. O meu eu botei no YouTube, por exemplo. Ah, você botou... Porque ele está produzindo dois, né? Ele fez o dois, na verdade é uma história curiosa, porque ele fez o três histórias estranhas, parte dois, que aí virou histórias estranhas, sabe? É, virou histórias estranhas, porque dos 13, vários caras foram eliminados, depois do corte final, eu inclusive, minha história foi tirada, e aí virou histórias estranhas só. E agora... Esse foi o segundo, né? Vamos dizer, o segundo. É, seria o segundo três histórias, mas aí virou histórias estranhas um. Entendi. O primeiro foi engavetado, o segundo virou o primeiro. E agora ele está fazendo uma continuação desses histórias estranhas. Continuação do dois, que seria o três. Dois, que seria o três. Entendi. É, eu até conversei com ele, queria participar de alguma forma, agora ele já tinha fechado as 13, né? Um tempo atrás já tinha fechado. Eu vou deixar a porta aberta aqui, eu quero participar do próximo aí, eu quero participar disso. É, tem esse problema, a ideia, a proposta é boa, entendeu? Mas eu acho que falta um, talvez um maior planejamento de como os diretores, depois vão fazer para aproveitar o filme, entendeu? Como isso vai ser lançado, o quanto você vai ter que investir. Eu acho que o projeto é curioso, mas eu acho que a execução peca em algumas coisas, sabe? Eu acho que deveria ser feito de uma outra forma, sabe? Ou cada um investir um tanto de dinheiro para fazer um orçamento para todos, sei lá, algo assim. Mas no momento que, por exemplo, o Dmitry faz o seu episódio gastando um milhão de reais, digamos, sonhando aqui, né? E o Felipe Guerra faz o seu com cem reais. É injusto, né? É, fica injusto, inclusive você não vai gostar porque você vai estar com o seu curta super bom num longa que tem um curta vagabundo do Felipe Guerra, então fica meio desproporcional, né? É, e se você deixar também muito livre, se bem que assim, é complicado, né? Eu não sei nem como que foi a... Eu conversei, eu entrevistei a Fabiana Servilha, né? Ela tá participando desse segundo, o terceiro que é o segundo, vai... Ela falou que ela tem... Que o filme tem uma verba, tem uma verba ok até. Ela vai participar até a Vendramini, vai participar do filme dela, o Luciano Vendramini. Mas tem que ver se não é verba dela, né? Se não é verba dela também. Não perguntei, não entrei, devia ter entrado nessa... Acabamos não entrando nessa conversa. Nos dois que a gente fez, o Três Histórias e o Três Histórias 2 que virou Histórias Estranhas só, os dois curtas que eu fiz, eu paguei tudo, não tivemos nada assim. O Giorgi fez a maquiagem de efeitos de graça pra mim, que foi tipo um investimento que ele fez na coisa. Mas de fato não teve dinheiro algum fora isso. Sabe o que pode dar futuro aqui? Eu tô com essa ideia amadurecendo, vamos fazer também brainstorm e já joga aqui também. Joga no ar. Dava pra gente fazer um projeto com essa ideia de juntar histórias, antologia, né? Mas, por exemplo, cada um tá num pai, você tá em Portugal, entendeu? Eu tô indo no Canadá. E misturar isso, aumentar o valor de produção até do negócio. Daria mesmo. Daria mesmo. E aí o pessoal vai lá no Brasil, pode até misturar a mesma história. Sei lá, a mesma história se passando no Brasil, pode passar uma parte no Canadá, uma parte em Portugal. Daria pra fazer isso. Daria pra fazer muito fácil isso. Você pode pegar, fazer uma grande história que envolva cenas filmadas no Canadá, por exemplo, no Portugal, que o personagem fala no telefone com o núcleo principal que tá no Brasil, por exemplo. Daria, faria com a maior facilidade. As pessoas aproveitam. Imagina, olha, a pessoa prefere pagar pra levar uma equipe pra Portugal, pro Canadá, pra filmar, do que fazer essa malandragem, essa gambiarra, que seria muito mais em conta. Pois é. Vamos pensar nisso, vamos começar a amadurecer. Quem tá assistindo, inclusive, quem for de cinema e tá assistindo aqui também, entre em contato. Vamos começar a amadurecer uma ideia assim, vai. Tempo atrás, Dimitri, pra ter uma ideia, eu até nem sei se você poderia estar falando isso, porque a gente conversa muita bobagem, mas eu conversei com dois cineastas independentes, não vou citar nomes aí, que são do tempo do VHS também, a gente tem conversado. Eu tô imaginando quem seja, mas... Talvez você já até imagina. Tentar fazer uma antologia de histórias curtas com coisas que a gente filmou naquela época e não completou, entendeu? Tentar finalizar curtas e fazer uma antologia com isso, filmada em VHS mesmo, sabe? Porque eu teria o apelo nostálgico da coisa e como o VHS agora é vintage, quem sabe pode até entrar em festival cinema profissional, né? Porque dá um charme, tem o charme. Mas o que não falta, eu acho, são ideias, sabe, para antologias. Eu até ontem joguei, lá teve uma live das meninas que fazem cinema fantástico no Brasil, Tina Geisa, a Larissa, a Mônica Demis, estava também, a Paula, eu não me lembro, a escritora, não me lembro o sobrenome dela, Febe, talvez. Estavam lá fazendo uma live, né? E eu até joguei uma ideia lá que eu estava assistindo, eu comentei, cadê a antologia de histórias de horror dirigidas por mulheres no Brasil, sabe? Por que não, né? Tanta gente produzida, por que não juntar? A armadilha, né, Dmitry, que eu acho que as pessoas têm que sempre um pouco direcionar, é que hoje tem muita antologia e antologia é picareta, sabe? Que é tipo, ah, vou juntar o curto do Dmitry com o do Guerra com o da Geisa e vou fazer uma longa, né? Mas não tem uma linear, não é linear, não tem uma... Numa narrativa, né? Não tem nada. É muito discrepante eles, né? Tem muita gente fazendo e fica sem graça, a pessoa não aguenta ver isso, né? Então, acho que tu tinha que criar um foco, tipo, o que que vai ser? Todas as histórias estreladas por mulheres, todas as histórias sobre o coronavírus, todas as histórias sobre zumbi, sei lá, inventar algo. O tema, é. O direcionamento mesmo. Uma linha, é. E aí, pô, seria tão legal, sabe? E até, ó, e até criar uma ligação entre elas, tipo Cripsho mesmo, né? É. Eu li um tempo atrás, pô, deixa eu procurar, peraí, peraí, vou até procurar o nome do livro, eu vou falando e vou falando. Vamos lá. Eu li um livro um tempo atrás, cara, você ainda vai voltar pra mim, que eu achei genial, sabe? não tô dizendo em filmar. Ah, você vai voltar pra mim em outros contos, do Bernardo Kuczynski, tá? São contos sobre a ditadura. Então, você vai voltar pra mim em outros contos. Em outros contos. Você vai voltar pra mim em outros contos. Tô anotando aqui, tá no posto também. Então, é um livro, o cara escreveu, são histórias sobre a ditadura, que se passam na ditadura, só que não é só aquela coisa de, ah, tô preso político, torturado, militar, ruim, entendeu? Tem comédia, tem comédia romântica, tem o cara que vai ser revolucionário de esquerda, anti-golpe, pra comer as menininhas, entendeu? Tem uma história sobre um cara que é fugido da ditadura e tá numa cidade pequena. Então, é uma gama de histórias que o tema é o mesmo, mas não são repetitivas. E eu achei genial o livro. E, pelo momento que o Brasil vive hoje, pô, daria pra fazer uma belíssima antologia com histórias sobre ditadura, já que tanto se fala em ditadura hoje, uns falando que foi bom, outros falando que foi ruim, né? Por que não explorar isso, fazer histórias e tudo? A mesma coisa, terror, drama, comédia... Valendo tudo, né? De repente, vale qualquer... Mas usar a ditadura como... Ó, tô dando ideia de graça, pô, isso aí tá caindo no céu, entendeu? Faça, né? Vamos conversar, vamos juntar o pessoal pra fazer isso, pô, pelo amor, vamos fazer, meu. Inclusive, Dmitri, já que estão falando em ideias que não foram feitas, um dos maiores arrependimentos da minha vida, se não o maior, foi uma antologia que a gente ia fazer antes da antologia virar modinha, tá? Tá falando 2010, 2009, 2010, que ia ser histórias tiradas daquela revista Calafrio, lembra dessa revista? Pô, rapaz! Que é a minha revista terror preferida brasileira, né? Nossa, eu adorava. Você sabe que voltou, né? Voltou, voltou. Eu entrevistei... Eu vi que você entrevistou... Eu entrevistei, foi quatro horas de programa, quatro horas de programa. Ah, imagina, imagina. Pô, incrível. Pra mim, parte do charme da coisa era você, o Felipe Guerra Criança, indo na banca comprar a revista, entende, levando pra casa e se cagando de medo e lendo aquilo. Isso é uma coisa que não tem como fazer hoje. Eu comprei algumas dessas novas, mas pelo saudosismo, mas não é a mesma coisa. Não vai, não vai, sabe por quê? Porque a nossa... A gente não consegue... Era a nossa projeção naquela época. A gente criança... É, claro. Pra mim, a saudosismo, eu não sei se é da sua época, eu não sei se chegou a pegar a Espectro. Já tava no fim da Espectro, a Espectro eu li depois de velho, digamos, que eu comecei a comprar em cedo. Mas não... Contemporâneo a mim foi a Calafrio mesmo que eu lembro. A Espectro tava no finzinho ali. Mas o projeto, então ia ser o Calafrio, né? A gente conseguiu a autorização do Rodolfo Zala, que era o editor da época, que morreu, pra fazer. Ele disse, ah, faça o que vocês quiserem. Aí cada um escolheu a sua história preferida, roteirizou, né? Aí ia ser... É uma antologia, né? Cada diretor ia fazer uma história. Eu, o Joel Caetano, o Peter Baistorf, o Rodrigo Aragão, que na época tinha feito só o Mangue Negro e não era famoso ainda, entendeu? Olha a loucura, viu? E a gente se encontrou no cinema de bordas e combinou tudo numa mesa de bar, entendeu? Ia fazer negócio. Só que aí o que aconteceu? Entrou um possível produtor na jogada e disse, não, vamos fazer um edital. E aí a gente consegue dinheiro pra vocês, tentou fazer lá tipo 40 mil pra cada um fazer o seu episódio, que eu achei uma quantia razoável e ao mesmo tempo absurda pra você conseguir em edital, né? E tentou fazer o projeto, a gente escreveu o roteiro, fez o storyboard, fez o conceito do diretor, toda aquela presepada, sabe? Ficou anos remoendo isso. Aquilo enche muito o saco. Nunca saiu do chão. Se eu te falar quantos que eu já participei dessa desgraça, eu tô... Olha, nossa. Eu nunca participei a sério, sabe? Eu fiz esse, que foi esse cara que fez e não saiu do chão. E até hoje eu me arrependo, a gente devia ter feito independente mesmo, porque a gente tinha até autorização... Vocês já estavam no punch da coisa, né? Esperou, morreu. Ia ser o creep show brasileiro, sabe? Ia ser o negócio... Imagina, hein? Quantos da cripta brasileiro? Pronto. A gente tava com ideia... Eu, a Geisla, o Rubens... Quem mais? Rafael Borg. Você conhece o Rafael Borg? Sim, sim, claro. Ao vivo? Já conversou? Sim, sim, sim. Ele vai pro Fantaspoa sempre. Ah, é verdade, é verdade. E mais, gente, eu nem lembro quem tava, mas a gente ia produzir, tava pensando em produzir uma série de antologia também. Na época que o terror não tava muito... Aí que tá, né? Você tem que ver o tempo certo. Isso foi em quando? 2007, talvez? 2008? Assim, se não for na hora certa, não vai. Mas a gente já chegou a fazer, tava produzindo os roteiros pros pilotos, tá? Ia ter vários pilotos. Mas acabou não rolando. E era uma ideia também muito bacana, muito bacana. Então, eu diretamente nunca fiz edital, mas eu fiz em TVS. E um segundo caso que eu acho até mais engraçado e isso que eu quero contar, que foi o... Eu não vou citar nomes também, tá? Mas um pessoal lá de Porto Alegre entrou em contato comigo. Eu não cito nomes, não porque eu tenha vergonha ou qualquer coisa, mas porque eu não sei se os caras querem que eu falo, né? Então, vamos preservá-los. Eles disseram, ó, Guerra, escreve uma comédia pra nós. Já que tu é bom e tu gosta de fazer comédia e tal, escreve uma comédia e tu vai escrever no edital e se ganhar, tu vai ganhar dinheiro pra desenvolver o roteiro. Depois, não sei se tu filma ou não, mas enfim, tu escreve o roteiro e vai ganhar um dinheirinho com isso. Bom, beleza, vou fazer. Escrevi um roteiro inteiro, não era nem tratamento, era já o roteiro, entendeu? Que era... Porra, essa história também tá caindo do céu, eu não preciso filmar isso ainda. É um filme que eu ainda quero fazer, tá? Então, não copiem porque eu ainda farei. Cuidado aí, então, não entrega muito. Não, ele... Hoje, ele não faz mais sentido, ele vai ter que ser um filme de época, entendeu? Porque é sobre... É de uma época que não tinha ainda WhatsApp, não tinha rede social. Então, o rapaz, ele fala com uma menina pela internet e ele recebe uma foto dessa menina, tá? Então, essa foto é a única coisa que ele tem na menina. Ele não tem outra fonte, não sabe onde ela mora, não sabe nada. Aí, um dia, eles brigam, não vou dar muitos detalhes, e ele tá super apaixonado por ela, ele quer encontrar ela pra tentar ficar com ela, entendeu? Ela mora num outro lugar. E aí, ele... Como é que eu vou encontrar essa menina agora que ela não responde meus e-mails? Tipo, não tem rede social, vamos lembrar disso. Não tem rede social, não tem celular, não tem nada. Ele está sem contato com o menino. Ele lembra daquela única foto que ele tem dela. Ele olha a foto e ela tá na frente de uma casa bem específica, assim, dá pra ver a cor da casa, como é que é, e tá avizinhando-se um pouquinho. E aí, ele lembra que numa das longas conversas de chat que eles tinham, ela falou, não, eu moro no litoral, né? Eu moro aqui no litoral do Rio Grande do Sul. Então, ele pega um amigo dele solteiro, né? Que tá se recuperando também numa desilusão amorosa e ele vai numa road trip por todo o litoral do Rio Grande do Sul em busca daquela casa que aparece na foto, sabe? E durante a viagem começam a acontecer várias coisas. Encontram outras pessoas, outras mulheres e tal, e vão melhorando enquanto seres humanos, né? se envolvendo em confusões e tal. E esse era o roteiro que eu fiz. Pra mim, era super comercial, entendeu? Era um negócio que, porra, não tem como isso não dar certo. E era super engraçado mesmo. Tinha até piadas como o maconha e tal, e álcool. E aí, eu lembro que eu mandei o roteiro pra esse pessoal ver, né? Se tava tudo ok. E quase que imediatamente, assim, eles mandaram um e-mail de volta, né? Ó, estamos lendo aqui o que você mandou e a gente já tá vendo um negócio que você vai ter que mudar. Aí eu falei o quê? Ah, não. Na terceira página do roteiro, os jovens estão dirigindo e bebendo. E isso não... O pessoal do edital não vai gostar, porque vai contra a lei seca, e você pode perder ponto aqui e não vai... E eu disse, ó, faz o seguinte, então, parem de ler isso, porque daí em diante só piora, entendeu? Nem lê mais, então. É, e aí ficou por isso, entendeu? Mas é triste mesmo. Você sabe, era triste isso, exatamente isso que você tá falando. Você tinha que escrever o roteiro pra eles aprovarem. É. Não sei se você lembra do nosso projeto que eu tinha com a Geisla, do Vermes. Eu lembro, eu não sei os pormenores, mas eu lembro que vocês lançaram um crowdfunding, né? É, então, a gente fez o cross... Assim, a gente fez o crossfunding, era pra ser um longa. Sim. Fizemos... Como é que foi? Primeiro a gente fez o crossfunding... Cross... Nossa. Crowdfunding. Crowdfunding, exatamente. E aí ele... Foi um fracasso. Óbvio. Óbvio que vai ser um fracasso. Um filme chamado Vermes, se passando num hospital psiquiátrico, desativado, com um verme gigante lá. Óbvio que vai ser um fracasso. E aí... Em tua defesa, é muito difícil ganhar qualquer coisa no crowdfunding hoje. A gente ganhou 6 mil pra fazer o estripador do Augusto, mas foi chorado, sabe? Foi chorado. Então, isso veio... A ideia do Vermes veio com a animação do estripador, tá? Entendeu? Ah, deu certo o estripador, vamos lá. Aí eu... Ah, eu tenho o meu público do meu canal de Canadá, eles vão querer me apoiar. Não é fácil. Olha, foi o maior fracasso e nunca mais na minha vida eu faço um crowdfunding aqui, na vida, eu nunca mais faço. Não, teve uns caras que tentaram um crowdfunding de 100 mil reais naquela época, eu me lembro. Nossa, foi um tombo enorme. Não, não conseguiram, foi um tombo enorme. É impossível você conseguir qualquer coisa em crowdfunding, principalmente pra cinema, assim, sabe? Muito difícil. E vocês conseguiram o estripador? Daqui a pouco a gente vai falar do estripador. Um grande parte por causa da Mônica Matos. Por causa da Mônica Matos, isso é a vida, não tem jeito, né? Mas teve, por exemplo, meu pai doou mil reais, teve essas coisas. Teve essas ajudas, a gente ia fazer isso, até pra animar. A gente ia fazer, ah, será que a gente começa a doar lá também pra subir o número? Mas, eu não sei, acabamos, eu acho que não fizemos, não fizemos, porque o negócio tava tão ruim, que a gente falou, nem adianta doar isso, porque não vai, entendeu? Não, o crowdfunding é difícil, eu acho, e eu acho assim, que não é recompensador também, porque a experiência, que a gente teve, embora tenha sido positivo, óbvio, ter tantas pessoas ajudando você a fazer o filme, ao mesmo tempo, era super, a cobrança era muito grande, porque os caras não entendiam que você ainda tinha que fazer, finalizar o filme, a gente tinha que filmar cenas, né? É, acharam que você tá, 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 eu tô pagando, eu quero meu pastel agora, entendeu? E a gente levou quase um ano pra terminar e mandar a coisa, então, toda semana era cobrança, tinha gente que nos xingava mesmo, os caras estavam putos, queriam dinheiro de volta, sério? Então, foi traumático, assim, o negócio, e pior, até, tenho que dar todo o crédito pra Geisa, a querida Geisa Fernandes, que assumiu isso, porque eu, nessa altura, já tinha voltado pro Sul, então, a Geisa, quem segurou mesmo o Rojão, ela mandou tudo por correr, entendeu? Ela fez todo o trabalho mais pesado. Então, vou dar um spoiler aqui, a camiseta foi eu que fiz. Olha ali... Tô na faixa, hein, na faixa. Eu ainda tenho. A única, pra você não dizer que eu fui na faixa, eu ganhei uma camiseta, só isso. Eu ganhei uma camiseta, pô. Eu pagava. Não ganhei o DVD do filme? DVD não te mandaram? O DVD não tem, olha aí, não tem o DVD, a Geisa me prometeu, não me mandou a Geisa. Eu acho que nem eu tenho mais. Olha aí. Mas foi traumático, foi traumático mesmo. Assim, porque assim, vocês ganharam 6 mil reais, só que tinha muito prêmio, muito recompensa física. A física mata, mata qualquer negócio. A gente não tinha pensado muito nisso, sabe? Os 6 mil foram pra filmar essas cenas a mais e principalmente pra pagar um pouco, porque a Mônica, por exemplo, recebeu dinheiro, né? Mas o Capio Furman, que é um dos técnicos de efeitos especiais mais famosos do Brasil, ele fez os efeitos da primeira parte do curta porque ele era meu amigo, entendeu? E eu meio que explorei ele. Eu lembro que... Não façam isso, não repitam isso, por favor. Mas eu disse, Capio, faz os cursos... Na verdade, deixa eu só contar essa história que eu acho que é divertida. Eu fui no ateliê do Capio, fiquei, tipo, extasiado lá, porque eu convenci ele que a gente tava fazendo um curta de terror, não tinha dinheiro, e eu queria reaproveitar coisas que ele tinha feito, entendeu? Então ele me deixou ir lá no ateliê dele, aí ele me mostrava as coisas, ó, aqui, dedo cortado, orelha decepada. Eu, nossa, me dá essa orelha. Não, me dá esse dedo. Eu tava inventando maneiras de botar isso no filme, entendeu? Mas o Capio não ia fazer nada, ele só ia emprestar essas coisas, né? E aí o Capio começou a ver a minha animação, né? Ele pediu sobre o que era o curta, eu expliquei a história e tal, e disse, pô, tem a Mônica Matos, acho que vai dar uma bela repercussão. Aí ele se animou com a história e tal, e disse, não, faz o seguinte, eu faço, então, os efeitos especiais de uma diária pra vocês, eu faço, de graça. Bah, cápio, certo? Faz essa, então eu consigo uns vinhos lá da Serra Gaúcha, que tem uns vinhos super bons lá, e eu sabia que ele gostava de vinho, eu consigo uma cinco garrafas de vinho em troca dos... olha a loucura de troca, por vinho, a cara de pau, né? Mas aí na segunda metade da Filmaz, aí sim, como tinha mais efeitos, e um negócio mais complicado, eu disse, não, essa vez vamos pagar o Capio, não vou pagar em álcool, vou pagar em dinheiro, porque você não pode explorar a pessoa duas vezes, né? E o Capio, ele é muito conhecido no cinema mesmo, não só cinema nosso independente, mas no cinema mesmo, ele faz efeito especial... Não. Tudo que é cinema, não só filme de horror, mas tudo que é cinema grande, ele fez efeito, em algum momento ele fez efeito, ou ele foi armeiro, botou arma, né? Então, nossa, o Capio é uma super celebridade, eu fiquei... Pra mim foi, tipo, ganhar na mega cena, assim, quando ele disse, olha, faça os efeitos pra vocês, só por umas garrafas de vinho, que pra mim, garrafa de vinho é super barata, entendeu? Mas, porra, porra... Mas depois aí a gente fez o crowdfunding pra ver se conseguia pagar algo a ele, né? Porque não pode explorar uma pessoa dessa assim, até de mau gosto, entendeu? E também a Mônica, a gente pagou mais uma diária a ela, porque ela foi muito explorada, explorada no bom sentido, né? Porque a gente sujou ela, maquiou ela, e, tipo, estourava o tempo da diária, que foi combinado, porque ela já tava toda suja, a gente não queria fazer tudo de novo no outro dia, então a gente filmava mais uma hora com ela, sabe? e ela sempre super, super afim, sempre, nunca disse não, nunca disse, ah, não vou fazer, não, sempre, sempre nos ajudou, mas a gente queria pagar um pouco mais pra essas pessoas pelo serviço delas, entendeu? Porque, pô, tá fazendo tudo por amor aí, é foda, né? Eu trabalho de graça, não tem problema nenhum, eu faço, porque o filme é meu, eu tô apaixonado por um filme, eu faço. Eu também, eu também, deixa público aqui, também, pode me chamar que estamos aí. Você não, tem um limite até onde você pode explorar as outras pessoas. Tem um limite? Não sei, não sei, eu tô na hora, ela me empolga e vou. Eu também, eu nem como, cara, eu sou loucão assim mesmo, sabe? Eu não consigo comer também, Eu não como, é, eu sou assim. Se eu comer, me dá até dor de estômago, porque eu tô tanto na adrenalina, que eu não consigo comer. É na pilha mesmo de fazer. Que nem o Desamantes, a gente fez três madrugadas, sem parar, sem comer, sem nada, assim, foi um negócio muito. É isso, e vocês ainda deram a sorte que vocês tinham também um cenário só, né? Aí a coisa ficou... Foi criado, assim, ele foi criado justamente pra isso, né? O que a gente consegue fazer em três diárias, que foram três noites, na verdade? Tinha que ser um cenário só, não teve jeito. Mas tem muito isso, né, Dmitry? Eu acho que, às vezes, as pessoas pensam muito, muito grande, e por isso não fazem os seus filmes, né? Mas você conseguiu fazer o longa ali de Barbada, o estripador também, filmou no lugar só, basicamente? Sempre que eu tenho pouco tempo pra filmar, nenhum dinheiro pra filmar, e eu não quero abusar muito dos atores, das pessoas que participam, eu invento uma história que se passa num apartamento, às vezes até com uma pessoa amarrada, né? Tu vê que o estripador é isso, é a Mônica amarrada, o filme que eu fiz com o Joel Caetano, DR, também, é o Joel Amarado, sempre do lado. Eu já assisti muito bom, muito bom. Então, e eu vou fazendo isso sempre, sabe? Eu limito o que eu posso fazer, eu não penso muito alto, porque também não dá, né? Você tem que sonhar muito alto, fazer um filme de super-herói. Não, então, a gente tem que... Exatamente. Uma dica aí pra quem tá pensando, tem que ser pé no chão. O que dá pra fazer que fique bom também? Porque se dá pra fazer, você faz qualquer coisa, se você quiser. Mas não vai ficar bom, eventualmente. Dependendo da verba que você tem, não vai ficar bom. Então, assim, saiba seus limites, né? É. Mas dá, assim, você pode ser um pouco ambicioso, isso eu acho que é justo, você falar pras pessoas, porque hoje, com câmera de celular, etc e tal, você filma praticamente tudo que é lugar, sabe? No metrô de São Paulo, por exemplo, oficialmente, você não pode filmar nada. Mas se você filmar com o celularzinho lá, meio escondido, um cara no metrô ali, se você não filmar outras pessoas, você filma seu ator, né? Não vai também abusar. Mas acaba caindo outra pessoa no fundo, mas... Sei lá, às vezes você pega meio desfocado, mas se você consegue fazer uma ceninha ali do cara no metrô, você usa isso no filme, ninguém vai encher seu saco, entendeu? Ninguém vai. Por exemplo, você bota outras pessoas ali, que pode ser processado, né? Você não viu aquele cara que fez um filme escondido na Disney? Eu ia falar agora. Escape from... Algo assim. Não lembro, velho. O filme é ruim, inclusive, mas só pelo cara... Eu não assisti o filme. Me falaram que o filme era ruim, lento. Eu não gostei. É muito, muito... A ideia não se sustenta, sabe? Assim, não. A ideia é muito boa, mas a execução não se sustenta, talvez, não sei. A ideia de filmar escondido... Começa a perder a graça muito rápido, sabe? Ah, é? Olha só. Não vale a pena assistir, não? Eu, sinceramente, não gostei, não sei o que te dizer. Como ele chama? Porra, agora eu tô na dúvida, cara. Eu acho que é escape to alguma coisa, sabe? Mas eu não consigo me lembrar também. Escape... Nossa, é. Pois eu acho... Filme filmado na Disney. Vamos ver se aparece. É, vamos ver se a gente descobre. Não, e tem outro exemplo, o Tangerine, que é um filme super premiado, passou em tudo que é festival e foi lançado comercialmente no Brasil, ele foi filmado todo com um iPhone, Então, porra, não tem mais desculpa, sabe? Pois é. Tangerine. Nossa, falando em iPhone, você viu aquele filme do... que tava no Fantaspor? Do... O mais genial, que todo mundo aplaudiu lá do... O Dois Minutos Além do Infinito? É. Foi, sim, fui. Eu fiz a legenda desse filme, cara, eu fiquei maravilhado. Falei, pô, melhor filme da década. Eu fiz propaganda pra todo mundo. Pra mim é melhor filme. É, eu assisti por causa da sua propaganda, inclusive. Mas, assim, foi filmado com iPhone. Foi, foi. E a história, é incrível, meu. É só praticamente um cenário. A história é super complexa, mas é super bem feita ao mesmo tempo, né? É inacreditável, inacreditável. Pô, eu não consigo achar esse troço, meu. Tô procurando filme de mal e segredo na Disney. Deixa eu adontar também. Não, agora, agora eu tô secado aqui. Pra facilitar o pessoal também que estiver procurando. Ah, Escape from Tomorrow. Dois Minutos, que é um filme japonês, espetacular. Esse é. Mas esse tá no circuito de festivais ainda, então acho que tão cedo... Ah, vai ser difícil assistir, né? Não vai ter como achar pelos meios ilegais, digamos. Nem pelos meios ilegais, pois é. Tô mandando no seu Facebook, é Escape from Tomorrow. Ah, Escape from Tomorrow. Isso aí. Escape from Tomorrow. Isso aí. Mas então, hoje, em teoria, você pode fazer de tudo, sabe? Você não precisa mais pedir tanta autorização. Imagina antigamente quando você tinha uma equipe de 20 pessoas, uma câmera enorme, luz, boom. Aí é difícil, né? Você fazer um negócio escondido. Mas, pô, hoje você entra com o celularzinho, filma uma ceninha ali dentro de um hospital, sei lá, dentro de uma delegacia. Pô, quem é que vai ver, né? Se você não envolve outras pessoas, cara? Isso tem que ficar bem claro, né? É, e tem que ser muito sutil, né? Muito discreto. Sim, sim, sim. Aqui no Canadá, não sei como é que é em Portugal, aqui no Canadá, você vai filmar na rua, já começar com, sei lá, para o centro de Vancouver aqui, meter um tripé, meter um monte de gente, aí já vão lá pedir autorização, né? É. Aqui eu nunca tentei fazer, então não sei, na verdade, como é que funciona, mas o pessoal é tão discreto, sabe? Se você faz o negócio meio para o Washington Span, assim, eu, por exemplo, quando eu vim a primeira vez a Portugal, a segunda vez que eu vim para Portugal, em 2016, para o Fantasporto, eu fui na livraria Lelo, sabe aquela livraria famosa que dizem que inspirou Harry Potter e tal, que é super bonitinha? Eu fui lá com a minha então namorada, hoje esposa, Daniela Monteiro, né? E eu fiz ela ficar caminhando para a biblioteca, pegando livros e lendo, e fiquei filmando ela com uma camerazinha digital, sabe? Pensando em, no futuro, usar isso em algum filme, entendeu? Então, o filme ninguém percebeu, sabe? Eu filmei ali, fiquei filmando meio escondido, aí ela pegava um livro, sentava ali, aí eu filmava um lugar, porque o lugar é lindo lá por dentro, é um cenário pronto, sabe? Então, eu pensei, pô, se eu usar isso num filme e o filme não fizer muito sucesso e tal, ninguém vai encher o saco por conta disso. Porque o filme só dá problema se ele fizesse sucesso. Tranquilo. Você não está pegando outras pessoas. É. Se o filme só vai dar problema para você, judicial, qualquer problema, se eu fizer sucesso e começar a ganhar dinheiro. Senão, ninguém vai se importar com o que você fez. E se tiver alguma coisa, meio que deponha contra determinada pessoa. Porque também é difícil. É tipo o famigerado curta do Luciano Huck. Ele, eu, em teoria, não tenho os direitos para ficar exibindo ele. Tanto que eu nem mais mostro muito. Ele está lá no meu YouTube, mas eu não mando para lugar nenhum. Eu até evito ficar mostrando. Mas ele não poderia estar no meu canal no YouTube, digamos, legalmente, sabe? Sim. É meio nebuloso, porque naquela época, quando a gente fez a coisa toda, eu assinei um contrato e tal, mas eu não lembro o que dizia sobre quem teria os direitos do filme em si, sabe? E o que é curioso? Olha uma coisa interessante. O curta em si você consegue pôr, mas a matéria não. É, é que a reportagem é da Globo. A reportagem é produzida pela Globo mesmo. Então eles têm os direitos daquilo, né? O curta foi você que editou. O curta foi eu que editei. Mas aí que está. Quando eu assinei o contrato para participar do programa, eu não lembro se o curta também pertencia a eles ou só o programa, entendeu? Então, hoje eu deixo o curta no YouTube e tal, mas eu não tento explorar de nenhuma maneira, porque senão eu posso me dar mal, né? É, sem exageros, né? Você usa com moderação. Digamos que um dia eu estivesse fazendo DVD disso, vendendo e ganhando dinheiro, provavelmente ia bater lá na Globo e os caras iam encher o saco. Sim. É, você for colocar... Eu penso muito um dia e fazer uma antologia dos meus filmes, né? Muita coisa... É isso, vai resbalar nesses problemas. Você não pensa também em uma antologia de curta? Eu penso. Eu colocaria ele como easter egg, assim, no DVD aí, escondido, sabe? Se eu fosse colocar. Porque a gente é velho, né? A gente ainda está pensando em DVD, Blu-ray, o pessoal nem compra mais. Não, tu imagina se esse desgraçado, esse Luciano Huck, resolve concorrer a presidente mesmo, meu. Eu imagino o que vai ser... Esse filme vai ser usado como... Tanto como campanha a favor, quanto contra, né, meu? Então vai bombar muito esse curta. Provavelmente vão derrubar ele do YouTube. em algum momento, né? Provavelmente. Imagina se esse maluco vira presidente, meu. Porque aí vai ser tipo um Ron Ray, né? Não, mas eu acho que não tem nada que depõe contra, assim. Tá claro que é uma ficção. Mas se bem que no mundo que a gente vive hoje, qualquer coisa... É, sei lá. O cara vai dizer, olha aqui contra a família brasileira, Luciano Huck fazendo filme com sangue. Filme demoníaco, satânico. Filme satânico, acabou. É, pois é. Já rotulou, é isso. Já tiram do contexto, entendeu? Eu falo que é um negócio de ritual satânico, sei lá. Eu tenho até medo do que podem fazer com isso. Nossa, é. Mas é a tal da coisa. Eu fiz, mas eu não falo muito justo pra evitar qualquer problema. Posso me trazer, né? É, é. Tá certo. Bom, vamos... A gente falou já um pouco do estripador aqui, mas a gente deu uma atropelada na coisa, né? É, pulamos uma pequena etapa. Uma grande etapa, na verdade. Vamos citar, então, os que você fez antes do estripador? Vamos, vamos. Tenho aqui. Aí depois a gente volta pro estripador, porque eu acho que também vale a pena falar mais um pouco dele. Sim, sim. Você tem o Extremonção de 2010. Quer falar um pouco dele? O que aconteceu foi o seguinte, eu aposentei o VHS em 2006, né? Com aquele filme que me deu tantos problemas. E aí eu fiquei muito tempo com essa mágoa, sabe? Do negócio, do filme que deu tão errado. Eu perdi três anos filmando, entendeu? E que eu já não ia mais... Eu não podia mais aproveitar aquele sucesso todo que eu desperdicei, a minha chance, digamos, né? Então foram alguns anos, assim, que eu fiquei amargurado com isso, né? E aí eu fiz o DVD desse filme Canibais e Solidão. Ele não vendeu muito, né? Porque já era uma época em que as pessoas podiam piratear filmes. Então ele quase que imediatamente caiu para a torrent. Então as pessoas começaram a baixar. Eu vendi, eu lembro. O Entrei em Pânico, eu falei, foram 1.500 cópias. O Canibais e Solidão foram 150 no máximo, né? Vendidas. Porque eu tinha um controle. Os DVDs eram numerados, assim, à mão. Então, infelizmente, teve isso. Essa época foi ruim, foi bem difícil, né? E aí eu meio que parei e aposentei o VHS, primeira coisa, né? E percebi que as pessoas estavam fazendo o filme. O Peter Beistorf, que era o cara que eu mais me identificava na época, e estava fazendo um filme mini-DV, né? Era o formato intermediário, digamos, entre o VHS e o Full HD. Era um digital meia boca. Um digital, mais ou menos. Fiz muito a coisa de mini-DV. A gente tem que lembrar que o Mangue Negro foi filmado assim, no primeiro filme, no primeiro longo do Aragão. E é um filmaço, né? Ninguém tira nada dali. A qualidade da imagem... Ele não é nem 720, né? Se eu não me engano. Ele é... Faz tanto tempo que eu vi, faz tempo que eu vi, mas ele é mini-DV, entendeu? Não é nem... É, mini-DV. E nem o mini-DV, meu. Se ele é mini-DV, a resolução do mini-DV é um VHS com mais resolução, vamos dizer. É isso, é isso. Em termos de quantidade de pixels. É um pouquinho mais bonitinho. É menos ordinário. Menos ordinário. É menos ordinário, exatamente. Mas, enfim, aí eu vi que esses caras estavam fazendo esses filmes e estavam dando realmente um belo resultado. Então, comprei uma camerazinha mini-DV, que na época era super caro ainda, e resolvi fazer experimentos, né? Com a câmera para ver o potencial dela. Em vez de ficar treinando com bobagem, eu vou fazer um curta para treinar, para usar, para ver os recursos dela. E aí foi o Extremo Unção, que foi um curta que a gente fez sem roteiro, sem nada. Eu fiz uma escaleta, né? Com as cenas, ó. Fulano acorda, fulano leva um susto, o fantasma aparece. Filmamos na casa da minha avó, que era uma casinha de madeira, que logo depois foi desmanchada, para fazer um prédio, e realmente tudo foi improvisado na hora, assim. Eu dizia na hora, ó, fala isso, fala aquilo, fala aquilo, faz isso, faz aquilo, entendeu? E era tudo muito improvisado, mas foi um filme que eu já tentei fazer uns ângulos de câmera mais trabalhadinhos, entendeu? Foi algo que eu estudei um pouco a questão do cinema, né? Porque todos os meus longas de antes, depois daquela experiência que eu contei, né? Do meu projeto fracassado, lá de fazer 40 takes, eu meio que toquei o foda-se, assim, eu filmava de qualquer jeito, né? Esse eu voltei a ter um pouco mais de cuidado, então, realmente, ó, fica aqui que vai aparecer fulano aqui, bota um abajur aqui para ficar uma luz aqui, entendeu? Sabe, foi um pouco mais pensado, não tinha nada de profissional, mas foi... Teve uma engenharia da coisa, o design, digamos, né? E foi, de fato, um filme que eu fiz inspirado naqueles filmes japoneses, lembra? Tava muito em... Depois todo mundo se encheu o saco, mas na época ainda tava em alta. O ring, né? É, o cabelo cumprido. Então, tem muito jump scare, né? Que você tá aí, aí você vira pro lado, e você faz... Sabe? Então, era isso, assim, um filme que eu fiz tentando dar susto nas pessoas. E funcionou, porque várias vezes eu passei esse curta e as pessoas pularam, né? Então, funcionou. E eu acho um curta até... É outro que hoje eu editaria de novo, assim, sabe? Tem gordinhas, tem uns probleminhas, que é a tal da coisa. Você naquela... Eu acho que você também tem esse problema, né? Quando você é novo, você quer botar tudo que você fez. Tem orgulho do que você fez, né? É. Cortar, parece que tá cortando um pedaço da gente, né? É, é. E não precisa, né, cara? O filme curta tem 20 minutos, podia ter 12, tranquilamente, sabia? Ser mais dinâmico e tal. E é um curta... O primeiro curso que eu faço tem o dobro do... E eu só corto porque me enchem o saco pra eu cortar, senão não tinha... Ah, eu hoje já comecei a cortar tudo, assim. Porque eu não tenho mais paciência pra filme independente longo, entendeu? É, não, eu já aprendi... Eu também já aprendi isso. E eu não gosto de longo e não gosto de lento. Eu não gosto daquela coisa. Eu tava vendo, assim, alguns curtas aí de alguns festivais que tão passando. É bem feito. Você vê que é bem feito. Você vê que o cara... É cena longa. Mas fica a cena de dois minutos o cara sentado, olhando, parado. Eu não gosto disso também. Às vezes nem é uma cena bonita, né? Porque se é uma cena bonita com o enquadramento, você diz, puta, que belo enquadramento pra ficar admirando. Mas não é. Às vezes é um cara no banheiro, entendeu? Olhando no espelho. Não, mas é que mesmo se for um belo enquadramento, você não fica dois minutos parado olhando por nada, a não ser que signifique muito pra aquela história. Eu tenho uma birra com isso que vem de longo tempo. Toda vez que eu falo, eu costumo me queimar com as pessoas. Mas, por exemplo... Ficam bravos. Pra mim, o Tarkovsky é muito isso, sabe? Eu gosto de alguns filmes do Tarkovsky, mas outros eu acho difícil. Por exemplo, o Stalker, que é um filme que a humanidade adora. Eu acho, nossa, eu acho que tem um belo filme ali, mas ele é tão chato em sua grande maioria. O Solar, isso que é um filme que eu gosto muito, por exemplo, tem uma cena longuíssima do cara andando de carro só. Não sei se você lembra disso. Sim. As pessoas falam maravilhas dessa cena, eu não consigo ver o que tem de genial numa cena de um cara andando de carro. Pode até estar bem filmado, mas não é algo que realmente eu pense naquilo como um cinema de grande qualidade. Talvez eu seja um ignorante que não consegue ver. Mas, para mim, não serve. Eu acho que o filme precisa ter ritmo, independente de qual é o estilo do filme. Sei lá, se a gente pegar o Jodorowsky ou o Bujonião, por exemplo, eles fazem filmes surrealistas, mas com puta ritmo, né? O próprio 2001, sabe? O 2001, quando eu era mais novo, eu já gostava do filme, mas eu achava um tanto chato. Eu revi um tempo atrás e disse, nossa, esse filme é incrível, sabe? Não é chato, porque as cenas são longas, mas tem, por exemplo, música clássica, a cena funciona com a música, sabe? Tem aquela cena que tem a caneta flutuando, não sei se você lembra, é super longa essa cena, mas tem o Danube Azul tocando e funciona, porque parece que você está vendo uma ópera, né? Então, poxa, dá para fazer um negócio lento e agradável. É, o 2001 tem alguns problemas, tem alguns problemas, aquele túnel lá, aquilo lá para mim, você me desculpa. O final? Aquele túnel do final, porque o Kubrick acho que ficou tão fascinado com aquele efeito que ele descobriu da tinta lá, que você é com tinta, que, sei lá quanto tempo, tem dez minutos aquilo? Eu não consigo... Tem uns dez minutos. Eu não consigo ver aquilo acordado, você me desculpa, eu não consigo. Não, para mim, aquilo tem o efeito daquela cena do Solares que eu citei, sabe? É um momento que passa do tom, você não precisava, porque aquela cena você já entendeu. Sim, o cara está no túnel, tá? Entendi. Que nem o cara andando de carro no Solares, com trinta segundos eu entendi que ele está andando de carro, precisa mostrar cinco. Mas essa 2001, ela funciona, por incrível que pareça, se você está no cinema vendo a tela grande, que eu vi. Aí funciona porque você fica lá, né? Eu acho que se você não tiver sóbrio, se você não tiver sóbrio, deve ser melhor ainda. Sim, exato. Se você tiver sob efeito de drogas, provavelmente fica genial. Mas se você estiver em casa, meu, nossa, em casa é difícil mesmo. Essa cena. Mas o filme em cima eu acho chato. Eu fiquei devendo aqui a informação sobre a resolução do mini-DV. São 720 linhas. Ou seja, ela tem a resolução do DVD, basicamente, né? Mas eu não sei, sempre me pareceu um pouco pior, na verdade, mas enfim. É, acho que depende da captação da luz, né? Porque assim, ela tinha um problema seríssimo de filmar no escuro. Sim, sim, isso tem. Ficar bem pixelado, né? É. E tinha coisa do, como chama? CCD, né? Não, não fala muito técnico meu que eu não sei. Não, porque assim, eu lembro que as câmeras melhores, eles só tinham que ter três CCDs, e a que a gente usava tinha um. que tinha isso. E o meu sonho era pegar e emprestar alguma três CCDs aí pra usar. Colocava na lateral da câmera, inclusive, CCP, pra você filmar no escuro. Que isso fazia a diferença pra luz, né? Eu tive esse problema, eu nunca dei muita bola pra parte técnica, entendeu? Então eu filmava com o que me dava. Se você me desse uma câmera VHS, eu filmava. Mas aí você me pergunta que câmera era, que resolução tinha, era 4K, era RED, não sei o quê? Eu não sei. Não, eu filmei, entendeu? Não sei. Meu moço, você filmou, eu sempre fui assim, sabe? É, eu também nunca fui muito a fundo, mas eu tentava porque muita coisa tinha que acabar me virando sozinho e acabava tendo que dar uma estudada nisso. Isso acontece principalmente, inclusive, Dmitry, porque, por exemplo, eu sempre quis ter feito algum curso mais técnico de finalização, por exemplo. Eu não sei fazer correção de cor, sabe? Eu tentei fazer por conta, com tutoriais de YouTube e tal, achei extremamente chato, extremamente difícil eu tentei fazer e não conseguia, assim, sabe? Então, eu disse, nossa, isso é uma coisa que se eu soubesse fazer, era uma pessoa a menos que eu iria explorar, sabe? Porque hoje eu peço para amigos fazerem por um precinho camarada, né? Ou explorar ou uns dois anos a menos para terminar o filme. É, isso. Mas é bem difícil. Eu tenho dois problemas. O meu é correção de cor e o meu outro problema é a música. Isso, e todos os meus projetos, 100% eu tive problema com a música. Atrasei... Para fazer? Hã? Fazer música original, você disse? Música original. Porque eu só uso música original, né? Eu acabei só usando porque assim, eu sempre comecei com esse problema de YouTube, problema de usar música. Eu sempre uso original. A única vez que eu não usei foi no Horror Capial, que é a trilha sonora do final lá, que é um, sei lá, João Mineiro e Marciano, se eu não me engano, que tinha a ver com a música. E aí eu tive muito problema, obviamente. Eu usei trilha original em acho dois ou três filmes e depois eu só peguei... Como meus filmes começaram a ficar cada vez mais baratos, e só praticamente eu fazendo, eu comecei a usar a música Royalties Freak, tem vários sites que fazem. O único problema é que você fica com a mesma música de 300 outros filmes, né? É, também. Esses dias mesmo eu estava vendo um documentário daquele Morgan Spurlock, sabe o cara que dirigiu Super Size Me, documentário, ele fez um outro documentário que chama Super Size Me 2, Holy Chicken. É, mais ou menos. E no meio do filme, o filme do Morgan Spurlock, que é um cara famoso, que trabalhou em Hollywood, toca uma música de Royalties Freak que eu usei no filme meu, então olha que loucura, sabe? Olha só. Até ele está usando, então está... Não está fácil para ninguém, viu? Pois é. É, eu prefiro evitar, por exemplo, o Desamantes foi, o Desamantes, o filme a gente gravou em 2014, a gente só conseguiu finalizar o filme em 2018 ou 2019, não lembro agora. Nossa. O filme estava pronto, em 2015 já estava pronto, 100% editado. Todo esse tempo foi a música, a música que ferrou. E a edição de som, né? Sim, uma coisa que eu tenho dificuldade é, por exemplo, na reedição do Entrei em Pânico, como eu tinha editado as cenas para a música que eu não tinha direito, foi muito difícil achar uma música para tapar ali agora, sabe? Para tapar uma outra música no lugar. Então isso foi uma dificuldade muito grande para mim. Eu já editava com uma música que não podia e depois para reeditar foi difícil. Mas se eu fizesse um longa hoje, eu provavelmente iria fazer música original, sim. Eu acho que eu iria até pagar bem para uma pessoa fazer, porque foi uma preocupação que eu nunca tive mesmo. Eu sempre usei música Royalties Free e às vezes é até mais difícil, porque você precisa procurar muito até achar algo que passe o clima que você quer. Não é tão fácil. É muito complicado e tem a pessoa certa para fazer isso. Eu estava pensando muito no Desamantes que eu ia fazer com o Marcelo Galbete, que é amigo meu do Premeditando Breck. Não sei se você conhece essa banda. Conheço, claro. Amigão meu e tal, mas assim, não dá para ele fazer de graça. É amigão meu, mas não dá. É isso que você falou, entendeu? Não dá para você explorar. Se é um curta, ele já me fez curta de graça na faixa. Beleza. Agora, um longa, não tem como. E uma trilha conceitual que vai acompanhar o filme inteiro. Isso dá trabalho no cão, né? Pois é. E até aí ele me falou lá quanto, eu falei, quanto que não vai ficar uma coisa aviltante para cobrar e que eu consiga, entendeu? Ele falou, eu não lembro quanto que era. Se eu lembrasse também não falaria aqui. Mas não foi nada absurdo, não era nada absurdo. E eu me arrependo eu me arrependo de não ter feito com ele. Mas depois a gente fez também com outro músico muito bom também. E ele já tinha uma música já pronta que se encaixou perfeito para o longa. Uma música pronta, cantada. E aí ele se empolgou também com o projeto, ele acabou, ele se empolgou para fazer as trilhas criadas para o filme também. Além da trilha dele cantada, se empolgou para as outras. E cobrou também, claro, porque não tem como fazer de graça um longa-metragem. Meu sonho era esse. Inclusive assim, Dmitry, se pudesse fazer um longa que eu desse o roteiro para um músico e o cara me fizesse a música e eu pudesse tocar enquanto eu estou filmando, aí seria melhor ainda. Isso é lindo. Isso é lindo. A gente fez mais ou menos isso, não foi exatamente o que a gente fez quando a gente estava filmando a carne. Tinha uma trilha meio... A trilha até meio... Lembro um pouco até um pouco de psicose, tem uns violinos, assim, uma coisa. E a gente tocou durante a filmagem. Faz a diferença. Faz a diferença. Claro, faz total. E para editar é melhor também, você editar com a música pronta e não tem que ficar procurando música para fechar ali. Porque eu costumo usar muito música clássica, quando eu não sei o que botar, eu jogo uma música clássica porque música clássica sempre fecha com qualquer coisa, não é incrível? Sempre tem uma música clássica que fecha para cena de sexo, cena de horror, cena de risada, sempre tem, é louco isso. Mas uma hora fica repetitivo, né? Já contou quantas vezes usaram o Lago dos Cisnes em filmes, começa a ficar chato, né? E você tem que ver música clássica e também você tem que tomar cuidado com a execução, né? Porque a execução é mais cara do que o licenciamento de música conhecida. É, é. Eu geralmente uso, assim, nessa ideia, é de graça, entendeu? Mas se, de fato, você usar a Orquestra Filarmônica de Berlim tocando e os caras descobrem que você usou, você pode ser processadíssimo, né? Por isso. Mas é aquela coisa, a gente tem sorte nesse caso de que nossos filmes nunca fizeram um grande sucesso, nunca chegaram ao Oscar, que aí ninguém vai nos incomodar, né? Pois é. Pois é. Mas, assim, é que, assim, eu prefiro evitar. Só que, assim, deu problema, mesmo a licenciado e a gente tem assinado o contrato. O cara licenciou a música pronta para os amantes, a música cantada, né? Que virou a música tema. Quando a gente publica essa música no YouTube, dá problema. Porque tem a questão da gravadora, não sei de quem, mas a gente tem esse contrato. Tô tranquilo, tem o contrato assinado. Mas, mesmo assim, dá problema. É muito chato tudo. Essa parte burocrática. Outra coisa, sugiro, é assim, eu comecei a trabalhar com produtora. Nunca tinha feito, mas eu comecei. que é a Renata Moura, amiga nossa, que começou a trabalhar para fazer produção. Que ela faz essa parte burocrática que é insuportável fazer. Provavelmente, você deve fazer isso ainda, né? Como eu queria isso. Como eu queria uma produtora. Olha, assim, não tem, olha, não tem, é outra coisa. Faz a diferença, né? Ela virou sócia do projeto. A gente acaba, ela é entrando sócia como projeto, de um projeto, mas, assim, facilita muito a noção. O Desamantes não teria acontecido se não fosse ela. Não tem. Essa é a única coisa que eu realmente queria da questão, eu falei antes porque eu não sei se eu conseguiria fazer uma produção profissional e tal. Uma coisa que eu tenho inveja das produções profissionais é você ter um produtor, uma produtora que você possa só pedir para ela alguma coisa e não se preocupar, sabe, quando você fica à noite sem dormir pensando que no dia seguinte você vai ter que se preocupar com aquilo. não, eu queria ter uma pessoa que dissesse, ó, amanhã a gente vai filmar e precisa ter, sei lá, 40 pessoas de camisa vermelha e alguém faça isso para você, poxa, seria tão bom. Como eu queria? Isso é, assim, a melhor coisa numa produção é essa. O Desamantes a gente não teria conseguido. Ela conseguiu a atriz, o ator, os dois atores foi ela que conseguiu, a locação a locação eu consegui, mas o resto que estava dentro da locação conseguiu uma segunda câmera, o diabo, mas foi um negócio assim, foi, não tem, não tem como fazer sem, entendeu? Sim, não, é muito difícil mesmo. Assim, não é que não tem como, né? Depois que você faz com uma produção assim, entendeu? O Desamantes talvez sairia? Você fica mal acostumado. Hã? Você fica mal acostumado, Você fica mal acostumado, exatamente. Agora eu vou voltar a fazer sem porque não tem jeito, entendeu? Aqui no Canadá eu vou fazer sem e voltar. É a vida. Agora, bom, vamos voltar aqui, eu estou querendo, estou ficando linear, que não estamos conseguindo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Entrei em Pânico 2. Tá, entrei em Pânico 2, então ele surge dessa minha frustração com o primeiro, que eu não gostava, né? E foi uma tentativa de corrigir erros que eu cometi no primeiro, que agora poderia corrigi-los e foi irônico porque eu acho que eu cometi mais erros do segundo. Ele foi filmado em mini-dv, que é um formato que já permitia trabalhar com mais facilidade e eu investi principalmente nas mortes, porque o primeiro, as mortes ainda são muito aquela coisa de, ah, vou copiar o slasher americano. Ele tem poucas mortes engraçadas ali, tem aquela torneirinha no pescoço, que eu acho que é o diferencial, mas em geral é tudo facada, cabeça cortada, a mesma coisa que já viram em 500 mil filmes, né? Então eu queria que as mortes em Trem Pânico 2 fossem únicas mesmo. não sei se você viu, esse está no YouTube inteiro, eu acredito. Ah, tá? Olha aí, rapaz. Esse eu não vi não. Esse eu deixei. Até vou colocar no post aqui também. Então, aí ele tem mortes gauchescas, né? Ele tem a morte que o cara morre com um espeto de churrasco enfiado na boca, tem outra morte que até foi a minha então namorada, hoje esposa, Daniela Monteiro, sugeriu uma morte que o cara é sufocado com chimarrão, com assassino, e a erva mate na boca do cara, depois joga a água quente e tal, então tem tudo umas mortes engraçadinhas assim, né? Que eu acho que é o diferencial do filme. Eu acho que fica uma coisa mais, digamos, dá um toque diferente, né? Do que você só ficar imitando coisas que já foram feitas. Só que aí o que acontece, né? Eu não sei por que exatamente foi algo inconsciente, o filme começa a ficar muito sério de repente. Eu não gostei, sabe, da maneira como as coisas se desenrolam. Acho que eu não sei se eu... Por causa dessa coisa do cinema de bordas, talvez, sempre tá lá e falando com outros diretores, você quer fazer algo um pouco mais profissional, mostrar serviço, sabe? Então ele não é mais... Ele começa engraçado e ele começa a ficar muito sério do meio pro fim. Não sei, é uma coisa que eu não... Hoje eu não gosto mais tanto dele, sabe? Mas ele tem bastante sangue, assim, né? Realmente nesse aspecto é bem melhor que o primeiro e ele é melhor filmado, melhor editado, tudo mais, mas hoje eu tenho certas coisas que eu não gosto mais, né? Eu editaria de novo também, sabe? Quem sabe quando fizer esse 20 anos eu não edito outra vez. E eu tive muita dificuldade, né, admito, pelo seguinte, eu tava já morando em São Paulo, então eu tinha que voltar pro interior do Rio Grande do Sul pra filmar, então a gente filmava esporadicamente e começou a ficar muito difícil filmar com a turma que fez o primeiro, os sobreviventes do primeiro, digamos. Então começou a ficar difícil de filmar com eles e eu comecei a usar uma malandragem de tipo, eu filmo você ali, né? Um mês depois eu filmo o contraplano da pessoa que tá conversando com você, sabe? E se você vê o filme pronto, você percebe isso, que nunca tão no mesmo quadro as duas pessoas, é muito vagabundo isso, né? Então eu... Hoje é um filme que eu vejo assim e digo, nossa, devia ter feito diferente, devia ter esperado mais pra ter filmado com eles juntos, entendeu? Mas eu não tava com muita paciência, né, certo? E de fato... Mas o filme passou em tudo que é festival, isso foi uma coisa assim que eu achei muito legal, ele passou no... Foi o meu primeiro filme a romper as barreiras brasileiras, sabe? Ele passou no Macabro, no México, ele passou no Buenos Aires, Rojo Sangre, na Argentina, e eu fui convidado pra ir pros dois festivais apresentar o filme, então ainda fiz viagens internacionais por conta do filme, que eu achei muito divertido. E, de fato, é aquele tipo de coisa que você não pensa que vai chegar tão longe, sabe? O primeiro chegou no Fantástico, o segundo chegou no Festival Internacional, sabe? Até por isso, eu alimento o sonho até hoje de fazer um terceiro, né? Porque eu queria fazer assim, ó... Óbvio, o sonho tá cada vez mais distante, né? Mas eu queria... O primeiro em VHS, o segundo em mini-dv, o terceiro em Full HD, sabe? Porque seriam as três etapas de um cineasta independente fazendo o seu trabalho. Nossa, seria bem legal isso, hein? Ia fechar um círculo, ia ficar uma definição tão engraçada dos três filmes, sem contar que você pega esses mesmos atores velhos, sabe? Porque eles estão envelhecendo junto com os filmes, né? Nossa, isso seria incrível, incrível. Eu queria fazer, mas hoje eu vejo cada vez mais difícil de fazer, sabe? Porque toda essa condição... A viabilidade acaba dificultando, né? Eu tô vendo uns takes aqui do 2, que eu não tinha assistido ainda. Tá vendo? Pô, assiste depois, é divertido, tem umas coisas boas. E tá inclusive no post aqui, pro pessoal assistir também. Tem uma história muito boa sobre esse filme, que tem uma cena que é tipo um massacre generalizado, assim, morre umas seis pessoas de uma vez, sabe? Eu vi esses filmes, tipo Sexta-feira 13, Pânico, que o assassino mata uma pessoa por vez, e daí demora um tempo, mata outra. E eu quis fazer um massacre de uma vez só, assim, né? E essa cena, por muito pouco, não foi o Rodrigo Aragão que fez os efeitos. Porque ele tava no Fantaspo lançando... Na verdade, não tava lançando nada. Ele tava fazendo uma oficina de efeitos especiais. Ele não tava... Ele tava filmando A Noite em Chupacabra, que era o segundo longa dele. Ele não tava superstar ainda, que nem hoje, né? Então ele ainda era um cara mais desconhecido, digamos, no processo de... Ao topo, né? Mas ele ainda... Ainda fazia essas presepadas, digamos, o cara convida ele, ele vai, né? Então eu combinei, pô, Aragão, vamos lá, e tá, te dou um troquinho, te leva lá comprar uns vinhos também, essa mesma parte com a Porquê do Capo. Só na base do vinho, né? Porque é tudo na região, né? Aí eu também, eu também funciona com vinho, viu? A parte, a parte que eu tô... Não, olha ali. E ele quase foi, já tava tudo combinado, marcado, data, e aí o Jô Soares marcou pra entrevistar ele no programa do Jô, e aí ele teve que... Aí não dá, né? Foi o Jô ou foi o Bial? Não, Não foi o Bial, foi no Jô? Não, foi no Jô Soares, essa época foi no Jô Soares, eu não sei. Nossa, eu não vi ele no Jô Soares, eu vi ele no Bial, no Jô, não vi. E foi meio triste, porque foi uma entrevista super sem graça, dava pra ver que o Jô não tava muito afim, sabe? Putz. É, fez umas piadas sem graça, então eu sempre digo, pô, talvez o Aragão ganhou mais visibilidade ali no Jô Soares, mas talvez ele teria se divertido mais no Entrei em Pânico 2 ali, porque o Jô, do fato, ele tava super cuzão esses dias, acho que tem até no YouTube essa entrevista, mas tá muito bom. Eu tô procurando aqui, não achei, depois eu vou tentar procurar. Depois eu dou uma procurada com mais calma, mas ele tipo, ele fica falando besteira, ele manda o Aragão fazer sangue falso ali na hora e depois não usa pra nada, é muito sem graça. Caramba. Então pelo Aragão, pelo Jô mesmo. É, pelo Jô. É, quando ele não tava inspirado, dava, dava isso. Aí foi o Ricardo Giorgi. Pra quem não conhece o Aragão, eu tenho uma longa entrevista com ele aqui no... É, eu vi o que você fez. Tá assistindo? Sim. Aí foi o Ricardo Giorgi que fez os efeitos e os outros efeitos todos foi eu e o meu irmão que fizemos improvisado, mas o Giorgi fez os efeitos complicados dessa cena daí. Mas quase foi o Aragão. Olha aí, tá vendo? Muito bom. Bom, então quem não conhece, escuta essa entrevista que eu fiz com ele que é muito bacana também. Vale a pena. Vale a pena porque o Aragão, o Aragão é assim, até eu fiz uma live com ele pro Fantaspo também, que ele tava lançando um filme novo, e eu disse isso meio brincando até, né, que ele hoje é o mestre do horror brasileiro, né, sem dúvida nenhuma. Ele não gosta de ser comparado, mas ele é basicamente o sucessor do Mojica, sem querer ser ele é. É, exato. Eu não gosto nunca dessas comparações. Não, ele também não gosta, eu também não gosto, mas é o que todo mundo chama, né? É uma cobrança muito grande pro cara até, meio chato pro cara. Pois é. Não, mas é inegável que ele é o novo mestre do horror brasileiro, sabe? Sim. Mas, isso é curioso, na época que o Aragão surgiu, tava todo mundo, eu inclusive, assumo eu, também estava, olhando pra outro lado. Todo mundo achava que o Denison Ramalha, você te lembra? É verdade. O Denison tava vindo de um curta super respeitado, super bom, que era o Amor Só de Mãe. Amor Só de Mãe. Aí ele fez o roteiro do filme do Mojica, Encarnação do Demônio. Co-dirigiu, né? Agora vai, entendeu? E na verdade, ele meio que se perdeu no caminho, ele teve vários projetos que não saíram, é compreensível, né? Porque não é fácil. Mas o Aragão meio que pegou a vaga, né? E foi uma surpresa. O Denison, acho que ele tinha uma pegada, eu acho que o Aragão é mais dos nossos, assim, do do it yourself. Sim, sim, sim. Vai lá e faz e depois... Foi muito isso. O Denison, ele queria fazer a coisa mais produzida, né? Sim. Não, isso inclusive é interessante de ter mencionado porque eu entrevistei o Denison quando ele fez o Ninjas, né? Que é o segundo curta dele. Que foi já um tempo expressivo entre o outro curta, né? E aí eu disse, pô, Denison, por que que tu não filma mais, né? Porque até a gente tava conversando dos projetos que ele... Ele tem vários projetos de longas muito bons que não saíram, sabe? E é muito triste isso. Porque se você falar com ele qualquer dia, pergunta isso, é uns projetos incríveis que não saíram porque ele precisava de muito dinheiro e editar, não consegue e tal. Mas, enfim, eu perguntei, por que você não fez mais curta? E ele me disse algo que me pôs a pensar. Ele disse, é que eu quero fazer minhas curtas perfeitas, né? Uma qualidade super impressionante, digamos, tudo tem que ser incrível. Eu não quero fazer qualquer coisa, ele me disse. Eu entendo. É o gosto dele, né? Não concordo. Porque, tipo, eu preferia viver num universo que tivesse, sei lá, 15 filmes do Denison, alguns não tão bons, mas que eu pudesse escolher, do que só ter dois curtas. E um longo agora. Eu acho triste, na verdade, um cara com tanto potencial só ter dois curtas e um longo. Pô, eu queria ver mais coisas do Denison, sabe? Nada contra. É ele que fez as escolhas dele, entendeu? Mas eu preferia viver num mundo que tivesse mais coisas do Denison pra eu ver. Por isso que o Aragão, tem filmes do Aragão que eu não gosto tanto, mas estão ali pra quem quiser ver, entendeu? Eu não gosto, mas talvez o Dmitry goste. E o Aragão, ele produz com uma constância muito grande, né? Exato. Eu invejo o Aragão pela essa constância que ele consegue produzir. Eu também, eu também, eu também. E um dos meus diretores preferidos é o Jess Franco, não sei se você conhece. Esse cara tem mais de 200 filmes, né? Então, obviamente, ele tem muito filme ruim, mas tem muito filme espetacular. Então, é um cara que você pode escolher e é um exemplo disso, sabe? Eu prefiro ter um cara que eu possa passar a minha vida inteira vendo os filmes dele, porque ele tem muito filme, do que um cara que tem um ou dois só e que você percebe, nossa, esse cara tinha um potencial tão grande e, infelizmente... Ficar esperando, né? Ficar esperando cair no colo a oportunidade de produzir. É muito complicado isso. É triste até, sabe? É triste, exatamente, é triste para a arte mesmo, né? É, porque você vê o potencial do cara. Entendeu? Às vezes, assim, e tem o outro lado também, né? Tem o lado que você quer tentar produzir e você não consegue, não consegue nem a sua ponte criativa de ir lá e fazer, né? É, você meio que toca o foda-se, né? É. Hoje em dia, eu estou muito com o saco cheio. Começo a ter um monte de ideia. Vou te falar a verdade. Não sei se você está assim, tá? Começo a ter um monte de ideia de curta, de longa, de milhões de ideias. Ah, putz, eu vou fazer mesmo? Vai dar tanto trabalho, ninguém vai... porra. Eu vou fazer. Eu tenho isso. Eu tenho isso. Eu tenho muito mais roteiro escrito do que filmado também. Tem isso, sabe? É uma coisa, eu acho, vamos interromper um pouco nossa ordem cronológica aqui para falar sobre isso. Vale assim, vale tudo. Eu acho, cara, um problema para mim do cinema independente brasileiro, não só de horror, em geral, tá? É que tem essa figura do diretor-autor, entendeu? Que eu acho que não tem necessidade disso. Se você, por exemplo, nós, fazendo nossos filmes sem dinheiro, eu até entendo que você tem que fazer fotografia, roteiro, montagem, tudo você, tudo eu. Entendo. Porque não tem outro jeito, né? É, você quer economizar dinheiro. Mas no momento que você tem dinheiro de edital, você tem uma grana ali, porra, por que você não chama um cara para escrever para você, entendeu? Porque tu percebe, assim, que muitos desses caras que estão fazendo filme hoje não tem mais muito que contar, sabe? Meio que se esgotou, já está repetitivo. Então, por que você não se associa com outros caras? Eu passaria a minha vida inteira a partir de agora sem fazer mais filme, só escrevendo para outros. Eu tenho muitas ideias. Eu tenho filme que eu não filmei, que está à disposição aí, e eu, de boa, escreveria roteiro para outras pessoas filmarem curta, longa, série, o que quiserem, sabe? Eu transformaria isso em uma profissão fácil. Mas ninguém está pedindo. Todo mundo quer escrever seus próprios roteiros. É o meu filho, né? É, autor. Todo mundo é autor, né? Todo mundo quer fazer tudo. E, às vezes, tu vê uns troços, tipo, não vou citar nomes para não perder amigos, mas é os troços que você percebe. Pô, o filme é bom, entendeu? Mas tem coisa sobrando. Isso aqui não precisava, sabe? Isso aqui podia ser de outro jeito. Mas, não, o cara quis escrever o seu roteiro e ele quis filmar do jeito dele e daquilo que estava lá. Ele não mostrou para alguém dizer, não, isso aqui não funciona, sabe? Então, nossa, tem muito disso. E estou vendo muito, o que eu estou vendo muito é a repetição do mesmo. Exato, exato. É a coisa recomendada, né? É. Porque aí as pessoas dizem é o meu estilo, mas não é. Na verdade, tu está contando a mesma coisa, pô. Pois é, pois é. Nesses festivais, também não vou falar nomes aqui, mas eu vi vários curtas, principalmente curtas, que, assim, eles fazem a mesma história. É aquela coisa, é a mesma coisa, entendeu? O curta, principalmente o curta, te permite ousar, né? E você vê que ele faz uma puta de uma produção, é uma produção que custou caro, dá para fazer a mesma história. É. Para quê? Não, e tipo assim, né, Admito, tu vê, por exemplo, o Fantaspoa desse ano, acho que tinha uns três filmes de zumbi ali, cara. Pô, filme de zumbi aí, quantos filmes de zumbi fazem por ano? Incrível, sabe? Já deu, né? Claro. E deu também. Pois é. Basta? Eu fiz um filme de zumbi, que é o Donaldino, vai às compras, mas o foco é tudo outro. É uma senhora idosa enfrentando um acontecimento, que é algo que eu nunca tinha visto antes. E tu teria mil e uma maneiras de abordar a questão, sabe? Eu sempre pensei, por exemplo, por que não um filme em que crianças têm que enfrentar um filme de zumbi? Porque isso eu nunca vi, sabe? Crianças que... Boa ideia, hein? Gostei disso. As pessoas que eram ótimas precisam enfrentar para o zumbi. Como elas vão sobreviver, sabe? Olha, eu tenho dois mini atores aqui que eu estou querendo encaixar eles em casa. Olha aí, olha aí. Uma boa ideia. Esses dias também, outra dica que eu dei, eu estava pensando, né? Slasher. Já se fez tudo que é coisa com slasher, né? Imagina um slasher que tem um assassino em uma escola de surdo-mudo, algo assim, sabe? E os caras têm que ficar conversando em sinais, sabe? Olha aí. Tanta ideia, mas tanta coisa que tu pode abordar, a mesma história, para um outro foco e as pessoas fazem sempre a mesma coisa. Não aguento mais, sabe? Filme de zumbi é coisa que você tem que ser muito bom para mostrar algo diferente hoje, entendeu? Eu não estou mais aguentando. Olha, eu não sei você, eu não estou tendo mais paciência para filme de terror. Assim, é muito... Para eu assistir, alguém precisa me recomendar. Entendeu? Ou o terror, o fantástico. Alguém precisa me recomendar, porque se eu parar lá para assistir do nada, eu não tenho mais tempo e paciência para isso. Eu estou assim também. E isso é uma coisa que eu acho engraçado, porque até 2005, sei lá, 2008 mais ou menos, você conseguia mais ou menos acompanhar a produção do ano, sabe? Ah, eu consigo ver os filmes de terror que chegaram no cinema, eu consigo ver a produção independente brasileira de horror, facinho. Eu gabarito até o fim do ano. Hoje é impossível. É tanta produção, é tanto independente, meu, que eu não consigo acompanhar o que sai nos cinemas e eu não consigo acompanhar o que estão fazendo de curta e longa brasileiro, sabe? É impossível. Tem muita gente fazendo. Então, para você se destacar e ter seu filme visto hoje, tem que ser bom mesmo. É complicado. Não, você está falando de brasileiro. Estou até falando de um contexto geral mesmo. Não, não, eu também estou. Eu quis dizer assim, que antigamente você conseguia mais ou menos ficar atualizado, até 2008, vamos dizer. Tudo que é de terror brasileiro que vai chegar no cinema, de terror internacional, digamos, que chega ao cinema, eu consigo assistir. E tudo que tem terror independente brasileiro, eu consigo assistir. Até o fim do ano, eu posso fazer a lista do melhor em tudo. hoje eu não consigo ver tudo que chega no cinema, ou no Netflix, sei lá o que está fazendo hoje, de terror. E eu não consigo acompanhar o independente brasileiro também. Sabe? É muita coisa. É demais. E também é complicado você acompanhar uma coisa meio nas escuras, né? Você, ah, não sei se é bom, vou tentar ver se é bom. Aí você já perdeu lá duas horas para assistir a mesma coisa de sempre. Vou dar um exemplo aqui de um filme internacional que passou no Fantaspoa, que vários me recomendaram. Não sei nem se você recomendou também. Eu começo bom, acho que era... Como chamava? Era um do monstro de Pereba lá, que... Ah, eu não gostei desse filme. Eu não gostei. O que chamou desse filme? Sisto. Sisto, ele mesmo. Eu não gostei. Ah, então não foi você. Acho que foi o Bairstorff que recomendou. O Bairstorff recomendou efusivamente, sim. E aí eu fui assistir, começou até bem, ó, tá uma homenagem ao filme dos anos 80, falando assim. É, é. Aí virou a mesma coisa de sempre, termina o Final Boss lá, enfrentou o Boss, e terminou e foi... E tipo, eu achei tão sem graça porque o filme tem 70... Não tem 70 minutos, tem 68, eu acho. E é chato, sabe? Como é que você consegue fazer um filme curto e chato? Pô, sabe? Os personagens são chatos, demoram uma eternidade pra começar. O monstro é bobo. acende o bus jogado na cara, eu já vi mil vezes. No começo, até tava me pegando um pouco, eu tava pelo mistério. O que será que é isso, né? O que será? E tava interessante, tava meio bizarro, uma estética meio bizarra, falei, tá interessante. Mas aí aparece o monstro lá e vira aquela coisa de... É. Não, e o filme tem 68 minutos, eu peguei no sono duas vezes, no meio do filme, tipo, voltar pra ver. Então, isso pra mim, já é coisa de algo que tem errado ali, entendeu? Não, é complicado. De fato, eu não entrei no espírito no filme também. E é isso, é a mesma história recontada, não dá mais. Antes a gente assistia, a gente, na época do VHS, a gente tinha que assistir porque era o que tinha. Então a gente assistia aqueles filmes e achava obra-prima. Tem um monte que a gente, você sabe que não é, que não é essas coisas. Que a gente amava e não é lá essas coisas. É. Mas isso aí é difícil mesmo. Hoje em dia, hoje em dia, a gente tendo uma visão um pouco melhor, mais crítica, a gente percebe que o negócio não é. Mas muitos deles, a gente ainda continua no nosso emocional. Sei lá, sexta-feira 13, mas eu ainda assisto e fico emocionado e adoro e decorei todas as mortes, decorei todas as falas. Mas eu não consigo ver os novos, por exemplo. Os novos eu vejo e olha que merda, sabe? Eu vejo os antigos e boas, mas os novos eu não consigo ver. Pois é, pois é. Isso é algo que eu acho que a gente sabe. Eu acho que ele tem mais valor para o nosso emocional do que como cinema mesmo. Mas eu acho assim, eu não sei se é saudosismo, nostalgia e tal, mas eu acho que os primeiros sexta-feira 13, principalmente no 1 ao 4 ali, eles têm algo que me pega muito, sabe? E que eu tentei colocar no Entrei em Pânico, parte 1, que é essa química entre os personagens, sabe? Sim, eu gosto disso. Os caras, brincando, tentando correr atrás de mulher, fazendo piadinha boba, que nos novos não tem, porque os caras morrem muito rápido. Eles aparecem e morrem. Aparecem e morrem. Você não se preocupa mais com os caras? Hoje é muito rápido. O primeiro sexta-feira 13, inclusive eu falei um tempo atrás, que por mim, eu queria ver uma versão do primeiro sexta-feira 13 que os caras não morrem. A mãe do Jason não aparece e os caras ficam lá fazendo palhaçada. Terminou o filme. Acho muito divertido. A gente se vê até naquele grupo, né? Olha só, é verdade. Olha, eu não tinha pensado nisso. É isso que eu gosto. A enrolação é melhor do que a morte. A enrolação, vamos dizer, mas a interação é deles, né? Aí começou... Tu vê esses filmes hoje é tudo estereótipo, né? Tem o cara fortinho, tem a mulher gostosa, a vagabunda... O sexta-feira 13 também tinha. Mas era mais disfarçado um pouco, eu acho, sabe? Era um pouco mais disfarçado ali. Principalmente nos primeiros, sabe? Que tu vê que mais ou menos é tudo meio... Tu vê o primeiro ali, tem o cara que é Zé Graça, que faz as piadinhas, ele é um cara normal, ele não é um cara feio, um nerd, entendeu? Então, sabe? Tem o Kevin Bacon ali também, pegador. Mas ele não é fortão, fortinho, entendeu? Eu não sei. Eu acho que... É, depois começaram a exagerar nisso. É verdade, é verdade. É exagerar muito nos estereótipos, velho. Ficou um pouco demais. E uma coisa que você teve no seu Entrei em Pânico que eu senti muito é esse clima mesmo da molecada, meu, da interação da molecada. Essa é a ideia, né? Eu senti no Entrei em Pânico, agora acho que você conseguiu... Você conseguiu falar em... Colocar em palavra mesmo isso que eu imaginava, porque eu não conseguia entender o que eu gostava tanto. Era isso. Por isso, a versão de Duas Horas do Entrei em Pânico era muito mais disso, dos moleques conversando e falando bobagem que eu cortei porque realmente não precisava mais, né? Mas era basicamente isso. Era diálogo, era os caras falando entre eles e fazendo piadinhas, às vezes usando droga, né? Tinha isso demais. Mas, enfim, eram basicamente interações entre eles. É. Isso é... Pegou. Acho que você pegou o ponto aí. Bom, vamos avançar aqui. Tá gigante aqui, hein, Felipe. Como que você tá aí de tempo, Felipe? Tá tranquilo? Deixa eu ver. Mais um pouquinho podemos ir. Então, vamos mais um pouquinho. Vamos avançar aqui que eu quero correr, então, agora, terminar a filmografia aqui, pelo menos, falar mais um pouquinho de cada um. A Dona Ondina, né, que é... O documentário da Dona Ondina, né? Antes do DR. Conta aí pra gente. Eu fiz esse documentário porque a minha avó, nessa altura, já era conhecida meio como uma atriz de culto, assim, na cidade ali onde ela vivia. E eu quis fazer esse documentário porque eu achava divertida a ideia de uma vovó de 90 anos fazendo filme de horror, independente ainda. Não é nem cinema de Hollywood, né? Então, eu fiz esse filme com ela. Eu assinei Compuse o Dônimo pela primeira vez, porque tinha muita gente que não gostava de mim e dos meus filmes e eu pensei, pô, vou botar um pseudônimo, quem sabe aí as pessoas vão assistir, né? Não funcionou muito, mas, enfim, tentei. E eu acho um documentário muito bonito, assim, ele está super desatualizado porque a minha avó fez coisa bem mais divertida depois e eu penso em fazer uma versão nova dele, aumentando, assim, pra integrar mais a filmografia da minha avó. Mas eu acho um documentário bem bonito, mostra a casinha dela ali que já não existe mais, né? Então, fico meio nostálgico e ela fala coisas que me emocionam muito no filme. Ela já me falou e falou em várias entrevistas que ela fazer esses filmes comigo fez ela vencer a depressão, porque ela sofreia depressão quando o meu avô morreu, né? Então, ela sofreia depressão e, realmente, os filmes deram uma carreira, uma nova maneira dela ver a vida, tá? E quando ela fala no final que ela se emociona ao pensar que pessoas estão vendo ela no cinema e tal, em festivais, que é verdade, porque vários filmes dela passaram no mundo inteiro, né? É uma coisa louca você pensar hoje, pô, minha avó, eu fiz filme com ela e tá passando, sei lá, em Cities, no Festival de Cities, no festival que passava o filme do David Cronenberg, sabe? Que eu pegava as fitas em VHS, em locadora, e tinha na capinha vencedor do Festival de Cities e agora você tá passando o filme com a sua avó. É muito, muito incrível isso, sabe? Então, eu acho que esse documentário precisa de uma versão nova, porque minha avó fez várias coisas interessantes depois, mas é uma trajetória bonita dela, assim, e ela ganhou o prêmio, depois também do documentário, ela ganhou o prêmio pelo conjunto da sua obra no Fantasporra, que eu achei muito bonito também isso. Por esse fato, ser uma vovó que faz o seu terror, é algo único, acho, eu não sei se no mundo tem outra, sabe? E a sua avó como que tá agora? Ela tá bem, ela tá um pouco triste porque não tem mais ninguém fazendo filme com ela, né? Por ela, faria filme sempre, se algum produtor ali da região quiser convidá-la pra fazer algo, ela faz de boas, ela adora, e foi vacinada por Covid já as duas vezes, então, não virou jacareta, onde se saiba, até esse momento, mas ela, por ela, faria um filme por semana, assim, então... ela fez o DR também, né? Fez, fez, porque ela foi a São Paulo nessa época, ela foi a São Paulo participar de um festival, olha que legal, do Cinema de Bordas, que naquela época fez um evento chamado Musas das Bordas, umas emblemáticas das Bordas, aí foi minha avó, foi a mulher do Geo Caetano, a Mariana, foi a Kika, atriz do Alagão, e a Gisele, que na época era atriz do Peter, Baisthorff, então foram elas quatro, receberam uma homenagem, foram entrevistadas e tal, então, como ela estava em São Paulo, eu disse para o Joel, que é um cara, né, que tem muito essa minha pegada de fazer filme, o Joel nesse esquema também, vamos fazer filme agora, o Joel, vamos aqui no meu apartamento, aqui, vamos filmar um filme com ela e vocês dois, numa tarde e tal, acabou que foi uma tarde e uma noite, mas, enfim, filmamos lá, ela fez, um filme de som num ambiente e tal, e foi super legal, assim, foi um trabalho que eu me diverti muito, e gosto bastante de ter feito, minha avó também se divertiu com horrores, até dei um beijo no Joel, numa cena lá, que não estava no script, e ela aproveitou para tirar uma casquinha do Joel. Muito bom, está disponível? Esse está no YouTube também. Está no seu canal? Bota o link depois, é, bota o link depois. Bota o link também, então, então já tem o link. Vamos falar agora do, vamos falar um pouquinho rapidinho do que você fez como ator no Vermebus, do Rubens Melo, né? Isso, o Rubens, então a gente se conheceu nessas idas e voltas do cinema de bordas, e eu lembro que logo que cheguei em São Paulo, eu comecei a procurar os realizadores independentes, e eu coloquei à disposição de todos, eu falei realmente com todo mundo que estava fazendo um filme independente, eu disse, ó, precisar de mim aí, pode me chamar, eu faço ator, faço roteiro, faço o que você quiser, seguro, boom, e as pessoas começaram a chamar mesmo, assim, para participar, e o Rubens, eu lembro que ele precisava de um ator e tal, ele disse, ó, quer fazer aí, Felipe? Eu disse, boa, faço, claro, aí fui para lá, eu fiquei um dia inteiro lá filmando, inclusive, e foi super divertido, ele tem uma equipe, não sei se ainda tem, tinha uma equipe muito boa lá em Guarulhos, muito unida e tal, que fazia todo o negócio, a Elayne agora está ali em Canadá, né? Elayne está aqui, então, a Elayne que eu estou, eu e ela estamos desesperados para produzir, para voltar a produzir aqui, a gente está... Então, eu fui o marido dela no curto, eu lembro que o marido dela de verdade era o que estava filmando, era o diretor de fotografia, e teve uma cena, tem uma cena que eu sufoco, que eu enfoco a Elayne, e ele ficava olhando meio assustado, já sabe, meio, foi, fiquei fazendo meio assustado eu, assim, a cena, porque eu fiquei preocupado, com a reação dele, mas foi um curta bem legal, e aí teve uma cena, tinha uma cena que o Rubens me fez tomar banho, né? E eu disse, tá Rubens, mas tu quer que eu apareça pelado? Porque eu já tinha feito um filme meu que eu apareci pelado, porque o Canibai de Solidão, esse que eu mencionei antes, como todo elenco passa muita vergonha, tem muitas piadas constrangedoras, eu disse, ó, vocês fazem isso direitinho, não me incomodem, e aí no final eu apareço pelado no filme e compensa tudo que vocês fizeram, tudo bem, eles fizeram, e aí eu disse, eu não gosto de ter essa ideia, de vocês, contra pagamento, eu compensei deles, e aí eu disse a Rubens, quer que eu apareça pelado ou não? E ele estava meio envergonhado, e ele disse, tá, então não precisa, mas eu vou ficar com a toalha, fiz um negócio meio sensual, meio de sacanagem, não era para ser daquele jeito, mas eu fiz meio de sacanagem, botei a toalha, saí do banho, tipo o Luciano Safira, assim, e aí filmamos a cena lá, e foi super divertido, eu gostei muito dessa experiência, e é uma pena que o Curta não teve muita visibilidade. É triste, né, Curta é triste, porque não vai, ele não vai longe, não tem jeito. É, é, é uma pena, e o Rubens tem um carinho muito grande, assim, ele trabalha bastante a direção de arte, que é uma coisa que eu peco muito, mas ele tem um cuidado, assim, quase obsessivo pela direção de arte, é um troço super artístico, os curtas dele. Já fiz muita coisa com o Rubens, inclusive o podcast que eu entrevistei o Rubens aqui, falando do trabalho dele, eu vou colocar também aqui no post, para quem quiser assistir. É um grande Rubens mesmo, esse é galo, Pois é. Bom, aí depois, bom, teve a maldição do Sanganel. É, esse então, esse é um filme que também é um filme que não ficou o que queríamos, mas é um filme que eu tenho muito carinho, porque é talvez o único filme que eu fiz, que eu consegui fazer nesse esquema de cooperativa, que a gente está falando desde o começo desse nosso bate-papo aqui, né, eu juntei quatro realizadores, fui eu, o Eliseu Demari, que era meu amigo lá da minha cidade, e ator, produtor de quase todos os meus filmes, o Ricardo Guiorgi, né, que era maquiador de efeitos, que ele nunca tinha feito um longa até então, e o Rafael Giovanella, que era um rapaz que fazia filme também lá na Serra, na Serra Gaúcha. Então, eu juntei, juntamos-nos e eu disse, ó, vamos fazer uma, na época a antologia ainda não era modinha também, vamos fazer uma antologia, quatro histórias, todas as histórias são sobre esse monstrinho, o Sanguanel, que é um monstro do folclore italiano, né, que foi levado para a nossa região, lá no interior do Rio Grande do Sul, pelos imigrantes, e no final do século XIX, eles tinham muito medo do Sanguanel, que é um demônio vermelhinho, que ficava na floresta, e tal, tipo um saci, saci italiano, e aí o Giorgi fez o bonequinho do Sanguanel, que era um boneco totalmente imóvel, mas a gente fazia ele se mexer com vários efeitos práticos, assim, e foi muito, a parte mais divertida da coisa toda. Aí foi mesmo assim, foi super cooperativa, sabe, não tinha dinheiro, cada um investiu no seu, e cada um ajudava o outro, então, eu filmei o Curta do Eliseu, o Eliseu foi ator no meu, o Giorgi fez os efeitos de todos, e eu consegui o elenco do filme dele, e filmei na minha cidade, então, era tudo assim, o Rafael emprestou a câmera para nós, que eu não tinha uma câmera profissional na época, então, era tudo cooperativo, um ajudava o outro, uma mão lavava a outra, foi um filme que a gente fez música original também, pagamos para um artista lá da minha cidade fazer, e no final, infelizmente, ficou aquela coisa, como todo mundo tinha muita liberdade, não teve mesmo muito foco, além de você ter o Sanguanel nos episódios, ficou um tanto irregular, vai assim, a qualidade dos, como toda antologia, as pessoas gostam mais de um, o outro mais de outro, mas eu acho que no conjunto, assim, ele é meio, sei lá, não me agrada tanto, sabe, eu acho que se fosse hoje eu faria diferente, talvez eu escrevesse os roteiros todos e desse para outras pessoas filmarem, ou, sei lá, como produtor e idealizador eu ficasse mais em cima das pessoas, não, isso não vai funcionar, faz diferente, mas é toda coisa, como não tinha dinheiro e cada um fez o seu, embora fosse colaborativo, eu meio que deixei cada um livre para fazer, e ficou meio, meio isso, meio solto demais, e o resultado final... Precisa ter uma linha, uma linha narrativa, mais ou menos como o Aragão fez no, como chama? Fábulas Negras. Fábulas Negras, exatamente. Tem uma linha narrativa, apesar de ter ficado meio desigual algumas histórias, você vê a desigualdade, mas ele se mantém, né? É que eu acho assim, se você vai fazer um projeto como esse, você tem que, ou você escreve todos os roteiros e dá para os caras filmarem, ou, para não reclamar de ninguém, você dá o dinheiro para eles, olha, toma aqui 10 mil para cada um, isso é o que você usa para fazer o filme, porque aí, realmente, você pode cobrar das pessoas, olha, eu dei 10 mil você fez esse filme aqui, pô, isso aqui está uma bosta, entendeu? Mas se você deixa livre para cada um fazer, você tem o que você investiu, não é nada. Pagou pelo que é. Cada um faz o seu e pronto. Então, é um filme que eu gosto da proposta, eu gosto da maneira colaborativa como foi feito, eu sempre sinto como exemplo um trabalho cooperativo e eu acho que poderia ser feito algo super interessante nesse aspecto, mas, enquanto filme, realmente, falta algo, sabe? Falta algo ali. Tudo bem. Acontece, acontece. E não se gastou quase nada, então está valendo. Pois é. Ele tem como assistir, não? Está no YouTube completo. No seu canal também? Sim, está muita coisa lá, meu. Rapaz, olha aí, devia ter dado uma. Ficou, ficou, ficou maior no seu canal aqui. Está no Polozinho também, pessoal. Inclusive, Dmito, tem uma coisa legal nesse filme que eu gosto muito até hoje, que é a primeira cena do filme que conta a história do Sanguanel, para quem não conhece, que é tipo 90% do Brasil. A gente contou isso com desenhos, sabe? Em vez de tentar fazer uma... Como seria difícil fazer uma reconstituição de época da Itália do século XIX, a gente fez com desenhos, tipo, aí fica dando os cortes, fica aproximando, e resolveu super fácil. É, isso é uma solução boa que funciona. Inclusive, o Rubens Mello fez no Vermebus também, um segmento de animação também, que foi eu que fiz a animação, inclusive, para ele. O nosso não é nem animação, é desenho fixo, só a câmera fica aproximando, né? A gente dá uns cortes. Ah, olha aí. Eu acho aqui. Bom, daqui a pouco eu acho e coloco no post. É só assistir. Bom, aí você fez o documentário sobre o Luí de Cosi, né? Uhum. Em 2016. Isso aí foi o começo da minha parceria com o Fantaspoa, né? Porque eles traziam esses diretores famosos, cult, digamos, não tão famosos, cult para Porto Alegre, levavam, né, para Porto Alegre. E Porto Alegre, não sei quem conhece, que está nos ouvindo, conhece, mas é tipo uma das piores cidades do planeta, talvez. É muito ruim aquela cidade. De Alegre só tem o nome, sabe? É horrível, não tem nada para fazer. Eu falo como alguém que morou quatro anos em Porto Alegre, sabe? Não tem o que fazer. Então, esses diretores estavam lá, a cidade é suja, a cidade é perigosa, entendeu? Os caras não saíam, os caras não tinham o que fazer. Então, eles ficavam no hotel. E você ficar no hotel é chato, né? Então, a gente inventou essa coisa, essa proposta de fazer documentários com esses caras. Então, o Luíde foi o primeiro, porque eu já o conhecia, eu sempre fui grande fã da obra dele. E a gente chegou nele e disse, Luíde, queremos fazer um documentário sobre a sua vida. Você topa? Dá uma entrevista para nós aí? O cara ficou super animado, ele nunca achou que a gente ia fazer mesmo. Ficou animado de falar sobre a carreira dele, né? E a gente tinha, tipo, 16 horas, se não me engano, de filmagem. Foi durante três dias, assim, sabe? Nossa! E aí demorou um tempo até para eu editar tudo. Mas umas histórias geniais, assim, dele. E ele sempre foi um cara meio culto, assim, porque ele trabalhou com o Dario Argento, sabe? Ele trabalhou com a Querox filmes, mitológica Querox filmes. Ele fez uma cópia de Star Wars chamada Star Crash. Então, tem histórias divertidíssimas da vida dele. E isso tornou o filme muito divertido. Então, esse foi, embora hoje, eu acho já uma produção muito improvisada, ele foi editado, assim, de uma maneira bem improvisada. Não havia dinheiro algum para fazer. E foi documentário que chegou mais longe, assim, até então de tudo que eu fiz. Ele passou em Cities, por exemplo, que é um festival que eu sempre sonhei ir, né? Em vários festivais, assim, no mundo inteiro. E entrou como extra em DVDs de filmes do Luigi, né? Então, a partir daí, a gente começou a ver que tinha mercado para isso, para você pegar esses caras que estão ali num festival de cinema sem fazer nada e usar eles para fazer um documentário, poxa. Sabe? Por que não? E foi engraçado porque muitas das críticas que eu li na época, isso, 2016, principalmente no Brasil, diziam assim, não, é um documentário, como é que diziam? Primário, algo assim, primário, poeril, algo assim, porque é um cara falando o filme inteiro, né? É o cara falando e eu corto para cenas de filme, fotos antigas, etc e tal. E é isso mesmo, né? Não entrevistei outras pessoas, digamos, porque não havia dinheiro para tal. mas aí logo em seguida saiu um documentário chamado De Palma, não sei se você lembra, sobre o Brian De Palma, e é de um cara famosinho, até não lembro quem é agora o diretor, mas é um cara famosinho que fez. E é exatamente a mesma coisa, De Palma falando sobre os filmes dele. Aí pode, né? Aí pode, aí pode, mas o meu não pode. Então achei engraçado que as mesmas pessoas que falaram mal do meu gostaram desse, porque era o De Palma. Acontece. E aí depois você fez mais ou menos na sequência, você fez alguma coisa entre eles ou na sequência já eu quero falar muito já do Deodato Holocausto? Eu fiz então dentro do Fantástico, eu fiz esses trabalhos, esses curtinhas para o Três Histórias Estranhas, que a gente já falou, e não fiz mais nada assim longa. Longa meu, o último mesmo foi no Entrei em Pânico, já em 2011, então eu nunca mais fiz longa. Começou a ficar cada vez mais difícil para mim produzir, sabe? Exigia muito dinheiro, exigia muita técnica, essa coisa que muita gente não dá bola, muita gente não percebe, né? Que você pode fazer um filme sem dinheiro, isso é fato. Você mesmo já fez um longa praticamente sem dinheiro. Mas para finalizar ele começa a ficar caro, sabe? Correção de cor, correção de áudio, design de som, música, etc. É muita coisa para fazer. Então isso começou a me quebrar. Não conseguia mais. cuidar dessa parte da produção e como eu não sabia fazer, eu abandonei, assim, sabe? Não fiz mais nada. Longa. Então aí fui para esse lado do documentário porque realmente era mais fácil. Um cara sentado ali falando, né? Então você consegue pelo menos acertar a luz e filmar direitinho. O caso do Deodato foi engraçado porque foi um... Já era uma celebridade, né? O Cosi, ele era cult, mas o Deodato é muito mais conhecido. e tem sempre essa coisa dessa aura do filme dele, o Canibal Locaust, um filme violento demais para ser mentira, né? Todo mundo achava que era real aquilo, que ele achava que ele tinha matado os atores de verdade. Aí ele inventou essa coisa do found footage, né? Então sempre teve essa aura ao redor do Deodato. Mas, além disso, ele teve uma vida também incrível. Ele foi assistente em direção do Roberto Rossellini. ele foi assistente em direção do Sérgio Corbucci no Django, que você citou antes. É verdade. Ela estava ali, entendeu? Então, nossa, o cara tem uma vida incrível. E eu botei ele para conversar, ele contou essas histórias todas e o que originalmente era para ser uma coisa mais voltada ao Canibal Locaust virou sobre a vida dele inteira, né? Porque a vida do cara é muito incrível. Ah, o foco inicialmente era para ser o Canibal Locaust. Eu pretendia fazer um resumo da vida dele, mas eu queria entrar mais no Canibal Locaust. óbvio, porque é o filme mais conhecido dele. Mas aí eu achei mais legal fazer tudo, porque a vida dele é muito boa, é muito sui generis. E a gente já desconfiava que seria um filme que daria repercussão por ser o Deodato, um cara tão conhecido e tal, e ele está sempre em festivais de horror e tal. E a polêmica toda do nome, óbvio, a gente já sabia... O nome é excelente, o nome é espetacular. Sabia que daria alguma repercussão, mas não imaginávamos que seria tanta, sabe? Porque, de fato, foi uma repercussão absurda. Além de passar em todos os festivais grandes, tipo Cities, que já citei, fui um, inclusive, para as pessoas que não gostam de mim, fui um dos poucos diretores brasileiros a passar tantas vezes no festival de Cities, que é um dos mais respeitados do mundo. Você tem muito hater? Espera aí, só um parêntese aqui, vamos fechar esse parêntese. Tem muito hater? Eu nunca entendi porquê, porque eu tento ser tão legal com todo mundo. Eu sei também disso. Eu convivo com ódio diariamente. Eu tenho opiniões fortes sobre algumas coisas, isso eu não nego, mas, pô, eu nunca fiz nada para as pessoas brigarem comigo, sabe? Além de fazer uns filmes que talvez as pessoas não gostem, não tenho muito. Sabe? Mas, enfim. É a vida. De fato, eu critico muito, né? e não considero que eu faço cinema ou cinema de horror e tal. Tem isso. Tem muito disso. Aí eu gosto de dar essas lições de passar nesses festivais grandes, porque aí você não pode mais ignorar, pelo menos. E foi... Aí vai falar mal do festival, né? Ah, festival... Ah, estão passando qualquer coisa. Mas aí teve essa distinção de ser meu primeiro filme que teve distribuição comercial que não foi minha, né? Não fui eu que lancei o VHS, não fui eu que lancei o DVD. Foi uma empresa mesmo, que lançou... Olha isso. Isso daí, tô com uma inveja disso. Pra quem não tá vendo... E olha, peraí, é uma edição especial, vem com o quê? Então, eu nem abri esse troço porque eu tô guardando fechadinho, mas, tipo, isso aqui é um Blu-ray, tem dois discos. O primeiro disco eu fiz, o segundo disco são uma porção de extras, que eu juntei cenas deletadas, que eu tirei do documentário, e eles colocaram várias outras coisas que eles filmaram com o Deodato, uma tab com o Deodato, entrevistas em festivais, trailer do filme dele, etc. Tem um monte de coisa mesmo. E no meio disso, não sei se dá pra enxergar, aí tem um livro, os caras botaram um livro de 120 páginas sobre o Deodato. O cara escreveu para essa edição, entendeu? Então, na verdade, você pode até dizer que você tá comprando o livro e o documentário vem junto de brinde, né? O livro foi feito pra edição? Feito pra edição, exato, feito pra edição. E é uma pena porque tá em alemão, mas, enfim, só sai na alemãe. Nem adianta você abrir, né? Nem adianta você manter guardado mesmo, se for lançar em inglês, aí você consegue uma segunda cópia, assim. Não, eu vi vários vídeos unboxing, já de gente fazendo unboxing disso, então eu nem quis abrir o meu, porque eu já conheço. Já tá. Se você quiser linkar algum depois, aí tem vários. Eu falo assim, ele foi lançado na Alemanha. Ele foi lançado na Alemanha, tem um Blu-ray mais simples na Suécia, que não é uma edição tão luxuosa, e agora, ainda esse ano, ele vai sair nos Estados Unidos. Como extra, como extra de um filme do The Data, e não sozinho, por uma distribuidora super importante de lá, que é a Severin Films. Não sei se você ouviu falar. Eles lançam essas coisas mais obscuras e culto, então isso eu considero uma grande conquista na minha vida, sabe? Porque, pô, a Severin é a distribuidora que lança os filmes do Jess Franco nos Estados Unidos, né? Então... Caramba! Ele vai vir de extra em qual filme? No Canibal Holocausto mesmo ou não? Não. Na verdade, estava em negociação isso, mas eu acho que é o House on the Edge of the Park, que é o filme que ele fez depois do Canibal Holocausto. Se fosse o Canibal Holocausto, seria bem jóia, né? Tinha mais a ver, né? Inclusive. Mas é, né? Vai ser nesse outro. Mas, enfim, aí eu acho que vai ser uma edição até que, para os brasileiros, seria mais fácil comprar do que essa, que em euro fica muito caro. Está tipo 40 euros essa edição aqui. É, além de ser difícil de comprar também, não é tão inacessível também, né? Por ser em alemão e tal. É, é, fica complicado. E eu fiz questão de mandar legendas em português também. Se eles quiserem botar, então pode comprar esse... Porque no Brasil é impossível que isso saia de qualquer maneira. É impossível. O mercado não existe no Brasil mais. Isso que a gente tem que... Tem que sempre lembrar, né? Agora, foi tranquila a negociação com o pessoal? Foi... Como é que foi? Com esses caras? É. Foi super... Na verdade, eu por mim não posso falar muito, porque quem fez foi os dois produtores, que são os organizadores do Fantascoa, né? Eles fizeram a negociação. Eu ganhei minha parte como diretor. Parece que foi bem fácil. Não teve grandes problemas. Que realmente eles... O Deodato, o Rogério Deodato, tem um potencial muito grande na Alemanha. Os filmes dele vêm em horrores lá. E o cara realmente queria lançar esses documentários. Ah, meu senhor. Fez questão, assim. Ele entrou em contato mesmo. Não foi uma negociação que a gente foi atrás. É uma distribuidora pequena que chama Eight Filmes. Oito filmes, né? E eles são especializados em lançar essas edições especiais de filmes italianos, filmes europeus de horror. Então tem muita coisa. A distribuição, você sabe quanto foi? Quantas cópias? São meia, meia, meia. Cópias numeradas. Sugestivo aí. Mas você vê que é bem restrito mesmo, né? Sim, sim. Não, é uma coisa de nicho, né? Na Alemanha, o país é pequeno também, né? Para ter fãs tão grandes do Ruggiero Deodato para comprar um Blu-ray sobre a vida dele também... Não, esse número só na Alemanha é um bom número. É um número grande até. Deve até ir um pouco para fora, mas é que o idioma alemão que meio... é dublado em alemão, inclusive. Tem a faixa em italiano e tem a faixa em alemão. Eles dublaram o filme, que loucura, né? A entrevista você fez em italiano mesmo. Ele falou em italiano. É italiano. Às vezes ele fala inglês, mas em geral é italiano. Você sabe, deixa eu te contar aqui, em primeira mão, Felipe. Eu tinha a ideia... Com o seu projeto, aí você destruiu um projeto meu que eu tinha em mente aqui. Qual? Deixa eu contar. Quando eu fui para o Brasil, acho que foi em 2014, talvez, não. Ou 2012 ou 2014, não sei. Eu fui numa palestra do Deodato lá no... 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 Cinemateca? Não foi? Não foi na Cinemateca? Cinemateca. Você estava lá? Eu estava lá também. Eu estava lá. Rapaz, eu já não se falou, então. Oh, então. Eu fui com a Gesla. Fui com o Borg também. Nessa época, eu não conhecia a Gesla direito ainda. Eu fiquei... Eu nem fui ver o filme. Eu fiquei falando com o Deodato ali fora. Ah! Eu não fui ver ele, não. É de Cinemateca. Olha aí. Então, o que eu fiz? Eu filmei a palestra dele inteira. Eu tenho ela inteira filmada. E se eu soubesse do seu projeto, eu até tinha te passado esse material, inclusive. Então, isso você pode até conseguir botar de extra em algum filme do Deodato a qualquer momento. Como eu falei nesse Blu-ray aqui, tem vários extras que é Deodato e um festival tal falando, entendeu? Então, você consegue, talvez, vender isso para algum... Eu não sei se eu vou atrás disso, né? Assim, mas se quiser, de repente... Estou jogando aqui a ideia. Se você tiver alguma ideia para isso daí, podemos conversar. É um material muito legal. Está bem comprido, assim. bem completo, bem legal. Se um dia algum safado resolvesse lançar o Deodato no caso do Brasil, né? Nem que seja uma tiragem pequena, quem sabe não seria um belo extra para ter também, né? Não sei se é no Brasil, né? Ele está falando em italiano também, então não faz muita diferença. Não, mas por isso. Você bota a legenda. Porque ele falava com... Com tradução... No Brasil, pelo fato... Ele estava falando com o Merten. Era, acho que era. Era o Merten. Porque, de fato, pelo fato de ser filmado na Cinemateca, sabe? Daria um charme especial, né? Se você um dia lançar no Brasil o Deodato do Caos, digamos, que eu acho que nunca vai acontecer, você poderia botar isso como essa. Não, e tu sabe qual será o meu próximo documentário? Já ouviu falar ou não? Qual? Quem é o entrevistado? Não. Primeira surpresa, vamos lá, conta. Roger Korman. Oh, rapaz! Não faça uma coisa dessa. Ele foi a Porto Alegre em 2019, porque o pessoal do Fantaspoa estava com dificuldades financeiras, eles não estavam mais recebendo dinheiro do governo e tal, e eles acharam que aquele ia ser o último. Então, eles pensaram, o que a gente faz para encerrar o Fantaspoa com chave de ouro? Tinha, tipo, três nomes, os mais chiques para convidar. Acho que era John Carpenter, não sei mais quem, e um era o Roger Korman. Nossa, Roger Korman, pelo amor de Deus, né? Qualquer outro dos caras é importante e tal, mas o Roger Korman é a lenda viva, né? É, ele que começou tudo, né? Exato, é o deus do cinema, né? E o cara está com 95 anos, se não trouxer agora, não traz mais. E aí foi, levaram o cara lá, e aí a gente sugeriu para ele essa coisa, que nem fez com os outros, ah, a gente queria fazer um documentário, Korman, contigo, ensinando realizadores novos a fazer filmes com como tu começou e tal, as dicas que tu usava, como tu fazia teus filmes, naquela malandragem e tal, que tu desse essas dicas para um realizador novo. Então, tipo, uma masterclass do Roger Korman, e ele ficou super feliz, tipo, ele só ria, ele achava divertidíssimo a gente estar filmando aquilo, a gente tinha três câmeras filmando, tá? O negócio era eu e três gurizão, assim, três jovens, né? Então, ele sorria, tipo, orelha a orelha, porque ele via aquilo, sabe? Nossa, eu que comecei também com essa idade que esses moleques estão fazendo, e esses caras agora que me filmam com toda essa animação, sabe? Parecia que ele estava lembrando os tempos dele quando ele fazia essas coisas, sabe? Nossa. Que era super improvisado também, botou ele ali num cantinho, foi fazendo, e fazia como dava, né? Nossa, ele ficou emocionadíssimo, assim, fazendo. Quanto tempo de material? Cara, esse tem pouco tempo, porque ele estava super velhinho, super fraquinho, sabe? Até a gente teve medo que ele, em algum momento, fosse ter um piripá, que ele, nos fantasmas, ele, de fato, ele tem dificuldade para caminhar, já. Caramba. Embora ele seja lúcido e adora ele falar, ele cansa muito fácil. Então, deve ter, tipo, umas quatro, cinco horas filmado. Pô, mas é bom, bom. Não dá para fazer um belo documentário, mas, de fato, ele teria muito mais coisa para contar, sabe? Nossa, pois é. Eu vi o filme do, como que chama? Do Gursos, né? Que ele estava no festival, e aí ele bota o Roger Corman comendo coxinha. Eu falei, não, mas eu quero ouvir ele falando, eu não quero ouvir ele comendo coxinha. Não, e o Roger Corman é exatamente isso aí, meu. Ele é um cara super comum. Ele é o cara, tipo, que ele teria todo motivo para ser cuzão, para ser estrelão, e ele é super comum. Ele come pastel, meu. Eu levava ele... Era pastel, não era coxinha, era pastel. É, pastel. Eu levava ele nos restaurantes chiques e ele não gostava. Ele queria ir nos lugares vagabundos, entendeu? Porque ele sempre teve muito na cabeça essa coisa de economizar, entendeu? Ele fazia os filmes, ele economizava para fazer, e na vida dele, ele sempre foi assim. Então, ele não gostava. Fazia já na contenção. Eu lembro que a produção do Fantaspoa sugeriu um hotel chique para ele. Ele escolheu ficar no mesmo hotel que todo mundo. Tem um quarto normal, entendeu? Caramba! É, uma das pessoas mais incríveis que eu conhecia, assim, sabe? E ainda teve uma coisa interessante que eu aproveitei aquele Fantaspoa para casar, né? Ah, é? Eu vi, eu vi no seu Facebook. Conta aí, conta que é genial. A gente casou na sala de cinema lotada, depois de uma exibição do Thriller, A Cruel Picture, filme sueco, né? Super violenta e tal. Com a presença da Cristina Lindbergh, que é a atriz sueca do filme, e com a presença do Corman, né? A gente brinca que eles são nossos padrinhos e madrinhos de casamento, né? O Corman foi, nem era para ele estar lá, mas foi incrível que alguns dias antes, com um desses momentos que a gente foi jantar e tal, a gente comentou para ele, né? Ah, Corman, eu e a Daniela gostamos tanto do cinema que a gente vai casar no cinema. Oh, really? Oh, boy! Oh, I never saw a marriage in a movie theater before. I want to go, I want to go, sabe? Todo animadão mesmo, né? Não, mas é muito tumulto, não levar você lá e tal, melhor você não ir. Mas ele insistiu, e a mulher dele também, a Julie, né? Insistiram ir. A Julie comprou um presente de casamento para a Dani, minha esposa. Pessoas incríveis, assim. Qual foi o presente agora? Curiosidade. Um colarzinho, assim, um colar bem bonitinho, ela comprou no museu. Mas, tipo, não precisava, sabe? Lógico. Eles precisaram por questão de ir lá no casamento. Foi uma cerimônia super rápida, assim, né? Mas eles foram, estavam lá. Pô, foi coisa para zerar a vida, assim, sabe? Não, isso é realmente, isso é uma coisa que, assim, vai ficar para sempre mesmo. Você tem vídeo, isso em vídeo? Então, cara, algumas pessoas se marcam com o celular, mas o Corman não aparece nenhuma foto só de todas que a gente bateu. É coisa incrível isso, porque as pessoas tiraram um monte de foto e não enquadraram o Corman na foto. Uma foto tem o Corman no cantinho, assim. E a Cristina ali pega aqui, o Corman aqui. A única foto oficial que tem, assim. Infelizmente, a gente estava tão atucanado e correndo, né? Porque não pensamos em filmar esse belíssimo momento. Zerou a vida, né? O negócio é para zerar a vida. Toda coisa que eu prefiro guardar na cabeça, às vezes, do que ter ficado muito preocupado filmando e não ter curtido o momento. Eu já estava super nervoso, né? Não dava para você filmar, não dava, mas alguém tinha que estar lá filmando. Então, é, isso foi. A gente meio que pecou. Pecou. Foi muito improvisado tudo. Bom, Felipe, seguinte, você falou que você ia falar no... Eu anotei aqui para a gente não esquecer. Você falou persona non grata na cidade, por isso que você não contasse. Você falou que você ia contar mais um fim do programa aqui. Conta aí para a gente, vai. Ah, vou contar. Pofoca aqui. Ok, ok. Não sou rubro. A minha cidade, que eu não gosto mais nem de falar o nome para não fazer propaganda, foi uma cidade que sempre investiu muito em cultura, sabe? Bom, você imagina que um rapaz que lá vivia, afastado dos grandes centros urbanos, começa a fazer cinema do nada, né? Totalmente do nada e chega no Fantástico, chega em festivais, etc e tal. Mas sempre havia esse investimento muito grande em cultura. Tinha concursos literários, tinha encontros com escritores, tudo que é tipo de coisa, você pode ir com concertos, tinha concertos na cidade, né? A partir do final dos anos 90 em diante, eu não sei se por coisa da... Coisas políticas, não sei se questões políticas ou se o próprio povo talvez foi ficando mais desinteressado para tudo, mas degringolou isso tudo, sabe? O Brasil em geral acho que foi isso, não foi só ali, entendeu? Mas a coisa degringolou, sabe? O concerto nunca mais teve, começou a ter show de sertanejo, pagode, não que não deva ter, entendeu? Mas que tenha um pouco para todo mundo, né? Sim. Que tenha todo tipo de música. Teatro nunca mais teve, concurso literário morreu, ninguém mais escreve, que você até falou antes brincando. Tinha uma sala de cinema particular que o município, a prefeitura, financiava, fechou. Então, tudo foi morrendo, sabe? E tudo foi se perdendo muito rápido. Eu sempre fui um grande incentivador que outras pessoas fizessem cinema lá. Eu cheguei a dar oficinas de cinema nas escolas da cidade, incentivando as pessoas a fazerem filme, primeiro em vídeo, depois com celular e tal. Nunca vingou nada, sabe? Então, eu fiquei meio frustrado com tudo isso, né? E aí saí da cidade, claro, fui para São Paulo primeiro, para Porto Alegre, embora sempre mantivesse boas relações, né? Aí o que aconteceu? Um dia, teve um projeto, a cidade meio que devastou seu patrimônio histórico, que todas as casas antigas foram derrubadas para fazer prédio. E o único prédio antigo que ainda tem na cidade é o prédio de uma estação de trem, que fica bem no centro da cidade, sabe? Um prédio lindo, assim, de 1910 ou algo assim, 1911, talvez até antes. E é o último prédio histórico que restou na cidade. Esse prédio, numa época, que eu não lembro se foi em 2016 ou algo assim, a prefeitura fez um projeto para restaurá-lo e modernizá-lo. Então, eles iam detonar o prédio, fazer um negócio cheio de vidro e metal e tal. E o que acontece? Sendo uma cidade de interior, todo mundo se conhece e tal, ninguém nunca quer se incomodar com essas questões, sabe? O pessoal baixa com a cabeça e aceita o que vem de cima. E eu não, eu sempre fui um questionador, né? Então, eu e um outro amigo, meia dúzia de amigos, começamos a fazer um movimento muito forte nas redes sociais contra isso. E reclamamos do projeto e dizendo que não precisava ser assim, etc e tal. E o pessoal ficou muito puto conosco, mas foi uma reação bem desproporcional, sabe? Que não necessitava, porque você, afinal, você está tendo uma opinião diferente, né? Você não está criticando diretamente. E numa sessão da Câmara de Vereadores, para você ter uma ideia, nós fomos xingados numa sessão da Câmara. Nossa! Pseudo-intelectuais falando que nunca fizeram nada para a cidade. Isso foi o que mais me ofendeu, tendo feito tudo o que eu fiz para divulgar a cidade, todos os meus filmes filmados lá, etc. Então, a partir daí, meio que me senti uma pessoa não grata, pessoa não grata ali e voltei cada vez menos para a cidade, voltei mais pela minha família e tal, mas nunca fui muito mais de relação ali com as pessoas da cidade. E é uma cidade que, de fato, eu não tenho mais muita vontade de ter contatos ali, sabe? eu fui convidado para dar palestras, já depois fui, eu fui numa escola que fica bem no interior, no interiorzão da cidade, porque lá eu acho que as pessoas ainda são mais questionadoras do que no centro. Então, eu fui falar para essas crianças sobre a importância da leitura e tal, mas, de fato, não tenho mais muito orgulho da cidade em si. Acho que foi algo que não precisava ter sido feito dessa maneira. A parte boa da história é que não fizeram a reforma e a estação continuam da mesma forma. Está quase caindo, mas o prédio está lá do jeito que era, entendeu? Olha aí, caramba. Mas é triste, é meio triste. É complicado. Nem valorizar, a falta de valorizar. Desvalorizar. Na sua terra natal, que é o mais triste, não é isso? Mas, enfim, paciência. Pois é. Outra coisa. Bom, a gente está quase no fim aqui, já está gigante, né, nos programas aqui. Sei lá quanto tempo que a gente está aqui, nem sei. Perdi a conta. A gente nem falou do lance de Portugal, né, que você resolveu, aí você resolveu mudar para Portugal, né? Sim. E, assim, não vamos nem focar nisso, porque o nosso foco aqui é cinema e tal, mas, assim, meio que parou, né, nesse momento. Você está, talvez, na mesma situação que eu estou aqui, nesse hiato, porque a gente tem uma equipe no Brasil e aqui não consegue produzir, né? O que aconteceu foi o seguinte, eu estava lá em Porto Alegre ainda, eu estava trabalhando no centro cultural e eu comecei a ver que com esse negócio da eleição do nosso querido presidente lá ia degringolar tudo, né? E, de fato, aconteceu e eu vi que estava tudo ficando muito difícil, os investimentos em cultura estavam caindo a zero, eu percebi que ia ser demitido a qualquer momento e disse, ah, então, vamos embora, né, meu? Porque aqui não tem mais o que fazer, se não é trabalhar com cultura e jornalismo é tão perseguido quanto, o que eu vou fazer, né? Não tem um... Se eu trabalhar em McDonald's, eu vou trabalhar em Portugal, não aqui. E aí fui, né? Peguei as economias da vida, vim para cá para fazer um mestrado, né? Então, para conseguir autorização de residência você tem que ter algo, né? Então, eu vim para fazer mestrado. Estou estudando nesse momento muitos projetos para filme, mas, como você falou, a minha equipe ficou toda ali, né? E eu não conseguia ainda juntar pessoas aqui interessadas em cinema independente como eu, porque eu não tive muito contato físico com pessoas aqui. Deu a pandemia logo em seguida, olha que azar que a gente teve, né? Então, na verdade, não saí muito ainda. de casa nesse tempo todo. Estou tendo aulas online, agora aos poucos está abrindo Portugal novamente, mas eu, de fato, aproveitei muito pouco aqui até agora. Podia até ter ficado no Brasil e feito aula online. E dá no mesmo, né? Dá no mesmo. Não, a parte boa da coisa é isso, você está num país, de fato, civilizado, né? Onde você pode caminhar na rua tranquilo. Eu acho que no Canadá é assim também, né? Eu, pela primeira vez na vida, talvez, em 40 e poucos anos, posso caminhar na rua sem me preocupar e ser assaltado, sabe? Então, para mim, minha qualidade de vida aumentou absurdo, sabe? Eu andava estressado no Brasil, aqui eu, agora eu vivo uma vida leve, onde eu só preciso pensar em ganhar dinheiro para pagar o aluguel, nada mais, entendeu? Então, essa era a vida que eu sempre quis ter, sabe? Talvez eu tenha demorado para sair do Brasil. Pois é. Você está há dois anos, né? Dois anos? Vai fazer dois no final do ano. Vai fazer dois e eu tenho ainda um ano de mestrado. Mas aí, depois você pretende continuar por aí? Não sei, cara. Eu tenho que ver o que o futuro reserva. Eu gostaria de tentar trabalhar nessa área aqui, mas eu vejo que é muito fechado aqui também, sabe? Tem pouca produção e é muito fechado para estrangeiro, entendeu? Eu não sei, talvez teria que encontrar uma outra área aí, né? E no Brasil, quem sabe, as coisas melhorem, né? Quem sabe? É, uma solução é tentar fazer online o que der, né? O que você conseguir online, mas a questão de produção mesmo é mais complicada, né? Eu tenho esses projetos por lançar ainda, né? O do Corma, que eu falei, eu tenho outros... Então, isso que eu ia te perguntar agora, o que tem de projeto aí pela frente? Eu tenho esse do Corma, eu tenho alguns materiais que eu tenho filmados tipo numa vida inteira, assim, que eu só preciso editar. Eu gostaria de voltar alguns filmes meus antigos para editar novamente. Falta de coisa, não tem, assim, né? E eu tenho essa ideia de fazer esses filmes mais experimentais que eu mencionei antes, sabe? De pegar a imagem do domínio público e tentar criar algo novo. Se sobrasse tempo, cada vez menos tempo sobrando, eu adoraria fazer algo nesse sentido, assim, trabalhar com isso. E até com coisas que eu filmei mesmo em VHS, sabe? Eu tenho uma infinidade de cenas que eu filmei, que eu até mencionei antes, né? de festa junina, tempestade, cachoeira. Daria para construir uma coisa só com essas imagens, sabe? E alguma... Até ou partir por lá do documentário ou partir numa narrativa mesmo, né? Uma narrativa, eu estou pensando. Eu até, assim, uma vez eu fiz uma viagem de carro, uma road trip, né? Com a Dani, minha esposa, pelo Uruguai e pela Argentina. E eu fui com uma camerazinha digital e eu filmava tudo, assim, né? Os cenários, e tal, a gente parava e dizia Dani, Camila, feita essa ruína aqui, faz enquanto você está olhando e tal e aí improvisava cenas na hora, né? Eu sempre pensei, pô, isso, qualquer hora eu posso inventar uma história, filmar ela em internas, em qualquer lugar, para complementar essas cenas que ela está andando, né? Pela Argentina e tal. Então, pô, por que não, né? Também tem isso. O valor de produção, é isso aí. Parece que foi para isso, né? Para esse tipo de cinema independente, assim, acho que só a criatividade que é o limite, sabe? Você faz o que que nem essa coisa que eu disse do cara falando no telefone com o outro cara 20 anos do passado, né? Isso aí foi genial, foi genial isso. Agora, vamos pensar, vamos pensar nessa ideia aí de produzir o negócio em vários continentes aí. Acho que vai funcionar ainda bem. Eu sou parceiro, Dimitro, a única dificuldade minha nesse momento é que eu realmente não tenho câmera, só tenho a câmera do celular, que é Full HD e tal. Tudo aqui é válido, no esquema, a linguagem, vira a linguagem. Tu viu que estão fazendo o filme pelo Zoom agora, não é, então? Pois é. Nossa, eu fiz um, eu fiz um com a Elaine, inclusive. A gente fez pelo Zoom um filme curtinho, assim, ela que escreveu, inclusive, mas eu não gosto porque eu estava atuando lá e aí eu atuando é uma desgraça. Eu odiei, eu odiei. Ela fala que ela gosta, eu falei, não, eu até escondi aquele filme porque eu... É brincadeira. Mas é um caminho, né? É um caminho... Eu acho, eu acho que essa situação toda de hoje está ruim para quem faz filme mais profissional, sabe? Esses caras que realmente dependem de contratar equipe, material e tal, eles estão fodidos mesmo. Não tem dinheiro, não tem condições sanitárias, está difícil. Mas para nós, que sempre fomos acostumados a trabalhar meio no improviso, na gambiarra e tal, eu acho que a gente vai continuar fazendo se quiser, sabe? Eu não me vejo fazendo filmes tipo o Aragão, assim, essas superproduções de milhões de reais e cenas super épicas. Eu já desencanei disso, entendeu? Mas eu acho que eu continuaria produzindo coisas menores. O que eu queria, como eu te falei antes, é isso, escrever o roteiro para os outros, sabe? Pô, se o cara quer fazer um filme e tem alguma ideia, não consegue desenvolver, eu faço, sabe? Eu estou louco para escrever. Faria mil coisas aqui. Tenho mil ideias para tirar do papel também, então... Vamos pensar nos projetos aí, vamos fazer, de repente a gente faz uma reunião de brainstorming, faz até um podcast de brainstorming. Joga um monte de ideia, chama a Elaine para participar, outro dia a gente fez uma coisa assim também, chama o pessoal e viaja também, vamos pensar nisso. poderia, é isso. Eu acho que, acho que é isso, acho que está na hora de a gente começar a descentralizar a coisa, às vezes todo mundo fazer tudo, começa a chamar os amigos para ajudar, né, pô? O caminho é esse mesmo, não, e é o caminho, e é aquela coisa, daquele momento, você falou, não tinha ego, hoje em dia começou a ter uma disputa de ego, mas... Tem muito. É isso, é isso, é cada um trabalhando para o resultado final, não se preocupe. Isso é imbecil, né, Dmitry, porque se fosse um negócio tipo Hollywood, não tem, ninguém está ganhando dinheiro com o filme, entendeu, no Brasil, o que que eu vou achar que o Dmitry é meu concorrente, em vez de chamar ele para me ajudar, sabe, está todo mundo fudido, está todo mundo se fodendo, por que não se juntar para fazer as coisas, sabe, mas eu acho muito estúpido isso, enfim, é dar um custo de opinião, é muita prepotência, né, prepotência e falta de visão mesmo, é falta de visão. Está louco, está louco, não tem sequer produtora, no Brasil, produtora no sentido de estúdio, né, do sistema americano, então não tem estúdios disputando, tipo, ah, eu vou dar dinheiro para o Dmitry fazer o filme, que aí tu pode realmente ser rival de alguém, ah, não, eu quero ganhar aquele emprego, não tem, né, todo mundo acha que autoproduz, pô, que valer, né. E agora, mais ainda, agora parou tudo, a gente ainda, deixa eu te falar uma coisa, era para terminar o programa aqui, era para terminar, mas não, vou ter que te chamar de novo aqui, inclusive. Vamos fazer a parte 2. O Desamantes, era para a gente ter, a gente era ter feito o Vermes, antes dos Desamantes, só que a gente falou, não, vamos fazer um filme, tentasse um pouco mais, menos, partir menos para o terror, para o surrealista, para o grotesco, vamos partir um pouco para um caminho diferente, partir para uma comédia, tal, e, e aí, assim, a gente fez, obviamente que a gente fez uma história que a gente queria fazer, obviamente, mas a gente mudou para poder ver se a coisa ia, e mesmo assim não vai, entendeu, não vou, não vou, como eu te disse, esse mercado é muito fechado e tu tem que encontrar um nicho, o que que está dando, eu fui muito feliz, por exemplo, com o Entrei em Pânico ali, por essa questão da nostalgia, entendeu, a gente está no momento que tem ali o Stranger Things, sabe, essa coisa toda do voltar no tempo para lembrar como era bom o tempo passado, então, porra, sendo um filme que foi filmado na época mesmo, você vê coisa ali, fita VHS, ICQ, Windows 95, é o momento, entendeu, então, as pessoas meio que se identificam com isso, pegou bem nessa coisa da nostalgia e foi um, acho que é um nicho a ser observado, assim, mais de perto, até fazer, cobra cai, sabe, toda essa coisa de voltar agora no tempo, então, eu faria de boas, assim, é o que se passa nos anos 80, 90, porque acho que é o mercado, é ali que está o dinheiro, entendeu. Você tem número do Fantaspó, você tem número de views do Entrei em Pânico? Na verdade, como o filme passa até hoje, eu não sei ainda, mas diz que foi bem acessado, sabe, fiquei bastante feliz porque disseram que foi um dos mais vistos. Olha só, é, eu acho que é o que mais chamou atenção, assim, chamou bastante atenção. O que me deixou muito emocionado, porque entre tanto filme inédito e tal, né, e superproduções e tal, o meu filme, se não é visto, se não é uma bobagem que é, então, me considero vitorioso, não ganhei nenhum prêmio, mas me considero o grande premiado. É, o que importa é isso, né, tá na... Mas, meu, vamos fazer a parte 2, em uma hora, e vamos comentar mais aspectos da produção independente, porque acho que é assunto, hein, podia até chamar mais gente pra conversa, o Peter, talvez. Vamos fazer, o Peter, eu tô ensaiando pra chamar ele logo, logo também, eu não falei com ele. O Peter vai falar 10 horas com ele, porque ele também, ele fala muito. Vamos fazer tomando umas, né, precisa de um estoque aqui pra tomar umas. É, é isso. Não, com certeza, eu vou te chamar de novo, sem dúvida. Vamos pegar... Esse primeiro, assim, vamos dizer que é a sua estreia aqui no podcast, foi mais assim, pra falar mais da sua carreira mesmo, dos trabalhos e tal, aí depois a gente pode pegar outros assuntos mais amplos, ampliar coisas. Só de piloto. Pois é, exatamente. É isso. Mas agradeço. só pra encerrar aqui, último jabá aí, onde o pessoal, fala mais um pouco aí, onde o pessoal consegue te encontrar, solta aí o que for, onde o pessoal consegue assistir seus trabalhos, enfim. Assistir e ler também, né? Eu tô em todas as redes sociais, eu não costumo adicionar mais ninguém, principalmente quem eu não conheço, porque tive experiências muito ruins. Também não faço, também não dá. São muito difíceis ultimamente, né? Mas estou nas redes sociais, e quem quiser acompanhar, eu tenho o Medium, né? Felipe M Guerra no Medium, tenho o blog, filmespradoides.blogspot, tenho o canal do YouTube, que eu não chamo de canal, mas tem lá, procura Felipe M Guerra, tem um caralhado de vídeos. E basicamente isso, você procurar Felipe M Guerra, tem que sempre botar o M ponto, porque tem muito Felipe Guerra no mundo, tem até uma cidade no Rio Grande do Norte chamada Felipe Guerra. Ah, é? É. Procure Felipe M Guerra no Google, que aparece muito material, coisas que eu já escrevi, entrevistas que eu já dei, vídeos, tem tudo. Acho que eu tenho até uma obra bem vasta, para ser um cara tão vindo do lugar nenhum, entendeu? Tenho muito orgulho de tudo construir, sem dinheiro, até por isso, por ter sido sem dinheiro. E gostaria de agradecer pelo espaço que tu deu, Edmitte, porque falamos bastante mesmo, e é sempre bom conversar com gente que eu sei que trabalha, entende a mesma, eu dei várias entrevistas já sobre, entrei em pânico aí nessa ressurreição do filme, e às vezes é difícil explicar para o pessoal mais novo, como é que era, filmar em VHS, parece que você está falando grego, porque a pessoa não pegou essa época, é difícil você falar de uma época que não tinha YouTube, não tinha rede social, mas você sabe, então você já está mais preparado para a gente conversar sobre essas coisas. Fiquei muito feliz com essa conversa. Foi muito bacana, foi muito bacana mesmo, Felipe, a gente está tentando há um bom tempo gravar aqui, mas finalmente saiu, desencantou a coisa, e vai voltar, vai voltar aqui no canal sim, com certeza, vamos pensar em outras pautas. Sensacional. Pessoal, com certeza gostou, lembre de dar um like aí para a gente, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, e clica no sininho de notificação também, para você receber os avisos dos programas novos aqui, que a gente tem toda semana, e a gente gosta disso, é isso que a gente gosta de fazer, falar sem freio mesmo, sem limite, falar sobre coisa que a gente gosta, que a gente ama, e vamos continuar fazendo. Apesar do pessoal, a gente não vai conseguir estourar a audiência, não consegue, porque a gente é muito específico, mas quem assiste, quem segue a gente, a gente fica muito feliz por isso, e tenho a certeza que a gente está feliz por produzir isso. É muito desgastante você ficar falando sobre o que você não gosta o dia inteiro, então é bom você falar sobre assuntos que você gosta, e assuntos positivos, então, por que não? Pois é, exatamente. É isso, valeu Felipe, brigadão. Valeu. Abraço. Pessoal, valeu, e até a próxima. Até. Até.